Boa tarde, nós vamos retomar a nossa reunião pública ordinária, a 47ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo que apregou o próximo item da pauta. Item 8, processo 48.500.0082.92.2022, de distrito 38. Assunto, estabelecimento da receita de venda de energia elétrica das centrais de geração núcleoelétricas. UTN, Zangra 1 e 2, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Diretor relator, Elvio Guerra. De acordo com o disposto no artigo 11 da lei 2.111 de 2009, o pagamento decorrente de geração da energia das usinas Zangra 1 e Zangra 2 deve ser rateado entre todas as concessionárias, permissionárias ou autorizadas de serviço público de distribuição no sistema interligado nacional, sim, e sua receita decorre de tarifa calculada e homologada anualmente pela ANEL. A metodologia de cálculo da receita fixa da energia elétrica das centrais de geração núcleoelétricas, Zangra 1 e 2, foi aprovada pela resolução normativa número 1003, de 1º de fevereiro de 2022, estabelecida no submódulo 6.7 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET. Em 14 de dezembro de 2021, por meio da resolução homologatória número 3002, a ANEL estabeleceu a tarifa e a receita fixa dessas duas centrais geradoras. Em 25 de outubro de 2022, a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, solicitou informações para subsidiar o processo de reajuste tarifário da eletronuclear, que definirá a tarifa a ser aplicada em 2023, o que foi atendido pela eletronuclear em 31 de outubro e 5 de dezembro de 2022. Em 25 de outubro de 2022, a SGT solicitou informação ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, acerca do valor da contribuição associativa paga à ONS pelas centrais geradoras, o que foi respondido em 16 de novembro de 2022. Em 16 de novembro, nessa mesma data, na 45ª sessão do sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 6 de dezembro de 2022, por meio da resolução homologatória 3.148, foi estabelecido um montante de energia dessas duas centrais a ser alocado para as distribuidoras cotistas em 2023. Em 8 de dezembro de 2022, por meio de nota técnica 226, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF encaminhou os valores validados de faturamento e de pagamentos realizados pela eletronuclear quanto à aquisição de combustível nuclear desde o processo tarifário de 2021. Com base nas informações complementares apresentadas, retificou esses valores em 13 de dezembro de 2022, aqui significa, em outras palavras, hoje, por meio do memorando 351. Em 12 de dezembro de 2022, por meio da nota técnica 234, a SGT apresentou o cálculo da tarifa e da receita fixa das centrais de geração ANGRA 1 e NOE 2, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. É o relatório, procurador Luiz Eduardo. Senhores diretores, a procuradoria não se manifestou para o meio de parecer nesse processo. Bom, então nós estamos tratando aqui do reajuste tarifário anual, a receita fixa e a receita fixa das centrais ANGRA 1 e 2, e isso é obtido pela soma das parcelas A, B e da parcela de ajuste de spend com PIS, COFINS. Para deixar o processo um pouco mais claro, para a apresentação dos números que foram utilizados para nós chegarmos a essa proposta, eu solicitei uma apresentação técnica que será feita pela SGT. Então, por favor, André Neves, que é quase meu parente. Boa tarde, doutor Elf, falar todo esse processo e mais componentes da mesa e a todos que acompanham essa reunião. Meu nome é André Neves, trabalho na superintendência de gestão tarifária e farei uma apresentação sobre o processo de reajuste da tarifa de ANGRA 1 e 2 para 2023, o que também considera nosso processo o reajuste da receita fixa dessas usinas. Bom, então a composição da receita fixa de ANGRA, que tem que ser definida para calcular a tarifa, ela é composta pela parcela B, que é destinada à cobertura dos custos operacionais e à remuneração dos investimentos, composta pelos itens da parcela A, que são aqueles custos que a empresa não tem gestão ou pouca gestão sobre esses custos, que é o custo combustível. A parcela é destinada à composição do fundo financeiro para o processo de descomissionamento no final da vida útil dessas usinas, ANGRA 1 e ANGRA 2, e os custos com transporte em cargos setoriais. Aqui é considerada também uma parcela de ajuste, onde se apura a diferença entre a cobertura tarifária concedida no último processo e os valores realizados ao longo de 2022, mas a parcela é de piso cofins. Nesse gráfico aqui apresentamos qual é o impacto da variação da parcela B e dos demais componentes da parcela A no reajuste da receita. Então, a parcela B tem uma variação de 5,9%, que é o IPCA acumulado nos últimos 12 meses, o que contribui no reajuste da receita com 2,96%. Já a cobertura do custo econômico previsto para 2023 tem uma variação de 24,19%, e essa cobertura é definida por base na programação das indústrias nucleares do Brasil de faturamento das recargas de combustível a serem realizadas em 2023, e isso, então, tem um impacto no reajuste da receita de 5,89%. O fundo de descomissionamento tem um impacto de 0,71%. Aqui o custo em dólar não tem alteração, então, o efeito é basicamente a variação do dólar em relação ao que foi considerado no processo anterior. O impacto do custo com o transporte é de 0,75%. Aqui o impacto decorre das tarifas homologadas pela ANEL, e os encargos setoriais teve uma leve redução com impacto de 0,27%. Com isso, a parcela A mais a parcela B tem um impacto no reajuste de 10,04%, mas a parcela que tem mais impacto nesse processo aqui neste ano é a parcela referente à parcela de ajuste. Então, a SFF validou pagamentos ao longo de 2022 de R$ 672 milhões e identificou que há pagamentos efetuados às competências de outubro e novembro de 2021, que totaliza R$ 177 milhões, sendo que, pelo PRORET, essas competências não entrariam nesse processo, não fariam parte desse processo, pois já deveriam ter se tratado no processo anterior. Então, seguindo o PRORET, a SGT fez o cálculo não considerando esse valor, e com isso o resultado chega a uma redução de 4,66% da tarifa. Mas, se considerar a incorporação dessa parcela de R$ 177 milhões que foi paga em 2021 na apuração da parcela de ajuste, isso contribui para que a tarifa tenha uma redução de 0,47%. Então, aqui, os resultados vão ser apresentados aqui, então, estão considerando, conforme a recomendação do relator, a incorporação desse pagamento de R$ 177 milhões, uma vez que esse pagamento foi validado pela SFF, que confirmou que ele não foi considerado no ano anterior. Com isso, a parcela de ajuste total é de aproximadamente R$ 428 milhões negativo, e esse montante praticamente anula o efeito da parcela A e a parcela B. Com isso, a receita fixa, então, para 2023 passa de R$ 4,672 milhões para R$ 4,662 milhões, R$ 203.616,90, sendo que a parcela B corresponde a 53% dessa receita, e o custo econômico combustível é a segunda parcela com maior representatividade, com a participação de aproximadamente 30% dessa receita. Com base, então, nessa receita e no montante alocado para distribuidoras cotistas, que foi aprovado na semana passada, tem-se, então, que a tarifa que está em vigor de R$ 349,15 por megawatt-hora passa para R$ 347,50 por megawatt-hora, o que representa uma redução de 0,47% na tarifa que está em vigor para o ano 2023. Então, esses são os principais pontos do processo e aqui eu finalizo a minha apresentação. Obrigado. Obrigado, André. Também agradeço a equipe, mais uma vez, a equipe da SGT, e aqui é representada pelo superintendente Davi e sua equipe. Eu vou dispensar aqui a leitura da fundamentação, mas apenas fazer referência aqui a esse ponto importante que André fez referência, de acordo com o submódulo 6.7 no ProRet, a parcela B definida no último processo tarifário, deve ser atualizada pelo IPCA, e com isso, o seu valor de 2023 é de R$ 2,485,435,649,53, e essa parcela é destinada à cobertura dos custos operacionais, da remuneração de capital e da cota de reintegração regulatória. André, só vou pedir para você colocar aquele slide que está a parcela B. Então, aqui a parcela B que tem um impacto aí de... 2,96% no total dessa revisão que estamos fazendo agora. E a parcela de ajuste, que é talvez uma das mais relevantes, correspondendo a menos R$ 428 milhões de reais, aproximadamente. Vou pegar aqui um outro ponto. Então, a receita fixa dessas duas usinas, Angra 1 e 2, para o ano de 2023, corresponde a R$ 4,662,203,616. Então, são esses os números. A tarifa, então, ela passa para R$ 347,50 por megawatt-hora, o que representa um reajuste na tarifa de menos 0,47%. Então, aqui estamos com uma redução da tarifa, o que impacta lá nas cotas das distribuidoras, que recebe energia de Angra 1 e 2. Vou passar ao dispositivo. Pelo exposto, considerando o que consta no processo 48.500.0082.92.2022.38, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme o minuto anexo, para aprovação da receita fixa de R$ 4,662,203.616,90, para o ano de 2023, o que resulta na tarifa de R$ 347,50 por megawatt-hora. É o voto em discussão. Para mim, tudo é meio novo, mas essa parte dessa parcela de ajuste, eu nunca tinha me dado muita conta. Mas o que eu entendi, então, R$ 177 milhões referente a combustível foram, no passado, faturados e cobrados do consumidor a maior, é isso? E aí, por isso, a gente agora está ajustando? É isso? A SFF, na validação dos pagamentos realizados, a eletrônica apresentou que ela efetou pagamento, pagamentos de competência outubro e novembro de 2021, e que ela não tinha apresentado no processo passado. Então, esse valor, ele foi pago, mas não foi considerado. Então, ele está sendo considerado aqui para fazer a compensação referente que ela recebeu a cobertura, e daí, agora, esse valor está entrando para fazer o ajuste do valor que foi concedido. É, o valor correspondente a R$ 177, aproximadamente R$ 177 milhões, só que ela não foi considerada no reajuste anterior. No reajuste anterior, no reajuste de 2021. Então, isso que eu não estou entendendo, não foi considerado? Então, na parcela de ajuste, somando todos os valores que foram validados pela SFF, foi em 2022, mais esse R$ 177 milhões de 2021, a soma desse valor é inferior à cobertura recebida, agora em 2022. Aí, fazendo a somatória dessas parcelas, dá uma diferença negativa de R$ 428 milhões a ser devolvido para o consumidor. Então, assim, no fundo, o valor é inferior à cobertura recebida. Inferior à cobertura recebida. A salvação dos valores pagos são inferiores à cobertura. Tá bom, entendi. Obrigada. Superintendente Davi, queria fazer alguma observação? É porque na cobertura tarifária, você dá uma previsão para que a distribuidora, para que a geradora, a Angra, compre combustível nuclear, com base em uma previsão de compra de combustível. Isso entra na cobertura tarifária. Só que quando ela compra menos, ela tem que devolver esse recurso. Então, ela está devolvendo o recurso de 22, mas está pagando, recebendo a diferença do de 21. Se fosse considerado só o de 22 e desprezasse esse de 21, aí o efeito seria de menos 4 na tarifa. Então, ao considerar esses R$ 177 milhões de 21, é que ele ficou próximo de 0, 0,47 negativo. Ficou claro. Ficou assim. É porque, a rigor, esses R$ 177 milhões, é que fica também importante aclarecer isso, porque ele não foi considerado no reajuste anterior e nós estamos considerando e validando agora. Porque a SFF, como foi explicado pelo André, esse valor não tinha sido considerado e agora ele está sendo considerado. R$ 177 milhões, aproximadamente. A história considerada é engraçada, porque, no fundo, a expectativa considerava um custo de combustível que se verificou a menor, é isso? O que entrou na cobertura da tarifa. É que se verificou a menor. Então, a diferença seria até um pouco maior, mas como nós estamos considerando os R$ 177 milhões, que é compra efetiva, então ele acabou saindo dos menos 4, que seria se nós não considerássemos, e passou para menos 0,47. Está bom. Então, na verdade, é um ajuste naquilo que não tinha sido considerado antes, que foi efetivamente pago, e a diferença entre o que foi pago e o que, de fato, foi comprado. Em votação. Eu acompanho. Eu voto com o relator. Então, por unanimidade, a diretoria da ANEL decidiu, pela emissão de resolução homologatória, para aprovação da receita fixa de R$ 4,662,203,616,90, para o ano de 2023, o que resulta na tarifa de R$ 347,50,00, por megawatt-hora. E aqui eu vou incluir, que é claro, esse ajuste é na receita fixa das usinas Angra 1 e Angra 2, depois eu vou pedir para fazer só esse ajuste, para fazer referência no dispositivo. Eu solicito que o secretário-geral Carlos Eduardo pregou o próximo item, por favor. Item 9, processo 48.500.007804, 2022, dígito 49. Assunto. Orçamento anual da conta de desenvolvimento energético, CDE, de 2023. Diretora relatora, Agnes Costa. Desculpa, gente, vou repetir. Trata-se da proposta de abertura de consulta pública com vistas ao escrutínio e participação da sociedade sobre a proposta do orçamento da CDE de 2023. E a definição das cotas provisórias anuais de CDE-uso a serem recolhidas pelas concessionárias de distribuição a partir de janeiro de 2023 até a aprovação definitiva do orçamento. Como o tema é denso, com muitas particularidades, eu solicitei... Eu vou ler aqui o relatório, eu acho, antes e depois eu vou solicitar a apresentação da área técnica. Então, a Lei 10.438 de 2002 criou a CDE, Fundo Setorial, com o objetivo de prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro. A CDE possui como principal fonte de receita as cotas anuais pagas pelos agentes que suprem a energia ao consumidor final, mediante encargo tarifário incluídos nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão TUSH e distribuição TUSH, denominada CDE-uso. A partir da medida provisória 579 de 2012, convertida na Lei 12.783 de 13, as fontes e os usos da CDE foram ampliados, passando a prever possibilidade de receber recursos do Tesouro Nacional e assumir despesas e recursos antes consignados à Reserva Global de Reversão e RGR e a conta de consumo de combustível CCC. Outras mudanças foram introduzidas pelas Leis 13.299 e 13.360, ambas de 2016, com destaque para alteração do gestor financeiro, revogações de objetivos e criação de novos subsídios, além da definição de um novo critério de rateio do encargo tarifário, com o estabelecimento de um período de transição até 2030, para eliminar as diferenças de custos entre as regiões, introduzir a diferenciação entre os níveis de tensão de atendimento ao consumidor. Nesse contexto, a partir de 1º de maio de 2017, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica assumiu a gestão financeira do Fundo Setorial em substituição às centrais elétricas brasileiras S.A. Eletrobras. O Decreto 9.022 de 2017 regulamentou a CDE com base nas alterações legislativas recentes. Por sua vez, o submódulo 5.2 dos procedimentos de regulação tarifária PRORETE definiu os procedimentos relativos à aprovação do orçamento e das cotas anuais pela ANEL e a gestão econômica e financeira pela CCE. Agora, vou elencar várias outras alterações legais supervenentes. Por meio da medida provisória 9.8 de 2020, posteriormente convertida na Lei 14.120 de 2021, foram incluídos e alterados diversos dispositivos relacionados às contas setoriais, com especial reflexo no orçamento e cotas da CDE, destacando-se as seguintes leis. Lei 991 de 2000, que trata de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética, inserida a previsão de transferência de recursos não comprometidos com projetos contratados ou iniciados à CDE em favor da modicidade tarifária em 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025. Só para lembrar, essa lei foi, digamos assim, uma solução ou uma busca de alívio tarifário com a pandemia. Então, todos os tipos de recursos setoriais que foi possível levantar, participou bastante dessa discussão na época também, a gente fez esse esforço no Poder Executivo, e aqui houve ainda um olhar para as distribuidoras do Norte, em especial, que passavam ainda por o momento pós-privatização. A Lei 991 de 2000, que trata dos investimentos... Ah, isso já foi. A Lei 5655 de 71, que trata da remuneração legal dos investimentos dos concessionários de serviços públicos de energia elétrica, consignada à destinação de recursos da RGR para provimento de dispêndios da CDE e para o pagamento do valor não depreciado de ativos de distribuição de energia elétrica classificados como sobras físicas. Além disso, possibilitou a destinação desses recursos para cobertura de parcela ou totalidade dos valores não depreciados dos ativos de distribuição contabilizados no ativo imobilizado em curso, AIC. A Lei 10.438 de 2002, que, dentre outros temas, dispõe sobre a CDE, definiu que, a partir de 1º de janeiro de 2021, o custo do encargo tarifário por megawatt-hora das cotas anuais da CDE deveria ser igual para os agentes localizados nos estados de uma mesma região geográfica. Com isso, os consumidores dos estados de Acre e Rondônia passaram a ter o mesmo critério de rateio da CDE que os demais consumidores da região norte. A Lei 12.111 de 2009, que vessa sobre serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, alterou, então, a diretriz de cálculo do custo médio de potência e energia comercializadas no ambiente de contratação regulada, a CR Médio, com inclusão gradativa dos custos de transmissão e de encargos setoriais utilizados para fins de apuração dos reembolsos da CCC e repasse tarifário dos custos de compra de energia das concessionárias beneficiárias. A Lei 9.427 de 1996, que disciplina o regime de concessões de serviços públicos de energia elétrica, estabeleceu que os empreendimentos com base em fonte solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada possuem direito ao desconto na TURG e TURG. A Lei, então, 14.120 de 2021, limitou esses descontos para os empreendimentos que solicitem a otorga no prazo de 12 meses, contada a partir de sua publicação, desde que todas as unidades geradoras entrem em operação comercial no prazo de 48 meses, contada a data da otorga. E depois, então, em 2021 e 2022, houve novas alterações legislativas que afetaram a CDE, então, também foram aprovadas outras alterações legais que ampliaram destinação e fontes de recurso para a CDE, dos quais destaco a seguir. Então, a Lei 14.146 de 2021, ampliou o repasso de recursos da CCC às concessionárias que atendem sistemas isolados para fins de modicidade tarifária dessas localidades, com vistas a permitir melhor equilíbrio financeiro para as concessões privatizadas nos termos da 12.783 de 2013, foi ampliado o repasso de custos decorrentes da sobrecontratação involuntária para os concessionários de distribuição do Amazonas e Amapá, flexibilizados os parâmetros de perdas regulatórias para a concessionária do Amapá e afastar a dedução do ACR médio na definição do reembolso mensal para os concessionários do Amapá e Pará. A Lei 14.182 de 2021, consignou repasse de recursos para a CDE decorrente da privatização da Eletrobras, com o objetivo de compensar as distribuidoras com contratos no ambiente de contratação regulada da CR, que sejam afetados pela descotização dos contratos do Grupo Eletrobras. Isso a gente estava vendo hoje nos processos tarifários, um pouco esse efeito também. A Lei 14.203 de 2021, alterou a orientação para a inscrição de beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica, TSE, passando a prever a inscrição automática de unidades consumidoras. A Lei 14.299 de 2022, instituiu subvenção econômica a ser paga com recursos da CDE às concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica de pequeno porte, de modo que as tarifas aplicáveis às concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica com mercado próprio anual inferior a 350 GWh, não poderão ser superiores às tarifas da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica de área adjacente e com mercado próprio anual superior a 700 GWh, localizada na mesma unidade federativa. E a Lei 14.300 de 2022, que criou o marco legal da micro e mini geração distribuída, o sistema de compensação de energia elétrica e o programa de energia renovável social, entre outras providências, com repercussões de novas despesas a serem cobertas pela CDE a partir do ano de 1923, em decorrência do benefício concedido às unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica existentes entre distribuidoras de energia elétrica com mercado inferior a 700 GWh por ano e entrantes após 6 de janeiro de 1923. Em 14 de outubro de 2022, a CCA encaminhou a proposta de orçamento da CDE, considerando informações fornecidas pela ANEL, Ministério de Minas e Energia, Operador Nacional, Sistema Elétrico, Eletrobras e Empresas de Pesquisa Energética. Na sessão de sorteio público-ordinado de número 36 de 22, realizada em 3 de outubro de 22, o processo foi distribuído à relatoria do diretor substituto, Francisco Bássio Almeida, em 16 de novembro de 22, em razão do encerramento do mandato do diretor substituto, o processo foi transferido à relatoria do diretor substituto, Alessandro da Fonseca Cantarino, por meio da nota técnica número 215 SGT-SRG-SFF-SRD-ANEL, de 28 de novembro de 22, as superintendências de gestão tarifária, de regulação de serviços da geração, de fiscalização econômica e financeira, de regulação de serviços de distribuição, consolidar a previsão do orçamento de 23 da CDE, a ser submetido à consulta pública e recomendar a definição provisória das cotas anuais de CDE-uso a serem recolhidas a partir de janeiro de 23, até a aprovação definitiva do orçamento. Na sessão de sorteio público-ordinado número 48 de 2022, realizada em 5 de dezembro de 22, o processo foi distribuído à minha relatoria, é o relatório. Então, vem que o histórico antecedeu a minha chegada aqui, mas, então, vou passar o pedido, a área técnica, que faça uma apresentação, por favor. Antes da apresentação técnica, diretora Agnes, nós vamos ouvir a procuradoria. Desculpa. Senhores diretores, muito obrigado. Pene Alex, esse tema, enfim, todo ano, é igual a carnaval, todo ano a ANEL tem que deliberar a aprovação do orçamento. Infelizmente, nos anos de 2015 e 2019, houve alguma judicialização, sendo que a judicialização do ano de 2019 teve um desfecho um tanto diferente. doutor, a ANEL conseguiu suspender a liminar que houvera sido deferida em favor da Abrace para desonerar os seus associados, o que terminava por imputar mais custos aos demais consumidores. E esse assunto a procuradoria acompanhará com bastante atenção para evitar que esse tipo de demanda venha a ter liminares deferidas. Só uma observação aqui, que o Alex é o irmão, tá? É verdade, é verdade. Me confundi que o Alex retornou para a ANEL agora recentemente, grande André, que inclusive me deu dicas excelentes há um tempo atrás sobre Berlim. Obrigada, obrigada, André. Boa tarde a todos. André Fael, da SGT. Eu venho aqui apresentar, então, o orçamento, os principais números, né? Quanto à proposta do orçamento da CDE para 2023. Lembrando, então, que esse é um processo que passa pelas mãos de várias áreas da ANEL, não só a SGT, tem a SFF, a SRG, principalmente, no apoio também. E SCG, SAF, inclusive, SRD, todos envolvidos. E, mais que isso, se não bastar de todas as áreas, a gente trabalha em cima de um estudo, de uma proposta de orçamento apresentada pela CCE, também um trabalho bem rigoroso deles. E, certamente, para agregar mais confiança na instrução pessoal desse processo inaugural da doutora Agnes, né? Eu tenho o privilégio aqui e responsabilidade de apresentar essa apresentação técnica. É um processo de consulta pública, então, que vai ser submetido e receber contribuições da sociedade, dos diversos agentes, nos próximos dias. Vamos lá. O contexto da CDE já foi bem abordado no relatório, foi criado na Lei 10.438. Enfim, hoje, com todas essas mudanças que foram relatadas, é o principal instrumento de gestão de subsídios no setor elétrico brasileiro. As alterações mais recentes, os pontos destacados em vermelho, acho que, se eu conseguir abordar eles e ficar claro como eles estão afetando ainda o orçamento nesse ano, eu já estarei feliz com a apresentação. O primeiro ponto é o prazo de desconto de fontes incentivadas e como estão evoluindo os subsídios para essas fontes, seja na geração ou na carga. Como os aportes da privatização da Eletrobras afetam o orçamento. Lembrando que a gente, na ANEL, regulamentou o tema na CP34, encerrada agora no mês de novembro. Então, a gente está dando uma visibilidade no próprio orçamento da CDE. Vai ter um slide específico sobre isso. O cadastro automático de tarifa social, que veio da Lei 14.203, que já no ano passado também fez um aumento significativo na previsão de subsídios para o baixa renda, ainda afeta, e, claro, a gente vai abordar esse tema. E, por último, a indisaca é o subsídio da GD, da Lei 14.300, que é uma CP que está em aberto, em discussão, em regulamento. Então, o que vai ser apresentado aqui reflete aquilo que foi proposto pelas áreas técnicas, em discussão. Enfim, esses quatro pontos principais aí e vamos na sequência. Antes disso, uma limitação de escopo. Aqui é mais a questão de trazer o que está em discussão, é o orçamento da CDE. Lembrando que o orçamento trata-se de um conjunto de despesas anuais versus as receitas para fazer em frente a isso. Basicamente, as despesas se tratam dos subsídios, que a CDE cobre. E, do lado das receitas, tem várias destinações legais, mas os principais aqui são as cotas anuais, seja a CDE Uso, que é conhecida já de todo esse fluxo desde a sua criação, que era conhecida como as cotas anuais da CDE, que agora a gente identifica como CDE Uso, porque são cobradas pela tarifa de uso, sistema de distribuição ou transmissão. E também agora teremos as cotas anuais da CDE GD, que se trata, é diferenciada, porque tem um foco, um destino específico para os consumidores cativos. Então, a destinação para a tarifa de energia. Nas receitas, também a gente vai ver os aportes da Eletrobras e a todas as demais UBP, multas, as sobras de PID, RGR, eventuais aportes de tesouro, que não é o caso neste ano. E lembrando, então, que o orçamento, ele segue um rito, que a gente recebe uma proposta da CCE, que levanta informação com diversos agentes do setor, seja a IPE, Ministério, próprio ANEL, apresenta essa proposta de orçamento, a ANEL faz uma análise preliminar, submete à consulta pública e, ao final, então, com as contribuições, se propõem as cotas em definitivo e a aprovação do orçamento. Então, essa limitação de escopo prevê que a gente não aborda aqui CDE contra a COVID, CDE contra a escassez, a gente até prefere falar de encargo contra a COVID, encargo contra a escassez. Eles têm uma natureza totalmente distinta, não se trata de um subsídio, mas sim um deslocamento temporal de custos, os empréstimos que foram feitos. Então, eles têm uma gestão, inclusive, independente na CCE, contra as correntes específicas, não transito pela conta da CDE principal, vamos dizer, ordinária, que é o escopo desse processo. Entrando, então, as questões, as alterações mais relevantes, primeiro ponto, a CDE Eletrobras. A proposta que foi aprovada no reglamento é que a gente dá visibilidade no orçamento anual, porque reflete uma política pública de compensação aos consumidores cativos, pela descotização das usinas do grupo Eletrobras. Então, tem uma natureza de um subsídio, e isso vai se observar até 2047. Tem um fluxo todo definido pelo CNPE, desses aportes, e, para o ano de 2023, o valor previsto de aporte é de 618 milhões. Esse aporte deve ocorrer em torno do mês de abril, com repasse às distribuidoras, até o mês de maio. Então, os valores que forem aportados serão totalmente destinados às distribuidoras. Então, é um recurso que só transita pela conta, tem valores idênticos, de entradas e saídas. E, com valores idênticos, então, não vai afetar as cotas da CDE uso. Que a gente vai apresentar na sequência. Um detalhe, que, como é um subsídio às distribuidoras, com benefício final aos consumidores cativos, nos processos tarifários, trata de um encargo tarifário negativo. Esse subsídio a gente identificou como CDE Eletrobras, nos processos tarifários, e ele entra como um recurso que reduz tarifa. No entanto, para 2023, dado que, no aporte inicial ocorrido em 2022, conforme fluxo definido pelo CNPE, o aporte em 2022 foi da ordem de 5,2 bilhões, ocorrido lá em julho. Então, o que a gente espera para esse ano, dado que a gente está reduzindo o aporte para 618 milhões apenas, quase 10% do valor do aporte inicial, já se espera um impacto tarifário em 2023, devido a esse movimento, da ordem de 2,2%. E isso é específico para consumidores, no caso, 2,2% de baixa tensão cativos. Mas é um impacto tarifário que deve ocorrer em todos os consumidores cativos das distribuidoras. CDE-Eletrobras eram essas considerações. CDE-GD é um efeito também na TE como o da CDE-Eletrobras, por ser efeito aos cativos. É um, como eu falei lá no início, está em discussão ainda na CP50 quanto aos aspectos econômicos, aspectos tarifários. E é um recurso da CDE que visa compensar perdas de receitas distribuidoras associadas ao sistema de compensação de energia elétrica, sejam das pequenas distribuidores ou novos entrantes das concessionárias de maior porte. Novos entrantes a partir de janeiro de 2023, isso é o que está previsto no regulamento proposto e na legislação atual. O valor também no orçamento oral, a gente dá a visibilidade aqui no orçamento como um todo, movimentação de recursos com valores equivalentes de entrada, como de entrada seriam cotas, CDE-EGD, e de saída que seriam os subsídios. Os subsídios, se a gente lembrar da proposta do regulamento da CDE-EGD, lá teve uma previsão da ordem de 1,4 bilhões para o ano de 2023. No entanto, analisando o fluxo real de desembolso da CDE, com a proposta do regulamento, a gente não chega a ter a necessidade de fazer o pagamento integral desse valor estimado para o ano de 2023. O estimado corresponde ao desconto que será praticado a todos os consumidores, ou prosumidores. No entanto, as distribuidoras só terão acesso a esse recurso em parcelas a partir do processo tarifário de cada concessionário. E, a partir desse processo, eles recebem 12 parcelas. Então, tem um deslocamento temporal entre o efetivo subsídio aos consumidores, aos beneficiários, e ao repasse para os distribuidores. Então, parte desse 1,4 bilhões previsto para 2023 deve afetar o caixa da CDE só em 2024. Já foi citado que se trata de uma arrecadação quanto aos consumidores cativos. é um benefício de perda de receita, mas quem deve pagar isso são os consumidores cativos, assim está previsto em lei. Então, é uma CDE-GD que tem destinação na TE, diferente da CDE ordinária, CDE-Uso. E, como falei no início, como são valores equivalentes no orçamento de receitas e despesas, não afeta também a CDE-Uso. Aqui, dando uma visão geral agora do que se trata o orçamento anual da CDE, os dois itens abaixo são itens novos que não apareciam, então, nos processos do orçamento da CDE, que são o caso da CDE-Eletrobras. A gente vê entradas, as despesas, é o subsídio que vai ser concedido, ou os pagamentos para as distribuidoras, compensar, desculpa, a CDE, para compensar as distribuidoras pela descotização e em benefício dos consumidores. E, do outro lado, a gente tem o aporte da Eletrobras, valores idênticos. O subsídio da AGD, que quem faz frente a ele são as cotas da CDE-GD. Ambos são destinados a uma componente tarifária, tarifa de energia. Ou seja, afetam apenas cativos. E, lembrando, o encargo da CDE-Eletrobras tem um efeito negativo. Um sinal, ele é um subsídio às distribuidoras. E, são movimentos iguais diante de despesas e receitas. E, daí, sobra para a gente avaliar o que seria o orçamento anual ordinário, vamos dizer assim, que teriam todas aquelas despesas já conhecidas. Universalização, todas aquelas listadas, os subsídios de descontos tarifários. E, para fazer frente a essas despesas, são previstas as receitas de UBP, multas, recursos RGR. Ou seja, deduzindo daquelas despesas totais no quadro azul, aquelas receitas de UBP, multas, recursos RGR, entre outras ali. Por diferença, a gente identifica a necessidade de arrecadação junto aos consumidores das cotas CDE-Uso. Que repercute, então, cotas de obrigação de pagamento de distribuidoras, transmissoras, permissionárias. E que repercute no encargo CDE-NATUSG ou NATUSG repasse aos consumidores. Entrando nos números, a gente vê aqui o destaque principal. Olhando de uma visão global o movimento que a gente percebe de 22 para essa proposta de 23. Primeiro, eu faço um exercício. Olhando lá no final, lembrando que em 2022, lá sob a relatoria do diretor Elvio, CDE-Eletrobras ainda não estava definido o tratamento. Mas se a gente fizer o exercício e dado que entrou esse recurso, esse recurso movimentou na CDE, a gente pode enxergar uma redução do orçamento total da CDE, da ordem de 37 bilhões para 33 bilhões. É uma redução de 10% de movimentação de recursos. mas isso não necessariamente diz alguma coisa. Pode dizer que alguém está recebendo menos subsídio, de repente. Alguém vai pagar mais, pode ser uma visão. E é o caso aqui, porque o movimento principal é uma redução de subsídio que vai aos cativos, que são associados aos aportes da Eletrobras. Então, esse é um movimento que a gente enxerga com maior clareza. Quanto aos outros movimentos, antes, a subsidia da CDE-GD, está estimada em 702 milhões, também está destacada na parte mais inferior. Mas daí eu prefiro me restringir ao que já era conhecido, a CDE-Uso. E aqui a gente vê um movimento de orçamento da CDE-Uso, ele está estável, está variando 12 milhões aqui na proposta. Eram 32 bilhões de reais se movimentar na CDE associada à CDE-Uso, CDE-Uso, CDE-Uso é ordinário. E quais os principais movimentos aqui? A gente vê a tarifa social baixa renda. Lembrando, no ano passado, a gente já viu o primeiro movimento por conta do cadastro automático, que teve um aumento de quase 2 bilhões por conta da previsão do cadastro automático. Esse ano, a proposta segue o mesmo patamar. Lembrando, o valor de 22, certamente, nos demonstrativos da execução financeira da CCE, a gente não chegou ao valor de 5,4 bilhões, por isso a gente vai identificar depois se tem um saldo até disponível ao final do exercício. Então, o tarifa social chega a 5,5 bi, valores semelhantes ao proposto no orçamento do ano passado, mas, ainda assim, ele reflete o aumento do número de famílias beneficiadas por esses descontos. Universalização tem uma variação significativa, mas aqui é um reflexo da política, é definido pelo Ministério esse valor, eles passam até por uma consulta pública para definir o valor a ser destinado pela CDE ao Luz para Todos e ao Programa Mais Luz Amazônia. CCC dos sistemas isolados. A gente vê uma redução, a redução até, se a gente olhar para o custo total de geração de sistemas isolados, que é o núcleo dos custos lá da CCC, a gente vê até uma redução maior que isso. Dois itens principais, um, níveis de preço de combustíveis um pouco abaixo daquilo que a gente estava enxergando no ano anterior, que a gente estava lá discutindo logo após o início da guerra da Ucrânia. Então, a gente estava com níveis de preço de combustível bem acima. E outro elemento que ajuda a segurar o aumento da CCC é o fato de ter aumentado consideravelmente o ACR médio, que é a participação que os próprios consumidores dos sistemas isolados têm quanto ao pagamento dessa energia. Então, teve um aumento da ordem, foram de R$ 274,00, se não me engano, para R$ 300,00, quase R$ 350,00, e certamente se visualizou isso também nos aumentos dos processos do norte, que foram deliberados nesse último mês. Mais importante, e vai ser um destaque na sequência também, é descontos tarifários, seja na distribuição e transmissão. Na transmissão, fica bem evidente aqui, a gente trata essa movimentação de R$ 21,00 para R$ 23,00, está diretamente associada ao desconto de fonte incentivada, no caso, na transmissão de geração. A gente, por conta do comando legal, prevendo um prazo final para obter esse desconto, teve uma corrida, vamos dizer, uma corrida do ouro por garantir esse desconto, o número de outorgas subiu astronomicamente, e essas previsões são feitas com base nas informações de outorga e as tarifas vigentes e também as tarifas projetadas para o próximo ano. No desconto tarifário na distribuição, não fica tão evidente, mas a gente tem um movimento também do fonte incentivada aqui, em substituição à redução de descontos do rural, por exemplo, do água, esgoto e saneamento, e a gente vai ver num gráfico na sequência. Enfim, talvez um último item a destacar aqui, o CAFT da CCE, teve um aumento até considerável, mas como é conhecido, tem um reflexo dos custos de mão de pessoal, de recursos humanos, e de qualquer forma, é um item que é objeto de fiscalização até acompanhamento posterior da ANEL, a cada ano se verifica se há necessidade de devolver algum recurso. Então, em resumo, a gente vê aqui na CDEUso uma forma de movimentação global dela está estável, na hora de 32 bilhões de reais. Para o outro lado, que é a parte das receitas, que vão atender a essa necessidade de recursos, mais uma vez, a gente mostra aqui, para fechar o orçamento global, que era de 33 bilhões, considerando CDEGD e aporte Eletrobras, a gente tem o lançamento do mesmo valor aqui de 4 CDEGD, e também daí pode reduzir a análise aqui a CDEUso. se a gente olha a CDEUso, ou seja, aqueles 32 bilhões, tirando as outras fontes de recursos que estão destacadas acima, sobram a ser rateado aos consumidores cerca de 29 bilhões de reais. É uma queda de 4%, 4,1% em relação à cota anual aprovada no ano passado. O principal ponto que ajuda a segurar é um saldo previsto, um saldo que foi previsto lá em setembro, outubro, pela CCE, da ordem de 776 milhões ao final do exercício, muito associado àquilo que eu falei, o baixa renda, não ter performado como era a nossa previsão, lembrando que era a dificuldade do ano passado de a gente prever itens como baixa renda por conta de um cadastro automático, não sabia em qual momento ia ocorrer, a própria evolução de preços de combustíveis também e a relevância da CCC na CDE também indicava que a gente tinha uma dificuldade de acertar esse valor com maior precisão e outro item também era a evolução dos descontos fundos incentivados, todos muito relevantes no orçamento da CDE e ainda assim a diferença prevista é da ordem de 2,4% do orçamento global. É um valor de quase 800 milhões, é um valor alto sim, mas de forma proporcional percentual é baixo, é um erro que a gente entende aceitável de certa forma. E nesse ano, como é um recurso que teria sido arrecadado já aos consumidores, ele ajuda a reduzir a necessidade de arrecadação em 2023. Bom, vamos lá. Então, os números principais, lembrando aqui, 32 bilhões de orçamento da CDE uso, 29 bilhões das cotas CDE uso. Lá no final a gente volta neles. Só vou dar uma ênfase aqui a algum efeito desses efeitos dos últimos anos das novas leis. Esse é um quadro que foi apresentado até para o Ministério, é isso? E para a Câmara dos Deputados, que mostram aqui as movimentações decorrentes da Lei 14.203, Cadastro Automático. No ano passado, um impacto da ordem de 1,5 bilhões. A CCC e o carvão, que basicamente eram aquelas extensão dos benefícios de sobrecontratação e outras questões lá na CCC, de quase 1 bilhão. e os subsídios aqui foram incentivadas na distribuição e transmissão da ordem de 2,2 bilhões no ano passado. Então, no ano passado, o aumento de 8,2 bilhões, que representou um aumento de cota desse CDE superior a 50%, diretor, mais da metade estava associado a essas novas legislações. E isso não é muito diferente nesse ano, principalmente quanto ao subsídio da fonte incentivada que continua numa crescente. Aqui a gente mostra o subsídio na distribuição, todos eles identificados, e a gente pode ver no azul mais claro é o subsídio, é o segundo de baixo para cima, é o subsídio de fonte incentivada da carga, e em vermelho o da geração. e o azul escuro é o baixa renda, o mais abaixo. Então, a gente vê que, principalmente, o subsídio de fonte incentivada, ele vai tomando conta da redução daquele que está em laranja, a parte superior, que é aquela redução gradual de retirar descontos do rural e do irrigante. Eu vou apresentar alguns números para ficar mais evidente isso, mas esse é um movimento, a gente já saiu de, lá em 2020, a gente estava na hora de 11 bilhões, desse conjunto, esse aqui é só na distribuição, para valores de 15 bilhões. Aqui, olhando esse gráfico de subsídio tarifário na CDE 2023, visão atual, agora unindo distribuição e transmissão. Então, toda a parte de aqueles 2 bilhões e meio que estão lá na transmissão, descontos na transmissão, que são, basicamente, fonte incentivada geração, estão nesse gráfico. Então, a gente já vê em conjunto aqui, geração, fonte incentivada e consumidor, fonte incentivada, valores quase de 10 bilhões de reais destinados a essa política pública. 54% do valor dos descontos tarifários. bem superior já ao que é o baixa renda. O baixa renda já tinha ficado para trás há alguns anos. Então, e nesse ano de 22 para 23, a gente está agregando mais 2,7 bilhões. Esse ano passado já foram 2,2 bilhões, sendo mais 2,7 bilhões na previsão de fonte incentivada. por último, só uma visão geral do orçamento da CDA uso, os principais destinações, podia ter deduzido lá do gráfico inicial das despesas, mas aqui mostra que a CCC, 36%, sempre foi um, geralmente era o item principal, mas ele está colando aqui, a fonte incentivada já está chegando nas despesas com CCC, com 30% do orçamento da CDA uso. Pontos de atenção para o fechamento da CP, lembrar de todos esses números que eu falei, eles estão para debate público, então, como a gente encerra esse processo já no exercício de 23, a gente vai já saber qual é o saldo efetivo das contas setoriais da CDE, para poder identificar se é o 770, se é mais ou menos, e também eventuais indicações de restos a pagar. Quanto aos descontos de geração fonte incentivada, a gente propõe ainda reavaliar essas projeções, ano passado a gente teve a oportunidade de reavaliar, a gente conseguiu até fazer um ajuste fino, reduzir um pouco a previsão, no caso seria revisitar, identificar as autógrafas que realmente foram emitidas, fazer algum ajuste de previsão de tarifas, enfim. Tarifa social também, já em janeiro ou fevereiro, a gente já tem uma evolução da base cadastral, tem uma noção melhor para onde está indo, pode incorporar algum ajuste fino na previsão da tarifa social. Preços combustíveis, claro, sempre é um ponto que a gente monitora e se tiver algumas variações significativas, podem ser incorporadas. mais que isso, um item que sempre é debatido com as associações do setor, é resultados de fiscalizações. Aqui a gente tem a prática de considerar no orçamento apenas as fiscalizações já homologadas, aprovadas em diretoria, enfim, que tem um ato que dê suporte, não considerar previsões de fiscalização, mas a gente tem um cenário que até o fechamento da CP, a gente pode ter uma evolução, aprovação de outras fiscalizações, seja da CCC, de recursos P&D, ainda do passivo que pode ter mais aporte de recursos, então pode ter uma redução nas cotas, quem sabe. E geração distribuída, a gente falou da CDEGD, é um item que está em discussão, eventualmente podemos mudar o propósito do regulamento com as contribuições, não se sabe, mas também a gente está monitorando que existe uma real possibilidade de alguma repercussão de alteração legislativa, sabe bem disso, então a gente vai acompanhar esse item. Para finalizar, vou trazer aqui só que a gente viu lá os números principais do orçamento e das cotas totais anuais da CDE, seja da CDEUso como a da CDEGD, mas a gente precisa ratear isso, só vou mostrar rapidamente como é feito o rateio das cotas anuais entre as distribuidoras para repercutir aos consumidores, lembrando, estava lá no relatório que a gente tem uma trajetória de tarifas de referência, então para diminuir uma diferença entre a distribuição dos custos entre regiões geográficas, lá em 2016 a diferença, o Sul-Sudeste pagava 4,5 vezes a mais do que o Norte e Nordeste, em 23 já está cerca de duas vezes o valor, e também tem uma trajetória de redução do alto a tensão em comparação com o baixo a tensão, redução do alto e do médio em relação a baixo a tensão, que a gente saiu de um parâmetro igualitário em 2016, que vai evoluir, toda essa transição vai até 2030, que é um cenário definido em lei, que chega lá em 2030 para o alto a tensão pagando da ordem de um terço do valor do baixo a tensão. Então, com esses parâmetros, essas trajetórias de referência, esses pesos, e com as informações de mercado de cada distribuidora por nível de tensão e sua região geográfica, a gente faz o rateio, no caso aqui da CDA Uso, dos R$ 29 bilhões, considerando o mercado e as trajetórias de referência, chegando a um custo no quadro à direita, a gente pode identificar ali para o Sul-Sudeste, Centro-Oeste, no baixo a tensão um custo de R$ 85,98, por megawatt-hora, custo elevado, ano passado era um pouco acima disso, então, para o Sul-Sudeste é esperada uma redução, a gente teve um orçamento estável, uma queda da cota anual média total de 4%, mas aí a gente fazendo o rateio entre regiões considerando as despesas e a relação de mercado, a gente tem uma redução mais concentrada no Sul-Sudeste, como era esperado, com essa distribuição, chegando a 11,5% de redução no alto a tensão do Sul-Sudeste. Já no Norte e Nordeste a pressão é no outro sentido, eles começam a contribuir mais com a CDE, então a gente tem um aumento, ainda que mais discreto esse ano, comparado com o ano anterior, mas no baixo a tensão são aumentos indo a R$ 40,37, um aumento de R$ 2,67 por megawatt-hora, 7,1% de variação deste custo. Esse componente custo unitário é muito próximo daquilo que vai se enxergar na tarifa dele para aquela componente tarifária da CDE-Uso. Quanto à CDE-GD, a gente segue a mesma regra, só que a gente se limita ao mercado cativo. Lá na CDE-Uso está todo o mercado de livros e cativos. Aqui na CDE-GD, a gente enxerga só o mercado cativo, mas seguindo aqueles mesmos pesos entre regiões geográficas e níveis de tensão. E o rateio, então, é dos R$ 702 milhões que estão previstos e chegando a um valor de R$ 3,00 no baixa tensão no sul-sudeste-centro-oeste para esse primeiro ano. No norte e nordeste, o valor é cerca de metade conforme o nível de tensão. recapitulando e olhando aqui a questão do impacto tarifário. Impacto tarifário da CDE-Uso, o orçamento variando zero, variação da cota anual uma queda de 4,1%, devido principalmente ao aumento de outras fontes de receita que a gente viu, até o do saldo disponível ao final do exercício. A gente tem ainda um crescimento de mercado, então, mais mercado para dividir, então, já é esperado alguma redução adicional por conta do agregando mais mercado, então, dá uma redução média do custo unitário da CDE-Uso em menos 5,1%. Mas isso não diz muita coisa por conta daquela diferenciação entre níveis de tensão e regiões geográficas. A gente apresenta no gráfico ali a variação do baixo de tensão por subsistema. No norte e nordeste, em média, 0,37% de impacto tarifário e uma redução no sul-sudeste-centro-oeste da ordem de menos 0,5%. Isso no baixa tensão. Na tabela à direita, eu trago também, além desses números, trago o efeito da CDE-GD, olhando aqui para o ambiente cativo. Então, todo o impacto da CDE-Uso vai ser observado também, o impacto da CDE-Uso vai ser observado também no cativo, naquelas proporções do gráfico ao lado. CDE-GD agrega mais 0,20% no norte e nordeste e 0,45% no sul-sudeste. Então, um cativo pode esperar uma variação dessas duas componentes como está identificado. No sul-sudeste, praticamente nula a variação e no norte e nordeste, aumenta 0,57%. Esse é o efeito no cativo. Para exercício, nesse ano, a gente poderia agregar aqui também, então, o efeito da CDE-Eletrobras, de certa forma, pelo movimento da redução da disponibilidade, agregar mais 2,2%. Então, daí sim, a gente vem dentro daquela expectativa da CDE-Eletrobras que está aumentando. A gente vê aqui por conta desses movimentos. Para fechamento, como já é enunciado, a gente propõe aqui a definição de cotas provisórias até o encerramento da CP. Por que isso? Porque existe a necessidade, então, de ter recursos. A CCE precisa fazer frente a todas essas políticas públicas, então, tem recolhimentos a partir do dia 10 de janeiro. Então, as distribuidoras, com base nesses números que foram apresentados aqui, a gente fixa cotas provisórias e elas fazem o recolhimento e, assim, todos os beneficiários teriam acesso ao repasse de recursos pela CCE. Lembrando, essa proposta é apenas para a CDE-Uso, não para a CDE-GD. A CDE-GD ainda está em debate, em consulta, processo específico, mas, mais que isso, a necessidade de recursos identificada seria a partir apenas de abril, a partir dos processos tarifários de março, então, Enel, Light e CPFL, enfim, elas passariam a ter direito a receber algum recurso lá em 10 de, até início de abril. Então, daria tempo da gente debater esse assunto, confirmar se essas regras a CDE-GD podem ser aplicadas, serem confirmadas pela ANEL e, então, fixar essas cotas da CDE-GD só ao final. Lembrando que, após a CP, dado essas cotas propusórias, a gente faz um ajuste, considera aquilo que já foi recolhido pelas distribuidoras e ajusta o orçamento final, as cotas remanescentes conforme a necessidade e o que já foi recolhido. Bom, seria isso, um pouco extenso, muitos detalhes, mas agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigada, André. Queria aproveitar para agradecer, então, as equipes da SGT, da SFF e da SRG também. Assim, realmente, é muita informação para coletar e para juntar. E o que eu achei interessante, até para, na redação do voto, justamente, eu tentei abrir um pouco entre as diversas despesas, as diversas fontes e depois tratar em separado o que a CDE-GD e a CDE-Eletrobras, porque elas afetam o orçamento, mas elas não afetam o recolhimento dessas cotas agora que a gente está definindo provisoriamente. Então, vou passar a leitura do item 2.5, por favor, da fundamentação. Então, vou pular a parte da fundamentação que explica todas essas rubricas e aí vou para a parte, então, de conclusão do voto. 2.5. É um voto bem longo, como vocês podem ver. Desce, desce, desce. Então, aproveito também para agradecer os assessores da equipe que me ajudaram muito na redação desse voto. É o item 100, de verdade, pode ser, o parágrafo 100. proposta a ser submetida à consulta pública. Em síntese, a previsão do orçamento da CDE de 23 de caráter provisório resulta em um total de gastos de R$ 33,427,000,00, sendo a principal fonte de receita as cotas anuais de CDE ao uso no valor de R$ 28,983,000,00. Em relação aos valores de 22, estima-se aumento de 4,15% nas despesas totais do orçamento anual e de menos 4,09% nas cotas CDE ao uso conforme informado anteriormente. O aumento observado nas despesas totais se relaciona principalmente à inclusão das rubricas de subsídio à geração distribuída, conforme a Lei 14.300,00,00 de 2020, e dá compensação aos consumidores cativos associada à descotização de contratos de garantia física introduzida pela Lei 14.182,21, que trata da desestatização da Eletrobras. Essas duas despesas possuem fonte de recurso específica e que também integram o orçamento anual, a primeira a ser coberta com a arrecadação da CDEGD junto aos consumidores cativos, e a segunda a coberta pelos aportes anuais a serem realizados pela Eletrobras. As principais despesas do orçamento anócio Submetido em consulta pública São os valores Pode subir, por favor Os valores da CCC Descontos tarifários na distribuição Tarifa social e descontos tarifários na transmissão Juntas, essas rubricas representam 87% Do total da proposta de orçamento A queda nas cotas anóis de CDEU Justifica-se pela indicação de saldo Ao final do exercício e aumento da previsão De arrecadação das cotas de UBP Os quais abatem a necessidade De arrecadação de recursos junto aos Consumidores. Ressalta-se neste Sentido que, excluídos os efeitos Das novas rubricas da CDEGD E descotização da Eletrobras, espera-se Uma estabilidade no orçamento anual da CDE Em relação ao orçamento de 22 Conforme apresentado no relatório Destaco que, ao longo de 21 e 22 Foram aprovadas diversas leis que ampliaram Destinações e fontes de recursos para a CDE Repercutindo na composição do orçamento Hora em discussão. A Lei 14.120 De 21 inseriu a previsão da transferência De recursos não comprometidos com projetos Contratados ou iniciados de pesquisa e desenvolvimento Em eficiência energética A CDE, em favor da modicidade Tarifária, representando nova fonte de recursos A CDE. Mas, ao mesmo tempo, criou Novos dispêndios para o fundo setorial, como a Destinação de recursos da RGR para pagamento Das sobras físicas e cobertura de parcela Ou totalidade dos valores não depreciados Dos ativos contabilizados no AIC E alteração de diretrizes de cálculos Do ACR médio, que impacta os valores A serem reembolsados pela CCC Além disso, a referida lei limitou os descontos Na turstiduj dos empreendimentos Com base em fonte solar, eólica, biomassa E cogeração qualificada, o que é positivo Nos médio e longo prazos, pois estabelece Um período final de solicitação de outorga Com direito ao desconto E na condição de que todas as unidades geradoras Entrem em operação comercial no prazo de 48 meses Contado da data de outorga. Em seguida A Lei 14.146 de 21 ampliou O repasso de custos decorrentes De sobrecontratação involuntária para os Concessionários de distribuição do Amazonas E Amapá, flexibilizou os recursos De perdas regulatórias para as concessionárias Do Amapá e afastou a dedução do ACR Médio na definição do Reembolso mensal para as concessionárias do Amapá e Pará Por sua vez, a Lei 14.203 De 21 autorou a orientação Para a inscrição da tarifa social De energia elétrica, passando a prever inscrição automática Das unidades beneficiárias. Conforme A avaliação da SGT, que foi o slide Que o André apresentou, o orçamento de 22 Teve um aumento de 8,2 bilhões Em relação ao anterior, sendo 4,6 bilhões Foram decorrentes das diretrizes Das leis acima descritas. Na etapa De fechamento da consulta pública, teremos Uma estimativa do impacto das leis Dessas leis que já estavam consideradas em 22 No orçamento da CDE em 23 Pode descer. Destaco ainda que Estimativa de impacto da nova legislação Da CDE no orçamento de 23 para o fechamento Da consulta pública, serão evidenciados Os efeitos das leis não consideradas No fechamento da consulta pública de 22 Então, assim, a ideia é que para o fechamento a gente consiga Somar não só os impactos De 23 No orçamento de 23 Das políticas que já estavam consideradas No orçamento de 22, mas também das novas leis Isso a gente vai querer demonstrar ao final Para esse fim Serão consideradas ainda a lei 14.299 De 22, que instituiu a subvenção econômica A ser paga com recursos da CDE As concessionárias de serviços públicos de distribuição De energia elétrica de pequeno porte Impactando o orçamento de 23 em 72 milhões E a lei 14.300, de 2022 Que criou o marco legal da microgeração E minigeração distribuída Com repercussões de novas despesas A serem cobertas pela CDE A partir do ano de 23 No valor de 702 milhões Retero também que ao longo da consulta pública Poderão ser finalizados processos de fiscalização Em curso na SFF O que eventualmente poderá modificar o total previsto Considerando exposto Entendo oportuno a abertura da consulta pública Pelo período de 45 dias Para definição do orçamento e das cotas anais de CDE de 23 Para que a definição do orçamento e das cotas anais de CDE de 23 Seja objeto de avaliação pela sociedade Em razão deste encaminhamento Que desloca a definição final da matéria para 23 Entendo necessária a definição provisória de cotas de CDE A serem recolhidas pelas concessionárias de distribuição No valor de 2 bilhões e 279 milhões mensais Relativos a um do décimo do valor anual da CDE A uso de 28 bilhões e 983 milhões A serem recolhidas a partir de janeiro de 23 Até a aprovação definitiva do orçamento Pode pular essa parte do direito E aí vou ler então o dispositivo A partir de tal análise das considerações apresentadas No processo 485007804 de 2249 Voto pela abertura de consulta pública Por intercâmbio documental Por 45 dias De 14 de dezembro de 22 a 27 de janeiro de 23 Afim de colher subsídios e informações adicionais Para definir o orçamento e as cotas anuais Da conta de desenvolvimento energético CDE de 23 Ademais, voto por definir provisoriamente Nos termos da resolução homologatória em anexo As cotas de CDE a uso mensais A serem recolhidas pelas concessionárias De distribuição a partir de janeiro de 23 Até a aprovação definitiva do orçamento É em discussão Eu, assim Primeiro eu queria colocar que Em se tratando de CDE Há pouco espaço discricionário Para a agência colocar algum tipo de valor em orçamento Acho que tem Como muito bem destacado na apresentação do André E no voto da diretora relatora Isso tem muita previsão legal Então tudo muito discriminado em lei Então a gente praticamente aplica a regra Só queria fazer um destaque Doutor Elvin e doutora Agnes É que nós inauguramos esse ano Uma nova CDE Uma CDE Sem ser uso Agora TE Que é só para o consumidor cativo Com foco também previsto em lei Com peso maior para o baixo A tensão Então assim Focado mais no consumidor Que tem menos E por suficiente E com a abertura de mercado Há uma Possibilidade E com o crescimento da GD Que tem sido de forma exponencial Há uma tendência que Esse encargo Onere muito o consumidor Que permanecer na Na conta da distribuidora Normalmente com o menor consumidor Assim É um ponto de atenção Que a gente Cabe à agência Não cabe à agência Discutir Política para a pública Eu acho que a política pública É De origem do Congresso Nacional E do Poder Executivo Mas a gente Cabe à atenção A gente chamar a atenção E mostrar onde está O gargalo na tarifa Do consumidor Bom É claro que É um assunto Muito importante Porque Nós estamos falando De custos E aquilo que vai Impactar as tarifas Um dado Que me chamou Bastante atenção Aqui na apresentação Da André Também Parabenizo Pelo detalhamento Que foi no nível Do detalhe Realmente E é muito importante Para que todos Conheçam E entendam O que está Na CDE E também me alinhando Ao que diz O diretor Ricardo Nós temos pouquíssima Se é que temos Alguma margem Para Alguma discricionalidade Em relação a isso Mas um Número que me Chamou a atenção Foram Se eu bem entendi E aí se Eu tiver entendido Errado Peço que o André Corrija Mas 66% Da CDE Ela corresponde A soma Da CCC E do subsídio Para fontes incentivadas É isso mesmo? Quer dizer A gente está falando De dois terços Da CDE Que são Por conta da CCC E por conta Das fontes incentivadas Que Ao nosso juízo Isso já foi dito Inúmeras vezes Não só pela ANEL Fontes incentivadas Que já não precisam De subsídio Então esse é um Dado Muito importante Eu não sei exatamente Qual é a participação Nesses 66% Qual é a participação Das fontes incentivadas O CCC Dá ordem De 11 bilhões De reais Pelo que eu lembro Da apresentação As fontes incentivadas Elas representam Quanto? Você tem Esse número André? Por favor Pode pôr a apresentação É pronto Vamos lá É o gráfico Não chamem de pizza Nem de torta Fonte incentivada Esse ano Cerca de 10 bilhões De reais É o que está No quadro cinza Em cima É o vermelho Do quadro de baixo 30% É o vermelho Os 30% Que dá os 66% Corresponde a 10 bilhões A CCC É 11,6 bilhões Esse ano É 11,6 Caiu um pouquinho E as fontes incentivadas Quase 10 bilhões De reais Ou seja Nós estamos Subsidiando Fontes Que Há uma Percepção De que nem Precisariam mais De subsídio Me permita Doutor Eu vou além Nós estamos Subsidiando a fonte E o consumidor Que pode adquirir Energia nessa fonte Eu acho que é aí Que ainda vem aqui Normalmente são Que efetivamente São consumidores Do mercado livre São grandes consumidores Então nós estamos Subsidiando Uma fonte Que não é necessário Mais esse subsídio Para desenvolvimento De tecnologia Está claro isso E são consumidores Que efetivamente Não necessitam Desse subsídio 30% Da CDE Então isso é Bastante relevante Diretora Agnes Claro que parabenizo Pelo trabalho Na elaboração Do seu voto Mas esse é um ponto Que me chamou Muito a atenção E o outro é que Na CDEGD Como foi Denominado aqui Pelo André E pela diretora Agnes também Também pelo que eu Percebi da apresentação A baixa tensão É a que mais aumenta Quando comparada Com a média E a alta tensão Tanto no sul, sudeste, centro-oeste Quanto no norte e nordeste Ou seja No Brasil inteiro A baixa tensão É quem é mais onerada Então isso também É um número Que me chama Muito a atenção Quer dizer A baixa tensão É exatamente O consumidor Que tem Na maioria das vezes Tem menos recursos Ou é o que tem É o que é mais impactado Do ponto de vista Do seu poder aquisitivo E da quantidade Do valor que paga Pela energia É assim Bem o André destacou Nesse ponto Vai chegar A dois mil e trinta Com dois terços De pagamento De dois terços Não é isso André O ponto de confirmar Também está previsto Em lei Doutor É só deixando Claro É previsão em lei E cabe a gente cumprir Mas vai chegar em dois mil e trinta Com a baixa tensão Pagando dois terços Além de Não é Desculpe André Pode falar no microfone Desculpe se eu Entendi errado Mas O alta tensão Pagará em dois mil e trinta Um terço Do valor Do baixa tensão É exatamente Um terço do globo Não Um terço do todo E dois terços Do que paga O baixa tensão Entendi que o André Falou que é um terço Da Um terço A alta tensão A baixa tensão Pagará dois terços Do que paga A alta tensão É não É do que No total Um terço Alta tensão Dois terços Vai ficar dividindo Dois terços Para a baixa E um terço Para a alta E aí você ainda Acrescenta isso No cativo Se chegar lá em dois mil e trinta Vamos dizer Com o baixa tensão Pagando cem reais Por megawatt hora O alta tensão Vai pagar só Trinta e três reais Do custo Né Essa relação É um Foi o que a diretora Agnes e o diretor Ricardo colocaram É mas assim Voltando a esse ponto Assim a gente tem Que ter uma atenção E mais uma vez Cabe a agência Chamar a atenção E dar luz A esse A esse orçamento E isso aí Vamos também Destacar A criação Do subsidiômetro Que hoje Dá mais transparência Para Para toda a sociedade Conseguir identificar Esses pontos De gargalho Da CDR E é por essa razão Assim Que por conta Desses números Disso que eu fiz Esses comentários E em nome Da transparência Que o diretor Ricardo acabou de falar O subsidiômetro Já Aponta isso Mas eu gostaria Que a gente Colocasse aqui Para a discussão Se nós Não poderíamos Ou não deveríamos Incluir aqui Nesta consulta Pública Uma audiência Pública Porque Quando a gente Faz a consulta Pública Por intercâmbio Documental Muitas vezes Esse consumidor Esse consumidor Lá da baixa Atenção Ele Algumas vezes Ele nem Está acompanhando Ele só Vai saber disso Quando pagar a conta E mesmo assim Ele paga a conta Mas ele Agora com o subsidiômetro Fica um pouco melhor Mas ele não sabe Nem o que ele está pagando Então Eu estou aqui Colocando Para vocês Avaliarem Diretora Agri Diretor Ricardo Se não seria Conveniente Que nós fizéssemos Uma audiência Pública também Porque a gente Daria mais Transparência ainda Para esse processo Mas é uma questão Para avaliar Nós não Tínhamos discutido Isso antes Mas essa é a hora Eu acho a ideia Ótima Fico feliz Que tem representante Do conselho Dos consumidores Aqui Para vir Para a audiência Pública Porque o que acontece Às vezes É que justamente Como a gente Começa a jogar luz Sobre quem de fato Está se beneficiando São esses que vêm Geralmente As audiências públicas Para defender O seu subsídio Então a gente Precisa realmente Que quem está Olhando pelos consumidores Esteja aqui também Para mostrar o quanto Isso de repente Não está razoável E aí para dizer Inclusive Que esse voto Ele tem um caráter Muito descritivo Assim É um voto muito longo Acho que é para ajudar A entender Todos esses componentes Da CDE Despesas e receitas Mas a ideia Justamente É no voto De fechamento Seguir um pouco Na linha Da nossa conversa Aqui Fazer uma coisa Mais analítica Do quanto Que a gente vê Que o instrumento Ele pode ser muito Legítimo e nobre O desenvolvimento energético Mas como a gente Está criando distorções Muito difíceis De serem corrigidas E muito caras Para a sociedade Então acho que Isso é muito importante Deixar claro Eu entendi Que a diretora Agnes Está concordando Estou concordando Eu quis dizer isso Desse jeito Polixo Bom Se a diretora Agnes Concorda Poderia incluir No dispositivo Essa A realização De uma audiência Pública O dia 27 De janeiro Que é o Que está previsto Para terminar A consulta pública O ideal É que a audiência Aconteça antes Obviamente Do encerramento Que poderia Eventualmente ser Eu sugeriria Que o dia 13 Que é uma sexta-feira A nossa sexta-feira 13 Parece que não é bom Não é bom Talvez Mas nós não temos Nenhum problema Com As sextas-feiras 13 Mas fica a critério Da diretora Seria bom Porque já publicaria Com essa Podemos definir Nós não vamos Encaminhar isso Para o diário Hoje Porque a audiência Ela abre no dia 14 de dezembro Que é amanhã Então teria que ser publicado Pelo menos amanhã Quer dizer Ir para o diário Hoje Para publicar amanhã Se for isso Nós teríamos que Já definir a data Da audiência Então vou sugerir Da seguinte forma Que a gente não Defina a data Neste momento Mas para a publicação No diário A gente já definiria E a gente faz Esse ajuste posteriormente Mas só incluiria Que vai haver Uma audiência pública Durante a consulta pública Em votação Eu acompanho o voto Da relatora Eu também acompanho O voto Da diretora Agnes E declaro Que a diretoria Da ANEL Decidiu Pela abertura De consulta pública Por meio de Por intercâmbio documental Por 45 dias De 14 de dezembro De 2022 A 27 de janeiro De 2023 A fim de colher Subsídios De informações adicionais Para definir O orçamento E as cotas anuais Da cota de desenvolvimento Da conta de desenvolvimento Energético CDE De 2023 E audiência pública A ser realizada Na data E aí vamos definir Qual é a data Também Também aprovou Por unanimidade Provisoriamente As cotas Da CDE A uso Mensais A serem recolhidas Pelas concessionárias De distribuição A partir de janeiro De 2023 Até a aprovação Definitiva Do orçamento E isso Constará Da resolução Homologatória Que está Em anexo Ao voto Condutor Solicito Solicito Que o secretário Geral Por favor Denuncie O próximo Item Item 10 Processo 48.500 100.500.598.2019 Assunto Proposta de abertura Da segunda fase De consulta pública Número 62 De 2020 Instituída com vistas A obter subsídios Para a revisão Da metodologia De cálculo Dos custos operacionais Regulatórios Submódulos 2.2 E 2.2A Dos procedimentos De regulação tarifária ProRet Diretor relator Elvio Guerra Em 6 de março De 2018 A resolução normativa Número 806 Aprovou as versões 2.2 e 2.0 Dos submódulos 2.2 E 2.2A Dos procedimentos De regulação tarifária ProRet Que tratam Da metodologia Para definição Dos custos operacionais Regulatórios E das receitas Irrecuperáveis Nos processos De revisão tarifária Respectivamente Das concessionárias De serviço público De distribuição De energia elétrica E das concessionárias Que tiveram suas concessões Prorrogadas Ou que assinaram Termo aditivo Ao contrato de concessão Em 20 de maio De 2019 Foi iniciado O prazo De contribuições Dessa consulta pública Com término Em 18 de julho De 2019 Para obter Os subsídios Conceituais Acerca da metodologia De cálculo Dos custos Operacionais Regulatórios A ser aplicada Aos processos De revisão tarifária Das concessionárias De distribuição De energia elétrica Apresentada Na nota técnica Número 66 De 2019 Da superintendência Regulação De estudo Do mercado E de estudo Do mercado De 16 de maio De 2019 E no relatório De análise De impacto Regulatório Número 3 Também Da superintendência Da SRM Em 3 de julho De 2019 Por meio Do ofício Circular Número 6 Foram solicitadas Informações Complementares Relativas Aos custos De pessoal Materiais Serviços E outros Conhecido Como PMSO As concessionárias De distribuição Em 3 de novembro De 2020 Na 41ª Reunião Pública Ordinária A diretoria Aprovou A instauração Da consulta Pública Número 62 Com vistas A receber Contribuições Relativas A revisão Da metodologia De cálculo Dos custos Operacionais Regulatórios Previstos Submódulos 2 Como já mencionado 2.2 2.2 A Do PRORETE Apresentada Na nota técnica 121 Da SRM Que analisou As contribuições Dessa consulta Pública Que teve o número 11 Toda em 2019 Todos os arquivos Necessários A reprodução Dos resultados Foram disponibilizados Na página Da consulta Pública No site Da ANEOM A CP62 Foi instaurada Em duas etapas A primeira No período De 4 de novembro A 21 de dezembro De 2020 Posteriormente Prorrogada Para 1 de fevereiro De 2021 Convestas A colher Subsídios E informações Adicionais Para o Permoramento Da metodologia Em análise E a segunda No período De 22 de dezembro De 2020 A 25 de janeiro De 2021 Aqui tem um erro Eu já vou pedir Para corrigir Prorrogada Para 8 de março De 2021 Para oportunizar Manifestações Relativas Relativas As contribuições Recebidas Na primeira Etapa Então aqui A segunda Etapa Ela foi De dezembro De 20 A janeiro De 21 Depois foi Postergada Para 8 de março No âmbito No âmbito Da CP 62 Foram recebidas Contribuições De 19 instituições Na primeira Etapa E 17 Na segunda Em 2 de agosto De 2021 A SRM Enviou As concessionárias De distribuição Os ofícios Circulares 2 e 3 Solicitando informações Acerca da Composição Da força De trabalho Utilizada Na prestação Do serviço Público De distribuição Bem como Acerca do pagamento De condenações Judiciais E seus registros Contábeis Respectivamente Em 5 e 8 De novembro De 2021 A Amazonas Energia E a Roraima Energia Encaminharam Para esse Regulatório E solicitar A reabertura Das discussões Da CP 62 Em 25 de abril De 2022 O processo Foi redistribuído A diretora Elisa Basto E Silva Em função Do iminente Terminal Do mandato De seu mandato E do mandato Do diretor Sandoval Em 26 de abril De 2022 A CRM Publicou Na página Da CP 62 No site Da ANEL A consolidação Das respostas Ao ofício Circular Nº 2 Em 30 de maio O processo Foi redistribuído Ao diretor Efraim Pereira da Cruz Devido Ao término Ao pedido De De exoneração Da diretora Elisa A pedido Em 13 de junho De 2022 A CRM Publicou No site Da ANEL Atualização Da base De dados Utilizada Nos estudos Dos custos Operacionais Regulatórios Em 23 de junho Em 18 de agosto De 2022 A CRM Atualizou A base Em função De inconsistências Apontadas Pela Abrade E retificações Dos dados Enviados Por algumas Distribuidoras Em 22 de agosto De 2022 O processo Foi a mim Redistribuído Tendo em vista O término No mandato Do diretor Efraim Cruz Em 23 de agosto De 2022 Por meio Do ofício Circular Nº 7 A CRM Informou As concessionárias De distribuição Sobre a publicação De mais uma versão Da base De dados Utilizada Nos estudos Dos custos Operacionais Regulatórios E orientou A retificar Eventuais Inconsistências Por meio Dos sistemas Ou canais Habitualmente Utilizados Para o envio Dos dados Em 22 de setembro De 2022 Recebi a Abrade Em reunião Que demonstrou Sua preocupação Acerca da qualidade Da base De dados E solicitou A abertura De nova fase De discussões Em 26 de setembro De 2022 A Abrade Apresentou Considerações Sobre o critério Para cômputo Da variável Que representa A capacidade Total De transformação Instalada Em subestações Em MVA Em 3 de outubro De 2022 Por meio Do ofício Circular Nº 10 A SRM Informou As concessionárias Que em 30 de setembro De 2022 Publicou Na página Na página Da CP62 Nova atualização Da base De dados E caso Verificassem Necessidade De retificações Deveriam Encaminhar As correções E que em 31 de outubro De 2022 Realizaria Nova extração De dados Para a rodada Final Dos estudos Em 14 de outubro De 2022 A Abrade Encaminhou Nota técnica Na qual Apresenta A necessidade De ajustes Nas bases De dados E solicitou E solicitou A abertura De nova fase De discussões Em 21 de outubro Também De 2022 A SRM Publicou Nova atualização Tendo em vista As retificações Encaminhadas Pelas concessionárias De distribuição Também foram Publicados Os códigos Das novas Rotinas Utilizadas Para a extração Das informações Da rede Da base De dados Georreferenciados Da ANEL A BDGD Em 26 de outubro De 2022 A Amazonas Energia E a Roraima Energia Apresentaram Considerações Acerca do tratamento A ser dado A concessionárias Com dados Nulos Ou ausentes Bem como Reiterou Suas considerações Acerca da complexidade Operacional A que estão sujeitas E que em seu entendimento Não seriam capturadas Pela metodologia Data Envelopment Analysis O DEA Em 28 de outubro De 2022 O grupo equatorial Energia Retificou Dados Enviados A Light Enviados A Light Solicitou A atualização Dos dados De perdas Não técnicas Da base Publicada Em 21 de outubro Bem como Considerações Acerca das variáveis A serem utilizadas No estudo comparativo E a CPFL Energia Apresentou Considerações Acerca da Consideração Dos dados Das concessionárias De seu grupo Econômico Que passaram Por processo De fusão Bem como Considerações Acerca dos demais Dados Da base Publicada Pela ANEL Em 31 de outubro De 2022 A Neoenergia Distribuição Brasília A Neoenergia Electro Retificaram Os dados Referentes As condenações Trabalhistas Efetivamente Pagas Entre 2016 E 2016 A 2018 E entre 2017 E 2018 Respectivamente Na mesma data A EDP Apontou Inconsistências Nos dados De extensão De rede Total Da concessionária Em 11 de novembro De 2022 Tendo em vista As retificações De dados Encaminhadas Pelas concessionárias De distribuição A SRM Publicou nova Atualização Da base De dados Em 23 de novembro De 2022 O grupo Energiza Informou a necessidade De realizar Ritificações Na BDGD Das concessionárias Energiza Ou NAIS BDGD Das concessionárias Energiza Minas Gerais Energiza Nova Afriburgo Energiza Sergipe E Energiza Tocantins Com período De referência Entre 2018 E 2020 Entre março De 2021 E novembro De 2022 Foram realizadas Diversas reuniões Entre a SRM Concessionárias De distribuição E a BRAD Acerca da pauta Da CP62 Em praticamente Todas as reuniões Realizadas A necessidade E a forma De implementação De retificações Na base de dados Utilizada no estudo Dos custos Operacionais Regulatórios Foi objeto De discussão Em 7 de dezembro De 2022 A nota técnica Número 176 Da SRM Apresentou proposta De metodologia De cálculo Dos custos Operacionais Regulatórios A ser aplicada A partir de 2023 A partir de 2023 Aos processos De revisão Tarifária Das concessionárias De distribuição De energia elétrica Para a reabertura Da discussão Iniciada Na CP62 De 2020 Ao relatório Procurador Luiz Eduardo Por favor Senhores diretores Eu vou aproveitar E manifestar Para o item 10 Este de agora E para o próximo 11 Ambos Propostas de abertura De consulta pública A procuradoria Não tem considerações De mérito a fazer Trata-se portanto Da proposta Que encaminho Para a abertura De a segunda Na verdade É a terceira A terceira fase A terceira fase Da consulta pública Número 62 Com vistas A obter subsídios E informações adicionais Para o preparamento Da metodologia De cálculo Dos custos Operacionais Regulatórios Referente aos Submódulos 2.2 E 2.2A Dos procedimentos De regulação tarifária Pro RET Aplicáveis Às concessionárias De distribuição De energia elétrica Para Da mesma forma Que em outras Deliberações Eu solicitei Uma apresentação Técnica Que será realizada Pela SRM Para que a gente Possa Entender os detalhes Do que está sendo Proposto Boa tarde Senhores Boa tarde Agnes Seja bem-vindo Anel Sou a retificação Diretor É a segunda fase É porque a gente Abriu uma consulta Pública em 2019 Quando hoje Seria uma tomada De subsídios Aí depois a gente Abriu uma outra Consulta Pública Em 2020 Aí ficou parecendo Que a gente está Abrindo uma terceira fase Agora Mas seria a segunda fase Da consulta Pública De 2020 62 de 2020 Ok Boa nomenclatura Obrigado Obrigado Pela esclarecida Obrigado Bom, vamos lá A gente tem Que ter em mente Que o custo operacional É uma parcela importante Na parcela B Das distribuidoras Em média É 60% Então algo Que as concessionárias Têm bastante preocupação Quando a gente Defina uma metodologia Nova E em termos de Pro-Ret A gente tem Dois grandes blocos Definir quais são Os custos eficientes A gente tem Um modelo matemático Que identifica A eficiência Das concessionárias E uma segunda fase É como a gente Transforma isso Em uma receita Eficiente Que vai virar Uma tarifa Final para o consumidor Então a apresentação Está dividida Em dois grandes blocos Primeira questão É uma fronteira Que conseguem gastar Que conseguem gastar O menor custo possível Dentro daqueles produtos Que elas atendem E as concessionárias Que estão Na parte inferior Dessa fronteira A gente consegue Identificar qual Seria o nível De eficiência Quanto que elas Poderiam estar Gastando menos Para atingir A fronteira De eficiência Então é uma comparação Entre o desempenho Impossível Digamos que Gastar 80 É um desempenho Impossível A empresa Gasta 100 Então ela teria 80% de eficiência Podendo gastar 20% a menos E o nosso modelo É orientado A insumos Quer dizer que Dado o nível De produto Ela pode reduzir Os seus custos Se fosse orientado A produtos Dado o nível De custo Ela poderia Expandir O seu nível De produtos Mas como Na indústria Você não consegue Ter essa facilidade De expandir Produtos No curto prazo Então a gente É voltado Para orientado A insumo Quanto que ela pode Reduzir Dado o nível De produtos Bom Base de dados Foi muito falado Na relatoria inicial Do doutor Elvio Porque é uma discussão Intensa São fontes De formação De várias áreas Sujeito a Recorrentes Alterações E erros Então a gente Gastou aí 80% do tempo Ajustando essa base Tanto que Fomos forçados A propor Uma nova fase De discussão E a gente Também está Alterando A janela De dados A gente Estava trabalhando Com 2016 E 2018 Na primeira fase Passou-se tanto tempo Que a gente Está alterando A fase O período Para 2018 E 2020 O que Que é o modelo Vigente A gente Tem os Insumos Que são os Custos operacionais Somados As despesas De condenações Trabalhistas Isso que a gente Tem Existe um Trade-off Entre o que Ela gasta E aquilo Que ela Foi condenada Pela legislação Por ela Não ter Seguido A legislação Para evitar Que a concessionária Eventualmente Tenta reduzir Seus custos Não seguindo A legislação E aparentar Mais eficiente A gente Adiciona As condenações Trabalhistas Para que Isso seja Uma comparação Justa Com aquelas Empresas Que seguem A legislação Trabalhista Que é explicada Por uma relação Entre coeficientes E produtos Quais são Esses produtos Hoje Rede subterrânea Distribuição aérea Rede de alta tensão Mercado ponderado Pelos níveis de tensão Unidades consumidoras Que a gente chama De produtos desejáveis Produtos positivos E os produtos negativos Ou indesejados Que eles penalizam Os produtos positivos Que é quando A distribuidora Não atinge A meta de perda E quando Ela não atende As metas De deck Então tem mais Consumidores Sem fornecimento Acima das metas E aí É uma relação Desses coeficientes Você pega Os coeficientes Multiplicos Dos produtos E você Tenta explicar O custo Que ela pratica Claro que Todas as nossas Concessionárias Entram nessa comparação Então assim Dado que as outras Concessões estão fazendo Qual é o conjunto De pesos Que o modelo Procura identificar Que multiplica Esses produtos Que vai conseguir Explicar O custo Que ela pratica Na primeira fase A gente propôs Um ajuste Nos insumos Aqueles indicadores De produtos Indesejados A gente tentou Monetizar E colocar Nos insumos Porque a gente Identificou Algumas inconsistências Na aplicação E a gente Agrupou a rede Em rede total Adicionamos A potência Total Com base Nos MVAs Da rede Número de transformadores De distribuição Onde tivemos Mercado ponderado Mercado ponderado E número de UCIs Esse ajuste Foi alvo De uma série De críticas Porque A base De aplicação Da eficiência Altera Não é O custo operacional Com a monetização Das perdas E com qualidade É só somente O custo operacional Então você teria Alguns problemas De aplicação E por outras questões Também que a empresa Não controla O preço da energia Então ela poderia estar Sendo penalizada Por isso Porque as perdas No caso aqui Da monetização É valorada Pelo custo Do P-Mix De compra de energia Nessa nova fase A gente está Mantendo A característica Do modelo vigente Só agrupando A rede Em rede total Em relação Ao modelo vigente Adicionando Potência total Número de transformadores E voltando Com os produtos Indesejados E aqueles problemas Que a gente identificou De que eles não estavam Entrando adequadamente No modelo A gente Está solucionando Nessa nova fase E também Uma novidade É não repassar Para a tarifa Os custos Com condenações Trabalhistas Então os custos Com condenações Trabalhistas Elas participam Do modelo comparativo Mas na hora De eu montar A receita Que vai ser utilizada No cálculo Da revisão tarifária Eu desconto Essas despesas Na ideia De que Olha A empresa Não cumpriu A legislação Então quem tem Carcar com esse custo Seria o acionista E não o consumidor Aí tem uma questão Importante É como definir Os pesos Limites De cada um Desses produtos Eu vou detalhar Mais porque Isso é tão importante Hoje No modelo A gente tem Que definir Para cada um Daqueles coeficientes Que multiplica O número de unidades Consumidoras Quilombo de rede Mercado Quais são os valores Mínimos e máximos Porque isso é importante Que o modelo Ele vai fazer De tudo Para explicar O custo da empresa Nem que para isso Ele fala Atender um quilombo De rede por ano É zero Atender um consumidor Por ano É zero Se você não Disser quais são Os valores mínimos Principalmente Ele vai definir Valores nulos Que isso não é algo Razoável Não é factível Para poder explicar O custo Daquela concessionária Então O que a gente Propôs Nessa nova fase Ao invés De definir Parâmetros De certa forma Estão arbitrários A gente Definiu isso Lá atrás Em 2008 2009 Com base em dados Da empresa de referência Então eles estão Bastante defasados Esses limites Máximos e mínimos E é muito difícil A própria empresa Identificar qual seria O custo mínimo De cada um Desses produtos Então para a gente Evitar Ter problemas De assimetria De informação A gente tenta Através De uma subamostragem Do modelo Então a gente roda Um modelo Sem restrições Os pesos Eles podem ter Qualquer valor Inclusive valores nulos A gente faz Uma amostragem Chamada de bootstrap Faz isso duas mil vezes Um choque aleatório Nessas eficiências Computa o conjunto De pesos Para cada um Desses produtos Para cada uma Dessas empresas E aí você define Uma distribuição De frequência Desses pesos Retira os pesos Dos nulos E através de análise De percentiles Para limites Minimos e máximos Percentil 2,5 Qual é o valor mínimo Para atender Um quilombo de rede Ano Para atender Um consumidor ano E os valores máximos 97,5 Por exemplo E a gente vai alterando 2,5 Para 5% 5% 95% 90% 10% Até que a gente tenha Um conjunto De pesos possíveis E aí a gente define Uma nova Modelagem ideia Com base Nesses pesos Definidos Através da distribuição Chegamos em 21 modelos É uma combinação De dar 21 modelos Então a gente sai De um modelo Que ele tem Um menor poder discricionário Quando você não tem Rescissão de peso Que viesa Para as empresas Praticamente muitas empresas Se tornam eficientes Para um modelo Mais realístico Que você define Limites máximos E mínimos de peso E aí você tem Um melhor poder Discriminatório Perdão De diferenciação Entre as empresas Com base nessa média De 21 modelos A gente ainda tem Uma outra etapa Essa etapa Inclusive ela já existe Na modelagem vigente Que é de novo Uma subamostragem De cada um Daqueles 21 modelos A gente faz Um novo choque aleatório Para definir Intervalos de confiança Então ao invés De definir um valor Único por empresa A gente Define um valor Ínimo e máximo Com base na premissa Que existem Particularidades Especificidades Que não são Capturadas pelo modelo E para a gente Não ter tanta Trazer mais conservadorismo Na aplicação do modelo A gente trabalha Com essas bandas Bom Aí a gente tem Uns percentuais As faixas E essa tabela Não é mais zero Do que o gráfico anterior Varia de 100% De eficiência Até Tem casos De 40 45% Só de eficiência Esse é o primeiro bloco O segundo bloco É como transformar Esses percentuais Em receita eficiente Custo eficiente Que vai Depois se transformar Em tarifa Primeiro a gente Tem que definir Uma referência De eficiência O que acontece Se uma empresa É 100% eficiência E eu só repassar O custo Que ela incorre Eu não vou estar Incentivando Ela a reduzir o custo Porque no máximo Eu repassar o custo dela Então eu tenho que definir Alguma referência De cálculo Para que aquelas empresas Que sejam eficientes Elas tenham um repasse Tarifário acima Do que ela gasta Para isso a gente Tem que normalizar As eficiências Originadas do modelo DEA Esse número Hoje é de 79% Na primeira fase Foi de 83% E hoje a gente está Calculando em 86,85% Que equivale A média De eficiência Superiores a 50% Por que isso? Porque as que estão Abaixo de 50% São empresas Que historicamente Elas não reagem Tanto a incentivos Então a gente acha Que não deve contaminar Esse cálculo De eficiência média Então se é só um gráfico Detalhando o que eu estou falando Então se no modelo original A empresa tem 86% De eficiência Isso quer dizer Que se eu dividir Por esse número Ela vai receber Exatamente o que ela gasta Aquelas empresas Que tiveram eficiência Acima de 86% Elas vão ser premiadas E as que tiverem Uma eficiência Abaixa de 86% Elas vão ser penalizadas Vão ter uma glossa Um repasse tarifário Inferior Ao do que elas gastam Uma outra regra De aplicação Que é a seguinte Quando a gente faz Um estudo O último estudo Que a gente fez É uma média De 2014 2016 Então todas as revisões Que sucederam Essa data A gente atualiza Essa faixa de eficiência Para o ano Da revisão tarifária Pela variação Da inflação E dos produtos Então lá em 2016 Ela atendia uma quantidade De unidades consumidoras Na revisão Esse número aumentou E teve a inflação No período E compara essa faixa Com o custo operacional Do ano teste Aquele custo operacional Que está dentro Da tarifa No momento da revisão tarifária Se esse custo Estiver dentro Dessa faixa de eficiência Você não faz nada Reposicionamento é zero Não tem trajetória Não tem componente T Do fator X Se esse custo Atualizado no tempo Essa faixa atualizada No tempo For maior Do que o custo Operacional no teste Você define Uma trajetória Que é o fator T Então se uma empresa Tem um ciclo de 5 anos Essa diferença Entre o que ela Recebe na tarifa E o que ela deveria Estar recebendo E a gente divide por 5 Passa o primeiro Quinto na revisão E os outros 4 Quinto vira Componente T Do fator X Caso contrário Se essa faixa Estiver abaixo Também vira Componente T Do fator X Mas reduzindo A receita Da empresa Ao longo do ciclo O que a gente Está propondo De novo Aqui É que no momento Da atualização Desses produtos O que a gente faz hoje A gente tira Uma fotografia Dos produtos No momento da revisão O C Mercado O quilômetro de rede E compara com essa média Que foi feita lá 4, 5, 6 anos atrás Só que a gente Que acha que o mais justo O mais coerente É você fazer média Contra média Porque senão você Acaba superestimando A variação Desses produtos Então isso é uma novidade A outra novidade É a gente calcular O modelo todos os anos Porque a gente Deparou com o seguinte Quanto mais tempo A gente fica Sem calcular A eficiência Das empresas Maior o descolamento Entre o que elas O que está acontecendo No setor E o que está sendo Repassado na tarifa Então assim Faz bem a gente Fazer esse cálculo Todo ano Para que o ano Do cálculo Seja o mais próximo Para o cílio Da revisão tarifária O muito ideal É que a gente Fizesse o modelo De toda a revisão tarifária Mas isso não é possível Então o que a gente Pode fazer É aproximar Essas duas datas Bom Uma outra regra Que hoje existe E a gente Propõe manter Que é a seguinte Se a diferença Entre o que ela Tem de repassar E a meta Foi de até 5% ao ano Uma variação De até 5% ao ano Você joga para a meta Se essa diferença For maior Que 5% ao ano Então você Trava em 5% Isso com base Em dados históricos De que empresas Que estão Podem reduzir Até no máximo 5% ao ano Isso vale Para cima Como para baixo Se você tiver Que aumentar A tarifa Você varia O custo operacional Em até 5% ao ano Uma outra regra É a meta De compartilhamento Que a gente Faz uma espécie De Cheque de sanidade No momento Da revisão Tarifária Ao comparar A meta Com o custo Que ela De fato Está incorrendo No momento Da revisão Tarifária Que é a média Dos últimos dois anos Se essa relação Entre a meta E o que ela Está gastando For de 130% Por exemplo A gente Define o seguinte Que o que Ultrapassar 120% Desse valor A gente Compartilha Com o consumidor Então ao invés De jogar A tarifa Dando o teste Para 130% A gente Joga para 125% Do custo Real Da empresa Hoje é assim O que a gente Está propondo É que a gente Reduzha Esse limite Por questões De descolamento Do que está Sendo repassado E do que A gente Está observando De eficiência Das empresas Tem o IGPM Que está Também deslocando A tarifa Das empresas Dos contratos Antigos Tem uma série De fatores Que faz bem A gente Reduzir A partir De qual Momento A gente Tem que Compartilhar O excedente Com o consumidor Então esse limite Passaria a ser De 110% Então no exemplo Anterior Em vez De a empresa Chegar em 130% Ela chegaria A 120% A gente A gente A gente Acho que Isso não É um Mecanismo Apenas De De premiação Mas de você Reequilibrar A tarifa Porque as Empresas Argumentam Olha Isso aí você está reduzindo o incentivo. Não, não se trata só de incentivo, mas de você trazer a tarifa para um patamar que seja razoável, até porque boa parte dessa diferença não depende só do mérito da concessionária. O mercado, quando cresce, não depende do mérito da concessionária. Quando tem um índice inflacionário que aumenta muito a parcela B, isso não é mérito da concessionária. Isso aí a gente tem que levar essas questões em consideração. E a última regra de aplicação é essa do repasse tarifário na revisão. Essa regra não existe, a gente está propondo criar. A gente já propôs criar na primeira fase, que é a seguinte. Na revisão, se a empresa tem uma diferença em relação à meta de 9%, já repassa logo 5%. O que acontece hoje? Se a empresa está muito próxima, a gente parcela essa diferença no tempo. A gente não acha que isso é necessário. A gente só precisa parcelar quando a diferença é muito razoável. Então, a gente repassa logo 5% e o residual a gente transforma em componente T do fator X. Então, aqui é o resumo da regra de aplicação. Da onde a gente está indo? Da vigente para a proposta da abertura da segunda fase. Destaca aí o aumento da eficiência de referência de 79% para 86%. Passar a calcular o modelo todos os anos. Isso faz com que a gente também trabalhe na qualidade da informação de forma constante. A gente tem que trabalhar, se preocupar com a qualidade de informação a cada 2 ou 4 anos. É uma questão muito importante a gente trabalhar com dados confiáveis. Para isso, ele está sempre tendo a ser declarado de maneira correta. E as outras questões que eu já tinha comentado. Agora, é isso que eu tinha para falar. Se vocês tiveram alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Vitor. Também quero agradecer aqui à SRM pela dedicação que teve. É um assunto que não é simples, como vocês puderam ver. Não é simples e é muito importante. Também vou aqui agradecer aqui à SRM. Estão presentes aqui o superintendente Júlio César e ex-diretor da ANEL. E o superintendente Adjunto, Otávio. Então, quero agradecer aí pelo trabalho. E ele tem a sua complexidade e a sua importância, como vocês puderam ver pela apresentação, uma importância muito grande. E depende de dados. Então, o aperfeiçoamento de dados é muito importante nesse caso. Então, quando a gente olha lá de 2019 até hoje, alguém pode dizer assim, poxa, mas você levou esse tempo todo para aperfeiçoar a base de dados. Que é isso que está em discussão. Então, foram as concessionárias, apresentaram os seus dados, os seus elementos. E a ANEL também tem a sua extração de dados, vamos dizer assim. Eu acho que essa é a expressão técnica para isso. Só que isso precisa ser comparado com aquilo que as distribuidoras apresentam. Então, esse é o ponto. Nós estamos em aperfeiçoamento da base. E não só isso, mas também o aperfeiçoamento da própria metodologia. Então, se consegue aí uma metodologia melhor, no nosso entendimento. E, por essa razão, nós precisamos abrir uma segunda fase da consulta pública, que eu incorretamente disse que era a terceira. Então, essa é a proposta que nós estamos encaminhando aqui nesse voto. Eu também vou agradecer a minha equipe. De novo, aqui, Nara, que acompanhou esse processo ao longo das últimas semanas. Mas não sei, junto com a equipe da SRM. Ela usou, viu o diretor Ricardo e o diretor Agnes, alguns sábados e domingos. E ela também, acho que perdeu o jogo do Brasil. Bom, vou dizer assim, não perdeu muita coisa. Com base nisso que foi apresentado pelo Vitor, eu vou pedir licença aqui também para dispensar a leitura da fundamentação. Vou apenas repetir, se fizer isso, vou apenas repetir aquilo que ele fez de forma muito clara na apresentação técnica. E vou passar direto à leitura do dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo número 48.500.0049.24.2010.51, voto por instaurar a segunda fase da consulta pública número 62 de 2020, em duas etapas, sendo a primeira, por 45 dias, de 15 de dezembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de cálculo dos custos operacionais regulatórios, a ser aplicada a partir de 2023 aos processos de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica e para a atualização dos submódulos 2.2 e 2.2a, dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, e a segunda, por 15 dias, de 31 de janeiro de 2023, a 14 de fevereiro de 2023, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira etapa. É o voto. É a discussão. Eu só queria aqui parabenizar a equipe da SRM, na pessoa do Vitor, do Júlio aqui presente. É um tema extremamente complexo e que vai diretamente no caixa da distribuidora, com mais eficiência de medir isso e entender essa metodologia, acho que é de suma importância. Acho que de 2019 para cá também mudou muita coisa. Tem muita distribuidora que passou por um processo de melhoria de eficiência. Acho que tem muita coisa. Acho que a ideia de abrir uma consulta pública, já antecipando a minha concordância, ela é excelente. Eu não fiz esse comentário, mas aqui é a típica regulação por incentivos, porque a gente está aqui incentivando, fomentando que a produtividade seja maior, que se amplie a qualidade do uso dos recursos pelos distribuidores. Então, acho que esse é um típico processo de regulação por incentivos. Perdão, diretor Agnes. Eu queria também complementar, achei, como você falou, né, Elvia, essa questão dos dados e a gente conseguir cada vez mais usar os dados em favor da regulação. É super salutar. Então, eu realmente complemento pela inteligência usada de vocês nos estudos e na proposição disso. E eu acho que, claro que o espaço da consulta é o melhor, até porque, com isso, a gente consegue também captar, eu acho que essa inteligência que está no setor, né, para poder debater também com a gente. São questões muito novas, assim, eu acho, né, essa forma de usar os dados cada vez mais, né, na regulação, eu acho muito positivo também. Em votação? Voto com relator. Eu acompanho o voto relator. Eu declaro que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu por instaurar a segunda fase da consulta pública número 62 de 2020, em duas etapas, sendo a primeira por 45 dias, de 15 de dezembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de cálculo dos custos operacionais regulatórios a ser aplicada, a partir de 2023, aos processos de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica e para a atualização dos submódulos 2.2 e 2.2a dos procedimentos de regulação tarifária pro RET. E a segunda por 15 dias, de 31 de janeiro de 2023, a 14 de fevereiro de 2023, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira etapa. Só um minuto. Tirou da tela, mas eu tenho o texto aqui. Ok, eu solicito ao secretário-geral, Carlos Eduardo, por favor, que apregoe o próximo item da pauta. Item 11, processo 48.500.11.67.2021. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão da norma de organização ANEL nº 40, de 2013, que dispõe sobre análise de impacto regulatório AIR na ANEL. Diretor-relator, Elvio Guerra. Em 13 de junho de 2020, foi publicado o decreto 10.411, que regulamenta o processo de análise do impacto regulatório na administração pública federal. Em 6 de julho de 2021, em atendimento ao que estabelece o referido decreto, a ANEL publicou a resolução normativa nº 941, que aprovou a revisão da norma organizacional nº 40, e dispõe sobre a realização e análise de impacto regulatório na agência. Em 7 de dezembro de 2021, a portaria ANEL nº 6705 aprovou a agenda regulatória para o PN 2022-2023, com previsão da realização em 2022 da análise do impacto regulatório para atividade regulatória ORG 21-01, traço revisão da norma organizacional ANEL nº 40, de 12 de março de 2013, que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório, o AIR, no âmbito da agência. Em 16 de maio de 2022, na 19ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 4 de agosto de 2022, por meio da nota técnica nº 8, a Comissão Técnica de Apoio às Boas Práticas Regulatórias, CTREG, conhecida como CTREG, apresentou o relatório de análise de impacto regulatório da revisão da norma organizacional nº 40, com base no Decreto 10.411, de 2020, e recomendou a abertura de consulta pública para recebimento de contribuições sobre o tema. Entre os meses de agosto e setembro de 2022, a CTREG realizou reuniões com as diferentes unidades organizacionais da ANEL no intuito de compartilhar o conteúdo do referido relatório. Em 26 de outubro de 2022, com o mesmo objetivo, foi realizada a reunião técnica com a diretoria da agência. Em 1º de novembro de 2022, o processo foi pautado na 41ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, e na ocasião optei por retirar o processo da pauta com o objetivo de aprofundar a análise sobre o estabelecimento de critérios para a realização da análise de resultado regulatório AER. É o relatório. Procurador Luiz Eduardo. Senhores diretores, a propriedoria não tem consideração de mérito a fazer nesse processo. Trata-se apenas de, num momento, de abertura de consulta pública. Trata-se, portanto, da abertura de consulta pública com vistas a colher os subsídios e informações adicionais para a revisão da norma de organização número 40, de 2013, que dispõe sobre a análise de impacto regulatório e para um melhor entendimento do que nós estamos propondo para a abertura da consulta pública. Eu solicitei uma apresentação técnica. Essa apresentação será feita pela SRT e será feita pela Thelma, que é a superintendente adjunta. Não, desculpe, não é. Talvez esteja... Faz só a substituta, está valendo. Então, se você é a substituta, você é a adjunta que está aqui presente. E também já vou agradecer aqui a presença também do superintendente Leonardo, o superintendente da SRT. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a diretora Agnes, o diretor Ricardo, o diretor Elvio. Agradeço a oportunidade de fazer essa apresentação, comissão técnica, secretário-geral e procurador-geral. Eu sei que vocês geralmente me veem aqui representando a regulação da transmissão, mas hoje não é esse o meu papel. O meu papel hoje aqui é de secretária executiva da Comissão Técnica de Apoio às Boas Práticas Regulatórias, a CTREG. Nós vamos falar hoje da análise de impacto regulatório da nossa norma organizacional 40, que é a norma que traz a obrigatoriedade de realização de AIR e ARR. Mas eu não podia vir aqui e não falar da comissão. Vocês me perdoem, vou fazer dois slides, mas eu acho que é bastante importante a gente citar as atribuições da comissão e, principalmente, as atribuições que estão relacionadas com essa atividade regulatória que agora eu vou mostrar para vocês, que é acompanhar e dar apoio técnico às áreas regulatórias da ANEL na aplicação de AIR e também como utilizar as ferramentas para análise de impacto regulatório, como também acompanhar e dar apoio técnico às áreas da ANEL para a realização do monitoramento da regulação, inclusive em relação à ARR, a avaliação de resultado regulatório. Com isso, eu também preciso dizer para vocês como é composta a CTREG. A CTREG, nós temos uma presidência, que hoje é a doutora Elvira, do gabinete do diretor-geral, assessorias da diretoria, então nós temos quatro membros dos assessores e temos também seis membros da área de regulação e eu acumulo a função de secretária executiva. Temos um representante da mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública da SME, e dois membros, sendo um representante do macro processo de fiscalização e outro do macro processo de concessão. E aí, pessoal, a nossa comissão também conta com colaboradores que não são membros, mas que são muito importantes, que fazem parte dos grupos de trabalho, que são temáticos, autogerenciáveis e com objetivo e prazo bem definidos. E agora, vou falar como foi elaborada essa IR. Primeiro, nós tivemos, como subsídios, o decreto que foi citado pelo diretor Elvio, de 10.411, e aí, logo em seguida ao decreto, nós tivemos a resolução 941, que pegou os aspectos mais diretos do decreto, que já poderiam ser realizadas alterações na nossa norma, e fez essas alterações. No entanto, a gente precisava fazer alterações de cunho mais profundo, que tinham realmente possibilidade de diversas alternativas de regulatórias. E aí, nós fizemos, primeiramente, um relatório de ARR, que foi realizado no ano de 2020, concluindo em 2021, que foi realizado pelo GT ARR da NO40, que foi subsídio para o trabalho que ia acontecer depois, que foi o GT, que é o grupo de trabalho da NO40, formado por 10 participantes da nossa comissão, e representando 9 unidades organizacionais. Como foi feito esse trabalho? Esse trabalho foi feito por meio de oficinas colaborativas, e aplicando abordagem de design thinking, com 19 etapas concluídas, 13 encontros realizados, quatro meses de duração, e mais dois meses para a gente concluir o relatório de ARR. Lembrando aí que todo mundo faz as atividades da comissão, sendo a mais as suas atividades normais das suas próprias superintendências. Primeiros resultados. O problema regulatório que a gente encontrou, esse problema foi a incompatibilidade entre a norma organizacional 40, a realidade da ANEL, e as melhores práticas. Junto desse problema, também foram levantadas as causas e as consequências. Como objetivo geral para a possível intervenção regulatória, a proposta foi levantado que aprimorar o processo regulatório da ANEL, considerando a realidade da agência e visando as boas práticas regulatórias. também atrelado a esse objetivo geral, nós tivemos levantados os objetivos específicos e resultados esperados. E aqui nós temos as alternativas que também foram trazidas pela equipe. A primeira alternativa é padrão, ela é aquela alternativa de manter a situação atual, que é do status quo, que ela se conforma em uma alternativa não normativa. Temos também outra alternativa que foi levantada, que se propõe a resolver o problema regulatório, essa também é uma alternativa não normativa, que é de orientar e capacitar o público interno. E aí, por meio de seminários, reuniões e grupos de trabalho. A segunda alternativa, nós tivemos que, ela já aprofunda mais no aspecto de prescritivo, mas não é tão normativa ainda, mas traz alguns comandos regulatórios, que é padronizar procedimentos e incentivar a adoção das melhores práticas regulatórias. Por fim, a última alternativa, que essa sim, ela é bem pesada, prescritivamente falando, ela vai trazer comandos sobre, bem detalhados sobre o que a gente vai ter que fazer durante uma IR ou uma ARE, que aí seria aprimorar a regulamentação do tema. Então, só para deixar claro, vai ali desde não fazer nada, que é não normativa, até orientar, que não normativa também, padronizar e trazer alguns aspectos normativos, até realmente prescrever como nós temos que fazer a IR e a ARR. Aí, eu trouxe esse slide, porque nós fizemos os impactos, benefícios, custos e benefícios associados. Os benefícios, eles foram realizados apenas de maneira qualitativa, mas os custos, principalmente o custo regulatório, que aí é traduzido por meio do custo administrativo, que é o custo que a agência tem para fazer as AIRs, foi levantado esse custo para todas as alternativas. A alternativa, a zero, que é a manutenção da situação atual, ela nos dá um resultado de 37 milhões trazidos a valor presente em 10 anos. A gente pega esse valor, coloca 10 anos e traz a valor presente. A alternativa 1, 34 milhões. A alternativa 2, 29 milhões. E a alternativa 3, 31 milhões. Todos esses custos estão detalhados, inclusive as planilhas, elas são anexas do relatório de AIR. E aí nós temos como é que foi feita a comparação. O primeiro passo é adotar uma metodologia para fazer essa comparação. A metodologia escolhida foi análise multicritério, porque ela consegue alcançar a subjetividade dela às nuances do assunto que a gente está querendo tratar. Porque a gente traz nos critérios questões bem importantes, como, por exemplo, racionalização da realização da AIR e da ARR, melhoria da qualidade da AIR e da ARR, melhoria das formas de participação pública, melhoria do planejamento para minimizar as alterações, ou seja, a gente não está alterando todo o tempo para o nosso planejamento e otimização dos custos regulatórios. Então, todas as nuances mais subjetivas são marcadas. E a gente pode ver que o critério, os dois critérios têm maior peso considerado pela equipe, é o critério de racionalização da realização de AIR e ARR. Então, a gente quer trazer critérios para a realização, além do que existe no decreto, para a realização desses dois instrumentos. e a questão da melhoria da qualidade das AIRs e das ARRs. Contendo esses critérios, aí a gente começou a fazer a comparação das alternativas para considerando cada critério e comparando dois a dois. Nessa comparação, nós temos que foram gerados scores e a alternativa dois, que não sei se vocês lembram, é a alternativa de menor custo, ela foi aquela que obteve o melhor score. Então, ou seja, essa é a alternativa que nós estamos considerando como mais apropriada, estamos sugerindo na AIR. É importante ressaltar que nós estamos em uma etapa de consulta pública da análise de impacto regulatório. Ou seja, as alternativas, elas existem, foram colocadas, a gente detalhou em nível de riscos e também de implementação e monitoramento, mas o que a gente espera é receber contribuições da sociedade, dos agentes envolvidos, até para validar se a alternativa que nós estamos sugerindo como a mais adequada realmente é a alternativa que a gente deve seguir para a etapa de confecção da minuta do ato normativo. Mas achei interessante mostrar para vocês que nós fizemos a análise de risco da alternativa escolhida, então nós temos alguns riscos associados, mas como temos essa questão de que essa alternativa ainda pode ser alterada depois da consulta pública, a gente não fez a etapa de tratamento desses riscos, que será realizada agora nessa segunda etapa. E, por fim, eu queria mostrar para vocês, eu adoro, quando a gente fala de implementação, monitoramento e avaliação, não tem como eu não mostrar para vocês um modelo lógico, ele aqui traduz como essa alternativa será implementada, considerando suas entradas, atividades, saídas, o alcance, por exemplo, os servidores da NEO, a própria diretoria, as superintendências, e temos os resultados imediatos, intermediários e finais, e resultados de impacto. Eu queria só mencionar os resultados finais e de impacto. Aprimoramento do processo de elaboração de intervenções regulatórias, vejam que eu não estou falando de regulamentos, porque nem toda intervenção constitui um regulamento, a gente pode ter outros meios de realizar as intervenções regulatórias, e melhoria da qualidade das AIRs e ARRs. E, com isso, a equipe chegou à conclusão que nós poderemos ter um impacto bastante positivo na nossa estabilidade regulatória, ou seja, que os nossos regulamentos sejam cada vez mais perenes. Gente, era isso que eu queria apresentar, eu só queria enaltecer mais uma vez toda a equipe que trabalhou nessa AIR, que foram semanas e semanas de trabalho para a gente chegar nesses resultados. Muito obrigada, estou à disposição para esclarecimentos. Bom, obrigado, Thelma. eu adoro ver as pessoas com entusiasmo que transparece, e a Thelma, o entusiasmo dela nos contamina, então, eu acho que isso é muito importante, e isso mostra como que as áreas técnicas e os servidores, cada um dos servidores está tão envolvido, e gostando de se envolver com cada um dos processos. Nós vimos isso várias vezes aqui nesta sessão da reunião pública da diretoria, seja na parte da manhã, seja na parte da tarde, várias apresentações aqui que mostraram não só o entusiasmo, mas também como que aprofundam, como aprofundam na discussão e o conhecimento que detém. todos eles demonstraram conhecimento do que estão falando. Isso mostra a qualidade do trabalho e, especialmente, Thelma e Leonardo, e os demais, mostra segurança, mostra que estamos tratando com competência técnica, visão, sensibilidade de cada um dos processos que passam por nós. Eu quero ir agradecendo a Thelma, mas eu quero agradecer também a toda a comissão, o CTREG, e aqui eu vou nominar quem faz parte do CTREG, que trabalhou aqui nesse processo. Vou começar pelos membros do CTREG que estão presentes. além da Thelma, a Elvira, que é chefe de gabinete do diretor-geral, e a Larissa, que faz parte da assessoria da diretoria, mais especificamente da assessoria do meu gabinete, a Andréia, da assessoria da diretoria também, a Dijane, também da assessoria, a Ana Cláudia, que também é da assessoria da diretoria, a Luciana, da SRG, o Aimoré, da SRM, o João Marcelo, da SRD, a Fernanda, da SMA, a Carmen, da SPE, o Marcelo, da SFG, e o Gustavo, Espíndola, da SCT. Então, eu quero agradecer a toda a equipe da CTREG, porque isso foi uma contribuição importante para a discussão. Eu fiz, quando eu falei no início que eu tinha incluído esse processo na pauta, e retirei, porque fiquei com algumas dúvidas em relação à ARR, a avaliação de resultado regulatório, e foi tratado aqui, discutimos, tivemos reuniões com a SRT, com a CTREG, fizemos várias discussões, e chegamos a um bom termo, na minha percepção, e eu não seria, eu nem me atreveria a ler a fundamentação depois do que a Thelma apresentou, então, estou muito aquém da apresentação dela, não é verdade, porque esse trabalho foi muito bem elaborado, e aqui, agradeço também, mais uma vez, a Larissa, que fez a fundamentação desse voto, discutimos várias vezes, da Larissa, eu tive muita dificuldade para convencer a Larissa de alguns pontos, e ela teve muito mais competência, e me convenceu de vários, então, depois da apresentação, eu vou passar diretamente a leitura do dispositivo, teremos oportunidade de discutir um pouco mais durante a consulta pública, diante do exposto do que consta no processo 48.500.0011.67.2021.16, voto pela instauração de consulta pública, pelo prazo de 46 dias, no período estabelecido entre 15 de dezembro de 2022 e 29 de janeiro de 2023, com o objetivo de colher contribuições sobre o relatório de análise de impacto regulatório, a IR, da revisão da norma de organização anel nº 40, de 12 de março de 2013, é o voto em discussão. eu queria só aproveitar a oportunidade para parabenizar a Thelma em nome dela e toda a comissão, eu acho que aprimorar nossos processos de análise de impacto na regulação de análise de tudo faz a agência hoje uma referência no ramo de agência reguladora. A gente, a tutoria de testemunha e a Agues ainda está chegando agora, mas ela vai ter a oportunidade de participar quando você participa de qualquer evento das agências reguladoras. A ANEL é sempre uma referência de vanguardismo, de tudo, e para manter esse processo acho que a gente precisa estar sempre evoluindo, sempre fazendo essas análises. Parabéns, Thelma, a Elvira, a Larissa, acho que mais o pessoal de toda a comissão aí, e vamos ver com as contribuições, vamos analisar durante esse período. O meu comentário também é de parabenizar pelo trabalho, vejo o quanto que o processo foi muito participativo com as oficinas de design thinking, acho que essas formas de organizar o trabalho e, no fundo, quando eu estava entrevistando os assessores lá do gabinete, era perguntar assim, qual é o seu trabalho no gabinete? Aí as pessoas falam, fazer voto e tal, mas qual é o trabalho adicional que você faz? Quando eu vejo o trabalho adicional que vocês fazem, além das funções precípuas dentro das áreas, eu fico bastante feliz de ver o envolvimento de todo mundo, como disse o diretor no aperfeiçoamento da prática regulatória, que pode ser, a gente pode enxergar mais como uma área meio, menos finalística, mas ela é muito nobre e é bem verdade o quanto que isso, no fundo, acaba virando referência de boas práticas, então parabéns mesmo pelo trabalho e acho que nada melhor do que uma consulta pública ainda para escrutinar isso ainda mais e trazer mais ideias, então achei muito bom o trabalho, parabéns. Bom, já que vocês não comentaram um aspecto da apresentação da Thelma, eu vou sugerir apenas uma coisa, me chamou bastante a atenção, a apresentação que ela coloca os custos de cada uma das alternativas, eu perdi a alternativa a zero, que é a alternativa, que é o que acontece hoje, 37, 37, então 37, alternativa 1, 34, alternativa 2, 29, alternativa 3, 31, milhões de reais, eu vou sugerir que na próxima apresentação da Thelma, a gente troque a palavra custos por investimentos, porque eu acho que nós estamos fazendo um investimento, quando nós falamos desse valor, nós estamos fazendo um investimento para boa regulação, porque é o AIR, o AIR é um dos mais importantes instrumentos que a gente tem para boa regulação, da mesma forma que o ARR, então eu vou só sugerir porque me chamou a atenção quando a Thelma falou de custos, eu falei, acho que a gente deveria chamar de investimentos. Eu fiz o levantamento achando que vocês iam fazer a pergunta, mas o investimento é de 200 mil reais atualmente por AIR realizada pela agência, então, se a gente pensar, muita gente envolvida, são muitos processos, desde a parte administrativa até a questão da decisão da diretoria, então, o investimento é relevante e concordo com o senhor, não é somente um custo, é um investimento. Nesse ponto, doutora Vitor, a gente consegue medir o investimento, agora, o resultado, acho que é imensurável, o resultado que traz isso no contexto, na qualidade da regulação, no primor dos nossos processos e aí chegar na conclusão, acho que é impossível medir. eu estava esperando essa pergunta, dentro daquele, eu nem coloquei na apresentação porque eu sabia que ela vinha, dentro do modelo lógico, você viu que a gente tem os resultados, nós temos indicadores numéricos para cada passo daquele dali, para saber se a gente está conseguindo chegar ou não no resultado que a gente previu lá atrás, então, assim, faz parte da boa regulação, lógico, quando você fala, ah, mas a estabilidade regulatória também tem como a gente medir pelo tempo em que a gente altera os nossos reglamentos, então, o benefício em si financeiro não tem como, isso é verdade, mas a gente tem como medir o benefício da casa com relação à melhoria dos seus processos e aí a gente sabe se a intervenção funcionou ou não. O que eu quis dizer é o seguinte, o benefício da casa, o benefício financeiro é impossível porque você traz investimentos, você traz com a segurança, com o processo claro, transparente, forte, você traz investimento, você traz força no setor elétrico, está aí um case de sucesso, a gente não precisa ficar fazendo, autoelogia é meio feio, mas assim, não tenha dúvida que eu, como cheguei a pouco, posso falar, não estou me elogiando, estou me elogiando, lá na casa, no processo como um todo, mas é perfeito, é difícil de mensurar o investimento financeiro, o retorno financeiro desse investimento, mas ele é espetacular, não tenha dúvida. É por isso que eu quis trocar o nome de custo para investimento, porque tem um retorno, e o retorno pode ser até que a gente tenha alguma dificuldade para dimensionar assim com precisão, em que pese, em alguns casos, a gente até consegue, mas não é uma coisa tão trivial, porque às vezes a gente tem um benefício social, por exemplo, então isso é algo que a gente não tem muitos elementos para dimensionar. Então, eu acho que é realmente um investimento, eu vi que a Thelma já adotou a palavra. Vamos fazer mais uma, complementando, o ponto que você trouxe da ARR, que eu acho que, de fato, é uma outra parte, essa sim, eu acho que talvez o retorno seja mais visível, porque, no fundo, é quando você analisa o resultado de tudo que você fez, e acho que é um instrumento muito válido, muito relevante. Então, quando eu vejo aqui na esplanada, eu acho que depois saiu um decreto, final de 2020, que obrigava as agências em um prazo menor a fazerem os AIRs e ARRs, e os órgãos de administração direta a partir de, acho que, do outubro do ano passado. E aí os órgãos, eles vão atrás das agências para ver como é que aprendem a fazer, e aí todo mundo nessa curva de aprendizado de fazer AIR, mas o ARR ainda é uma coisa muito nova. Então, o quanto a ANEL puder trazer esse tipo de experiência e mostrar como é feito, e justamente, talvez, esse benefício para a sociedade, eu acho que é muito importante. Esse ponto trazido pela Agnes e também foi mencionado pelo Ricardo, veja, eu não sei exatamente quando começou, talvez a Nara saiba, mas a ANEL faz AIRs há muito tempo, 2012, quer dizer, a lei, a ANEL foi precursora em relação à lei, porque ela começou a fazer AIR antes da lei trazer, a lei das agências trazer a obrigatoriedade do AIR, e eu confirmo isso que a Agnes colocou, eu estive, por um período, no Ministério de Minas e Energia, e a primeira vez que foi discutido depois da lei a realização de um AIR para um ato do Ministério que ia ser publicado, ficou todo mundo assim, um olhando para o outro, porque, como é que faz isso mesmo? E aí, quem é que nós chamamos? Claro, talvez com um pouco de influência minha, nós chamamos a equipe da ANEL para ajudar o Ministério no AIR. Então, eu acho que a ANEL foi precursora, aqui eu também não estou fazendo aqui autoelogios, porque, às vezes, é até bom a gente fazer uns autoelogios, porque a gente não recebe tantos assim, mas eu acho que a ANEL realmente foi precursora no AIR, formou uma equipe, se especializou nisso, tem uma comissão que trata desse assunto, então, é realmente algo que a ANEL acabou contribuindo e eu tenho certeza de que a ANEL acabou contribuindo para aquilo que veio na lei e já fazia a ARR antes da própria lei, a avaliação posterior do ato regulatório, então, eu acho que foi realmente uma contribuição importante que a agência fez e tivemos inúmeros, inúmeros eventos, participação em eventos internacionais, participação de, participação na George Washington University, que teve trabalhos ali para tratar, para formar pessoas com capacidade e competência para avaliação de impacto regulatório. Tem votação? Eu voto com o diretor. Eu também acompanho o diretor. Eu declaro que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu, pela instauração de consulta pública, pelo prazo de 46 dias, no período estabelecido entre 15 de dezembro e 29 de janeiro, dezembro de 22 e 29 de janeiro de 23, com o objetivo de colher contribuições sobre o relatório de análise de impacto regulatório, da revisão da norma de organização ANEL nº 40, de 12 de março de 2013. Eu solicito que o secretário-geral Carlos Eduardo, por favor, apregoe o próximo item da pauta. Item 12, processo 48.500.006837.2022.71. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar protocolado pela diamante geração de energia limitada, com vistas ao reembolso do custo de consumo de combustíveis para a geração termoelétrica. Diretor-relator Elvio Guerra informo que há um pedido de sustentação oral para este item. em 5 de agosto de 2022, a Diamante Geração de Energia Limitada apresentou requerimento com pedido de medida cautelar para que seja deferido o pedido de medida cautelar apresentado no bojo do presente requerimento administrativo para que seja emitida imediatamente decisão desconstituindo a recontabilização feita pela CCE no mês de julho de 2020 e em maio deste ano, bem como impedimento que a Diamante sofra novas glosas enquanto não julgado definitivamente o mérito desse requerimento seja dada prioridade ao julgamento de medida cautelar e do mérito deste requerimento administrativo tendo em vista que a CCE deve encaminhar até o próximo dia 15 de outubro para a ANEL as informações referentes ao PAC-CC e ao PAC-Carvão e que sendo mantido o entendimento equivocado da CCE quanto ao reembolso pela CDE Carvão a que a Diamante tem direito a risco de o orçamento enviado pela CCE ser insuficiente para o reembolso da Diamante mesmo após o deferimento do requerimento administrativo seja o presente requerimento administrativo conhecido e provido de forma a tornar sem efeito a recontabilização procedida pela CCE com o ressarcimento dos eventuais valores e quantidades já glosadas da Diamante que sejam impedidas novas glosas haja vista o direito da requerente ao reembolso do custo do consumo de combustíveis para a geração termoelétrica a carvão mineral nacional independentemente da forma de comercialização da energia produzida e do local de consumo da energia gerada na 32ª sessão de sorteio público ordinário de 2022 o processo foi a mim distribuído em 22 de agosto de 2022 realizei reunião na ANEL com os representantes da empresa naquela oportunidade informaram que protocolaram protocolariam informações adicionais que justificariam em sua visão o acolhimento do pleito o que ocorreu em 23 de agosto de 2022 em 14 de setembro de 2022 realizei nova reunião agora virtualmente com representantes da Superintendência de Regulação de Serviços de Geração da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF primeira SRG e da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, SFG e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE quando busquei compreender melhor a matéria em 15 de setembro de 2022 solicitei manifestação da SRG e da SFF acerca do pedido com vistas à deliberação do mérito da matéria o que foi respondido em 22 de setembro de 2022 por meio da nota técnica 115 em 29 de setembro de 2022 considerando a análise técnica da SRG e da SFF a empresa protocolou nova manifestação acerca do reembolso do custo do consumo de combustível do complexo termoelétrico Jorge Lacerda e em razão dessa manifestação em 3 de outubro de 2022 recebi novamente os representantes da empresa buscando firmar a melhor convicção acerca deste pleito em 29 de novembro de 2022 solicitei manifestação da Procuradoria da Procuradoria Federal junto à ANEL acerca da legalidade da matéria que se manifestou em 8 de dezembro de 2022 por meio do parecer número 372 é o relatório a sustentação oral será realizada pela senhora Valéria de Souza Rosa representante da Diamante Geração de Energia Limitada a senhora dispõe de 10 minutos, portanto pois bem, boa tarde a todos boa tarde, estimado relator doutor Luiz Eduardo doutor Ricardo Tili seu secretário e hoje eu queria saudar principalmente a doutora Agnes de uma felicidade enorme tê-la aqui, tê-la mais uma mulher compondo a diretoria da ANEL e agora, sem mais delongas eu acho que esse caso é um tanto emblemático a gente tratou aqui no âmbito das assessorias e com os diretores como o próprio doutor Elvio ressaltou tratamos em diversas oportunidades sobre as sensibilidades do caso sobre esse caso eu gostaria de ressaltar três elementos fáticos principais o primeiro deles é que de acordo com a literalidade da lei 10.438 e dos seus regulamentos bem como de acordo com as finalidades das políticas públicas a diamante faz jus ao reembolso do combustível da CDE e isso a gente vai provar aqui durante a apresentação outro ponto é que foram realizadas operações de exportação de energia no ano de 2022 e também no passado sem que tenha havido qualquer distinção para fins de reembolso em julho de 2020, inclusive a própria CCE confirmou formalmente tal entendimento atestando inexistir tratamento distinto e corroborando o direito da diamante isso a gente vai trazer em tela para que todos verifiquem conosco contudo em junho de 2022 houve uma mudança substancial de interpretação pela CCE e a criação de uma nova metodologia de cálculo inclusive com efeitos retroativos sem que tenha havido qualquer alteração legal ou normativa acerca dessa mudança então como prometido eu ressalto aqui a posição da CCE no ano de 2020 questionada a respeito ela responde formalmente que não há um tratamento especial determinado pela resolução então vigente à época hoje já substituída mas com um teor bastante similar para o carvão utilizado na geração pré-exportação sendo assim será considerado normalmente o consumo para abater o compromisso da compra mínima contratual o que diz a política pública implementada pela lei 10.438 conforme a gente espelha aqui em tela o legislador é claro ao fixar que o requisito para a cobertura do custo de combustível é quanto à produção de energia a partir do carvão nas áreas atendidas pelo SIM não cabendo aí a gente vê da literalidade da lei vinculação contra o consumo ou contra a forma de comercialização ou mesmo ao qual mercado a que essa energia será destinada por sua vez o decreto que regulamentou essa lei em 2017 mantém o mesmo racional e deixa muito claro que o critério é acerca da energia produzida e em áreas situadas na região abrangida pelos sistemas elétricos interligados novamente não há qualquer direcionamento com relação à comercialização ou consumo agora o que a lei 10.438 delegou a ANEL a regulamentação cabe a ANEL realizar ajustes no percentual de reembolso segundo critérios que considerem dois pontos a rentabilidade competitiva e a preservação do nível de produção da indústria carbonífera isso aqui bastante atrelado com a finalidade da política pública estabelecida nessa lei não encontraria respaldo na lei qualquer critério que se distancie dessas duas hipóteses ao nosso ver hoje a resolução 1016 de 2022 atualmente vigente traz e normalmente reitera que o empreendimento de geração que faz juiz a esse tipo de reembolso é aquele localizado no sistema interligado nacional que utiliza-se de carvão mineral nacional na sequência eu ressalto aqui o artigo 17 um dispositivo que foi aventado durante a instrução processual como justificativa para expurgos relativos à exportação só que senhores e doutora Agnes o único objetivo do artigo 17 é incentivar a modernização das usinas e da onde a gente tirou isso a gente foi resgatar na origem quando esse dispositivo foi inserido na regulação setorial lá em 2012 através da resolução número 500 e respaldado pela manifestação da área técnica tudo levando a esta mesma conclusão que o seu objetivo é claro e tão somente incentivar a modernização do artigo 17 verifica-se que se trata de uma exclusão dos dados relativos à exportação do espaço amostral utilizado para calcular a eficiência e não uma desdução da energia exportada isso tudo a gente detalhou durante a instrução processual e consta nos autos a interpretação no sentido de deduzir a energia exportada configura a nosso ver uma flagrante distorção tanto da literalidade quanto do objetivo da própria resolução 16 que regulamenta a lei instituída através da política pública definida por um processo legislativo competente a nota técnica número 115 e essa prolatada a respeito deste processo constou-se a partir da posição das superintendências que analisaram o caso que ao que tudo indica ao ver das superintendências a empresa atende aos requisitos básicos previstos na legislação vigente e elas complementam que ela não estabelece explicitamente qualquer permissão ou qualquer restrição para que a energia produzida no Brasil destinada à exportação receba aí uma subvenção eu preciso trazer aqui um conceito de direito administrativo por determinação do princípio da legalidade da administração pública somente pode agir aqui a anel estritamente de acordo com o que a lei permite para o outro lado sendo a diamante uma empresa privada as restrições às suas atividades empresariais e aos direitos inerentes a ela devem sim ser a nosso vez pressas legalmente caso o legislador pretendesse colocar um critério restritivo ele deveria estar previsto aqui pensando no princípio da segurança jurídica da previsibilidade e diversos outros que a gente ressaltará ao final como mencionado pelo ilustre relator foi prolatado um parecer pela procuradoria que eu peço venha a doutor Luiz Eduardo para discordar em partes o parecer foi feliz em afirmar que a interpretação que foi defendida por ele ao final que a anel poderia eventualmente concluir por uma restrição do direito da diamante é apenas uma das interpretações possíveis na nossa interpretação apesar de defender que compete a anel fixar essa impossibilidade de reembolso pela CDE o parecer fez um adendo bastante importante de um ponto bastante crítico que é uma glosa relativa a operações do passado ou seja com efeitos retroativos a partir desse novo entendimento da CCE então acertadamente a procuradoria concluiu que a mudança de interpretação deve respeitar o princípio da confiança portanto seria impossível ou inadequado reprocessar os valores já recebidos pela empresa a esse título o parecer também ressalta um ponto que eu gostaria de destacar que deve-se buscar a interpretação da norma que melhor atinge a sua finalidade e é isso senhores que nós estamos buscando aqui hoje a finalidade das normas é literal e objetiva como a gente viu lá no início promover a competitividade da energia produzida por cavão mineral nacional não cabe então ao aplicador da lei e aqui no caso a CCE ou até mesmo a ANEL descumprir ou distorcer essa finalidade visada pela legislação em vigor porque eventualmente se discorda da política pública nela contida as políticas públicas seus fins e seus métodos são definidos através de um processo legislativo no âmbito do Congresso Nacional então não cabe ao intérprete distanciar-se dessa finalidade mas sim respeitá-las a tentativa da leitura do dispositivo que fala em energia produzida no sistema interligado como energia comercializada no SIM resulta aí também máxima vênia ao nosso ver uma verdadeira alteração dos textos normativos o que somente é possível a partir de um devido processo legislativo então em conclusão por questões econômicas históricas estratégicas o legislador optou por selecionar o marco da produção da energia em território nacional em detrimento de outras etapas alternativas como a transmissão distribuição ou comercialização o benefício ele se destina aos empreendimentos nacionais tal qual a diamante de modo a ampliar sua competitividade em relação ao próprio mercado nacional sob a ótica do incentivo a outras fontes energéticas e no âmbito internacional sob a ótica do desenvolvimento da produção interna cumpre então a diretoria da ANEL nesse momento reconhecer que a requerente tem direito a cobertura dos custos de combustível concluindo o novo entendimento da CCE não previsto na legislação vigente acaba por frontalmente violar a finalidade das políticas públicas sobre o tema a legalidade a previsibilidade a segurança jurídica a confiança legítima do administrado a proibição ao comportamento contraditório até mesmo considerando aquela manifestação formal da CCE a vedação e aplicação retroativa de nova interpretação normativa sem que tenha havido uma efetiva alteração legislativa que pudesse permitire e o módulo 3 dos procedimentos de contas setoriais que nem isso foi aqui observado pela CCE e esse submódulo estabelece o procedimento para que sejam realizados reprocessamentos e esse procedimento também não foi observado pela Câmara então concluo me utilizando aqui das palavras de um ilustre doutrinador doutor Floriano Marcos e ele diz que a decisão continente de uma interpretação nova que cria obrigação ou condicionamento a direito mas que não contemple regra de transição será nula por descumprimento da exigência legal e eu trago aqui diversos princípios que os senhores conhecem aí no máximo detalhe eu agradeço e finalizo aqui a minha apresentação à disposição para qualquer esclarecimento e ressaltando que a nosso ver e a requer a diamante que o requerimento seja totalmente conhecido e provido no seu mérito muito obrigado boa tarde a todos procurador Luiz Eduardo muito obrigado doutor muito obrigada Valéria pela sustentação oral e queria fazer um pequeno registro doutor antes de expor a posição da procuradoria que é muito importante e é muito gratificante quando do outro lado do lado do agente regulado nós temos profissionais tão competentes e que agem de forma tão leal na argumentação e Valéria conseguiu trazer todos os esclarecimentos que a procuradoria precisava em um curto espaço de tempo o processo estava já para ser pautado e nós emitimos o parecer poucas horas antes da derrota para o Brasil para a Croácia que agora está perdendo para a Argentina que de alguma forma está envolvida aqui na discussão do processo mas o procurador está insinuando que o parecer influenciou no resultado do jogo não não exatamente eu estou afirmando categoricamente bem primeiro Valéria trouxe pontos extremamente importantes para a discussão e eu vou usar a divergida da doutora Valéria em relação a um ponto basilar a doutora Valéria trouxe aqui que a finalidade das normas ela está na literalidade do dispositivo com o que eu não poderia concordar porque existem em resumo três tipos de interpretação aquela literal em que todas as hipóteses normativas estão contidas no texto mas também doutor Elvio doutora Agnes doutor Ricardo que conhece o tema existem também interpretações restritivas ou seja o texto ele pode estar a dizer mais do que deveria dizer e eu vou explicar como é que se faz essa redução ou então ele diz menos do que deveria dizer há entendimentos doutrinários sólidos a respeito do tema inclusive o próprio STF adota essa sistemática de interpretação inclusive na técnica com redução de texto sem redução de texto enfim então há um diverso leque de possibilidades para interpretação jurídica o que é interpretação restritiva significa excluir daquela hipótese normativa daquele texto alguma situação que nele pudesse estar abrangida o que se faz em consideração a respeito do sentido da norma e no caso concreto o que é que isso importa o que a empresa está a defender é que a CDE ela poderia estar custeando a produção de energia elétrica para finalidade de exportação e isso não por uma política pública expressa na lei que seria destinada ao comércio exterior de energia elétrica para na visão da procuradoria para que fosse possível uma tal política teria que haver deliberação legislativa expressa o congresso no exercício de sua competência para tratar de comércio exterior teria que dispor explicitamente sobre o assunto e não de forma implícita como é o que está sendo defendido pela empresa de forma muito competente aliás então o entendimento da procuradoria que nesse caso tem que se fazer uma interpretação da lei de acordo com a constituição ou seja uma interpretação conforme a constituição retirando-se do âmbito de aplicação da lei a possibilidade de custeio da CDE para exportação de energia elétrica essa é a tese defendida porém em relação a todas as operações já realizadas no passado que são atos jurídicos perfeitos em razão da interpretação que foi dada pela CCE que não integra a ANEL que é um espaço público não estatal mas a ANEL deve respeitar os atos praticados pela CCE que inspiraram a confiança da empresa na aplicação de um regramento jurídico que entendemos estamos a entender pela primeira vez como inadequado então o entendimento da procuradoria é é indevido o custeio via CDE porém a glosa não deve ser realizada em relação ao que já foi feito mas a empresa deve ficar ciente que para frente ela não contará com o custeio da CDE para outras operações de exportação de energia então esse é o resumo da nossa manifestação eu fiz algumas observações aqui falando e elogiando aqui as apresentações técnicas que nós tivemos hoje ao longo da nossa reunião e agora eu vou fazer também um elogio para as sustentações orais eu acho que as sustentações também foram todas elas muito bem embasadas com argumentos sólidos com uma e usando aquilo que disse me alinhando o que disse o procurador Luiz Eduardo sempre de forma respeitosa de forma a defender o que pensam em relação ao processo com argumentos próprios e isso é sempre muito importante e aí eu faço aqui um elogio para a Valéria que ela já é uma participante aqui das nossas reuniões com muita frequência e sempre de forma elegante de forma a defender os seus pontos de vista e principalmente defendendo conceitos sem defender posições que isso é muito importante então a a discussão de conceitos que sempre é muito importante respeitando que eu vou anotei aqui uma uma frase que a Valéria utilizou que eu gostei muito que me ajuda muito nesse processo palavras dela essa a interpretação que a Nel deu é uma das interpretações possíveis então é uma das interpretações possíveis mas ela repetiu aqui então veja eu então vou passar aqui a fundamentação e eu vou pedir a paciência de todos porque eu vou ler esse voto integralmente trata-se da análise do requerimento administrativo interposto pela diamante geração de energia limitada com vistas ao ressarcimento do custo do consumo de combustíveis para geração no complexo termoelétrico Jorge Lacerda referente a exportação de energia contudo em função do julgamento do mérito que trago ao colegiado não se faz necessário o julgamento da cautelar então já vou passar diretamente ao mérito por meio do presente requerimento a diamante geração de energia requer tornar sem efeito a recontabilização sem o devido amparo legal procedida pela CCE acerca do reembolso do custo do consumo de combustíveis para geração termoelétrica a carbole mineral nacional referente a exportação de energia realizada pela diamante sendo devido o ressarcimento dos eventuais valores e quantidades já aglosados da requerente e a declaração de impedimento de novas glosas haja vista o direito ao mencionado reembolso independentemente da forma de comercialização da energia produzida e do local do consumo da energia a partir do que dispõe a lei 10.438 de 2002 o decreto 9.022 de 2017 e a resolução normativa 1016 de 2022 alega a empresa que abre aspas não há qualquer exigência na legislação atualmente em vigor para a elegibilidade da usina geradora ao reembolso do custo de combustíveis por intermédio da CDE a destinação final da energia produzida no Brasil ou seja se será comercializada para atender ao mercado nacional ou internacional fecha aspas isso porque em sua visão a partir da interpretação conjunta do inciso 5º do artigo 13 da lei 10.438 com os artigos 4º e 5º do decreto do 9.022 também entre aspas para que haja a cobertura do custo do combustível estariam estabelecidos taxativamente três requisitos às usinas termoelétricas que devem primeiro estar situadas em região abrangida pelos sistemas elétricos pelos sistemas elétricos interligados segundo participar da otimização dos sistemas elétricos interligados terceiro manter a partir de 1º de janeiro de 2004 a obrigatoriedade da compra mínima de combustível estabelecida nos contratos vigentes em 29.04 de 2002 também aqui fechando aspas por esta razão a empresa DUS que tem direito ao recebimento do reembolso do carvão mineral pelo mecanismo da conta de desenvolvimento energético a CDE inclusive da parcela referente à exportação de energia e que entre aspas as normas evidenciadas tratam exclusivamente das condições de produção da energia e não trazem nenhuma restrição de como essa energia poderia ser comercializada quer seja no ambiente de contratação livre ou regulado ACL ou ACR para exportação ou até mesmo em regime de autoprodução fecha aspas por fim argumento à empresa que esse entendimento é corroborado em manifestação na câmara de comercialização de energia elétrica CCEE que ao ser consultado sobre o tema teria afirmado categoricamente corretamente que o carvão utilizado na geração para exportação seria considerado normalmente para abater o compromisso de compra mínima contratual nesse ponto alega requerente que a CCEE abre aspas efetuou reprocessamento arbitrário dos valores recebidos pela diamante a título de reembolso óleo diesel causando perdas que já perfazem a quantia atualizada de 835.389,80 reais e também que a CCE não considerou para fins da medida de evolução da utilização do carvão mineral reembolsado pela CDE carvão o carvão utilizado para a geração de energia exportada no mês de maio deste ano tal glosa surtirá efeito no caixa da diamante em 2023 fecha aspas então conclui que a CCE alterou de forma arbitrária a metodologia de cálculo que era operacionalizada até aquele momento de forma expurgar a parcela da energia exportada sem qualquer consulta ou aviso prévio o que lhe poderá causar grave prejuízo e que a atividade de exportação deve ser amparada pelo subsídio da CDE por se tratar de uma política pública e diplomática que busca conciliar o intercâmbio energético entre o Brasil e a Argentina agregando segurança de suprimento e modicidade tarifária aos cidadãos de ambos os países essa última frase entre aspas e aqui eu repito eu vou fazer questão de ler porque é parte do documento que a própria diamante apresentou no parágrafo 57 desse documento que está assim posto com efeito a diamante poderá sofrer uma redução indevida dos valores referentes à CDE carvão em razão do reprocessamento já realizado em maio e que a princípio será efetuado nos demais meses em que houver exportação de energia pelo diamante sem a possibilidade de utilização do carvão reembolsado pela CDE carvão compromete-se o modelo de negócios da requerente onerando inclusive a cooperação energética com a Argentina cooperação extra que é de interesse estratégico do Brasil considerando a bidirecionalidade do trânsito da energia nesse sentido o relatório de intercâmbio internacional produzido pelo operador nacional do sistema elétrico o INS referente ao mês de maio de 21 aponta a existência de reciprocidade entre Brasil e Argentina com a possibilidade de exportação de energia em casos emergenciais e da importação barra exportação com caracterização de energia de oportunidade o que favorece a modicidade tarifária em ambos os países conclusivamente a decisão ora impugnada interfere em uma política pública e diplomática que busca conciliar o intercâmbio energético entre Brasil e Argentina agregando segurança de suprimento e modicidade tarifária e cidadãos de ambos os países percebe-se assim que a diamante está sofrendo uma penalização econômica a qual não deu causa em razão de uma mudança intempestiva de entendimento da CCEE para além disso haverá efetivo impacto na rentabilidade competitiva do empreendimento tem uma avaliação inicial embora a empresa aparente cumprir os requisitos básicos previstos na legislação vigente esta mesma legislação não estabelece explicitamente qualquer permissão para que a energia produzida no Brasil destinada à exportação receba qualquer subvenção econômica como é o caso dos recursos da CDE não por outra razão discutir o tema com as áreas técnicas para compreender melhor o alcance destes três requisitos no que se refere especificamente ao requisito participar da otimização dos sistemas elétricos interligados faço menção à portaria 418 de 2019 que estabelece as diretrizes para exportação de energia elétrica interruptível sem devolução destinada à República Argentina e à República Oriental do Uruguai proveniente de usinas termoelétricas em operação comercial despachadas centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico INS disponíveis para atendimento ao Sistema Interligado Nacional o SIM e não despachadas por ordem de mérito nem por garantia de suprimento energético essa portaria é a portaria do Ministério de Minas e Energia não vou eu não vou ler aqui é exatamente o que eu ela traz exatamente aquilo que eu tinha que eu li no parágrafo 17 ou seja ela só pode se qualificar para exportar energia quando não foi despachada para atendimento eletroenergético do SIM ou quando foi despachada mas efetivamente não gerou em razão da impossibilidade de alocação na carga ou quando foi despachada fora da ordem de mérito dos modelos computacionais todas as situações denotam que o atendimento ao SIM com vistas a otimização eletroenergética é preferencial a atividade de exportação por parte da geradora assim eventual reembolso da CDE ao combustível utilizado para a geração de energia elétrica destinada à exportação não se restringe aos requisitos básicos previstos também alcançam os objetivos e a origem dos recursos desta conta isso porque a CDE é um fundo setorial que tem como objetivo custear diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro dentre as quais a competitividade da geração de energia elétrica a partir da fonte de carvão mineral nacional nas áreas atendidas pelos sistemas interligados ademais uma das fontes de recursos da CDE são os pagamentos de cotas anuais efetuados pelos agentes que comercializem energia elétrica com o consumidor final tais custos são arrecadados pelas distribuidoras na tarifa de energia paga pelos consumidores conforme previsto na legislação e na regulamentação ou seja os consumidores finais brasileiros pagam pelos encargos setoriais dentre os quais inclui-se o aporte de recursos à CDR assim caso o pleito do agente fosse acatado os consumidores brasileiros passariam a pagar para que os consumidores dos países que recebem essa energia exportada se beneficiem da redução do custo da energia adquirida visto que o combustível utilizado seria reembolsado pela CDE o que não é razoável corrobora esse entendimento a manifestação da Procuradoria Federal que por meio do parecer de número citado exarou o entendimento de que a negativa do reembolso da CDE neste caso não contraria a política pública do setor carvão mineral brasileiro e aqui também trago parte da análise feita pela Procuradoria também vou dispensar aqui a leitura já foi a manifestação do Procurador o entendimento é ratificado no despacho de número citado por meio do qual o Procurador-Chefe reforça que registro que eventual subsídio ao consumidor de energia elétrica estrangeiro se inseriria essencialmente na competência legislativa da União para tratar do comércio exterior ou seja da lacuna legislativa não se é possível depender a existência de decisão política positiva de criação de subsídio tarifário via CDE do consumidor brasileiro para consumidores estrangeiros conclui o eminente Procurador-Geral que a interpretação jurídica adequada ao presente caso é a demanda restritiva que é denominada restritiva que tem respaldo doutrinário sólido e com vasta jurisprudência no superior tribunal federal em sua visão deve-se excluir a hipótese normativa alguma situação que nele se encontra abrangida e o que se faz por meio dos recursos da interpretação teleológica ou redução teleológica em vista de consideração a respeito do sentido da norma também entendo que o argumento de que a exportação de energia compõe uma política pública e diplomática que busca conciliar o intercâmbio energético entre o Brasil e a Argentina agregando segurança de suprimento e modicidade tarifária aos cidadãos de ambos os países não deve prosperar isso porque a empresa não é obrigada a exportar energia mas assim faz assim o faz por interesse econômico privado nesta operação por entender que a exportação é uma atividade econômica rentável a ela assim a recuperação dos custos de combustível já deve ser considerada na sua formação de preço e caso a empresa queira receber o subsídio da CDE ela tem obrigatoriamente que entregar energia para o consumidor brasileiro em contrapartida da concessão do subsídio passo agora a análise dos argumentos apresentados pela empresa no que se refere a mudança de entendimento da CCE no reprocessamento dos valores de reembolso e que este reprocessamento traria um grave prejuízo econômico o reprocessamento da CCE foi necessário para que o subsídio da CDE em carvão incidisse na parcela de energia efetivamente entregue ao consumidor brasileiro que é quem paga por este subsídio concordo com o entendimento das áreas técnicas de que o reprocessamento realizado até o presente momento e as glosas mensais estão relacionadas apenas aos combustíveis subsídios secundários os quais representam cerca de 2% do orçamento do orçamento PAC carvão previsto em 2022 e considerando que as glosas representam uma parcela destes 2% o reprocessamento realizado pela CCE e as glosas mensais não caracteriza um prejuízo grave e imediato contudo devo considerar que a empresa questionou antecipadamente a CCE se haveria tratamento diferenciado dos montantes de carvão utilizados para geração de energia para exportação e que a CCE manifestou entendimento de que abre aspas não há um tratamento especial determinado pela resolução normativa 801 de 2017 para o carvão utilizado na geração para exportação sendo assim será considerado normalmente o consumo para abater o compromisso da compra mínima contratual e aqui eu trago o texto que foi encaminhado foi a abertura do chamado e respondido pela CCE logo concordo que recontabilizar os valores passados ainda que para adequá-lo à legislação atual que veda o ressarcimento dos custos referentes à parcela de energia destinada à exportação ensejaria e à insegurança jurídica a procuradoria federal junto à ANEL também exarou quero voltar àquele item por favor é o 30 mesmo depois eu vou alterar isso aqui porque aqui eu estou entrando numa estou afirmando algo que já foi contestado e já foi observado pelo procurador que está escrito entre aspas que veda ao ressarcimento dos custos referentes à parcela de energia destinada à exportação vou retirar essa parte do texto a procuradoria federal junto à ANEL também exarou entendimento nesse sentido e concluiu pela impossibilidade de reprocessar os valores já recebidos pela empresa em julho de 2020 e maio de 2022 tendo em vista a interpretação conferida pela CCE à época do reembolso também vou dispensar a leitura dessa parte que já foi tratado aqui pelo procurador assim entendo que os valores referentes ao consumo do combustível principal carvomineral e combustível secundário óleos para as competências de 2020 e 2022 não devem ser reprocessados em desfavor do agente contudo entendo que a parcela de energia futura a ser destinada à exportação não poderá ser alcançada pela CDE de todo modo destaco que o impacto desta decisão no orçamento da CDE é diferente para cada um dos combustíveis para o combustível secundário o consumo do óleo é medido e faturado a cada mês assim em caso de reprocessamento a empresa deverá ressarcir o custo do óleo já pago quando objeto da exportação de energia bem como não receberá o ressarcimento do seu consumo para os meses em que a CCE não procedeu ao seu pagamento a CCE estima um valor total de 7.359.000 aproximadamente para essa rubrica já para o carvão mineral conforme o ordenamento jurídico a quantidade de carvão anualmente reembolsado pela CDE é o resultado da soma da compra mínima estipulada em contrato e do estoque estratégico e da subtração de um quinto do estoque histórico e da totalidade do estoque de carvão mineral custeado pela CDE e não consumido no ano anterior o estoque histórico se refere a reembolso de carvão pagos pela CDE até 31 de 12 de 2016 todavia sem a correspondente geração por parte das usinas para evitar novos acúmulos cabe a parcela EA-1 que é do ano anterior então a partir do ano de 2017 descontar do orçamento da CDE em um denominado ano em um determinado ano os valores reembolsados pela CDE e não consumidos pela empresa no ano anterior a parcela relativa ao estoque estratégico se refere a uma reserva técnica de carvão para utilização em situações críticas já é reembolsada pela CDE em 2018 não cabendo reembolsos adicionais uma vez que é de responsabilidade da empresa recompor esse montante sempre que for utilizado dito isso o reprocessamento do consumo da competência de 2020 reduziria o consumo do mês em 47 mil aproximadamente 48 mil toneladas entretanto esta redução já não impactaria o EA-1 aplicado em 2021 uma vez que o consumo total de carvão daquele ano superou a compra mínima reembolsada no período considerado já para o ano de 2022 a CCE estima uma parcela EA-1 de aproximadamente 670 mil toneladas 671 mil toneladas de carvão mineral representando um valor de 280 milhões 255 mil 526 reais e 38 centavos neste caso o efeito no orçamento da CDE de 2023 decorre do não abatimento deste valor na rubrica EA-1 ao longo do ano de 2023 repiso contudo que ainda se trata de uma estimativa cujo valor será recalculado pela CCE para fins da aprovação definitiva do orçamento de 2023 a tabela que consta na fundamentação ela apresenta os valores estimados pela CCE por fim entendo que a discussão acerca do passado não se restringe aos meses de geração realizados pois embora de natureza interruptível a diamante geração de energia limitada pode ter celebrado contratos cuja vigência ultrapasse a data desta deliberação para preservar a segurança jurídica destes contratos entendo que a ANEL deve considerar a geração de energia para exportação por toda sua vigência contudo para que isso ocorra a empresa deve apresentar os contratos a CCE para comprovação e validação do atendimento a esse requisito então o que eu estou colocando aqui é que não só reconhecer o que aconteceu mas também todos os contratos que tenham sido celebrados pela empresa seja para exportação ou não ou seja especialmente aqui para exportação que eles sejam reconhecidos e não sejam glosados pela CCE eu passo ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500 0068 37 2022 71 voto por determinar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE considere excepcionalmente para o período anterior a publicação desta decisão que a parcela de geração de energia proveniente de exportação seja contabilizada para fins de reembolso do custo do consumo de combustíveis do complexo termoelétrico Jorge Lacerda em âmbito da conta de desenvolvimento energético a CDE adicionalmente voto por determinar que a CCE considere que a parcela de geração de energia futura titulada como exportação também seja contabilizada para fins de reembolso pela CDE do consumo de combustíveis desse complexo termoelétrico desde que comprovado que esta exportação decorra de contratos celebrados anteriormente a esta decisão e a ser validado pela Câmara pela CCE é o voto em discussão Obrigada queria agradecer a sustentação oral Valeria muito boa acho que gostei muito do que você falou no fundo a gente tenta sempre se esforça para trabalhar para defender conceitos e não posições eu sempre falo que eu sou uma pessoa que não possuo discriminação tecnológica eu falo isso porque fiquei por muito tempo conduzindo essa agenda de transição energética toda vez que eu trabalhava com carvão as pessoas falavam você está trabalhando com carvão eu falo assim não, carvão também porque não todo mundo faz parte de uma solução e aí sobre o caso em específico vou falar assim que em uma semana isso me colocou em algumas situações de conversar bastante com o Elvio com o Luiz também para entender eu admito eu faço a leitura da lei na linha do que o Luiz faz também de quando a gente fala da competitividade nas áreas atendidas pelo SIM eu acho que é também olhando que os próprios pagadores pela política também se beneficiem da política assim acharia estranho se assim não fosse eu sei que óbvio que a época ninguém estava falando de exportação de energia mas por outro lado entendo que pensando na análise finalística da lei como colocado pelo procurador me parece que faz mais sentido porque também a gente entender que o consumidor vai pagar de bom grado uma energia e um carvão que é para desenvolver a fonte termoelétrica sem se beneficiar da fonte termoelétrica eu acho que seria uma coisa também um pouco estranha e aí o que no começo o que me chamou muita atenção foi o fato da diamante ser um produtor independente de energia foi até o que eu conversei com o Elvio assim nossa Elvio eu acho estranho a gente de alguma forma criar algum tipo de discriminação porque no fundo é por conta e risco deles para quem eles vendem energia só que aí conversando com a procuradoria é óbvio que ninguém está falando de limitar a possibilidade da venda de energia a quem quer que seja mas se sim se essa venda pode ser subsidiada ou não e aí quando ele traz aqui no parecer ou na leitura aqui a questão do comércio exterior eu tenho uma outra preocupação que a gente não trouxe aqui que tem a ver com não sei assim o quanto vocês acompanham o quanto que o Brasil enquanto país às vezes é acionado pela OMC quando a gente tem algum tipo de iniciativa que pareça algum subsídio que possa afrontar alguma forma de competição em outros países então justamente a gente teve no caso daquele não sei se vocês acompanham dos fundos do norte do nordeste do centro-oeste pessoal de alumínio do Canadá dos Estados Unidos questionando vocês estão dando um jeito de subsidiar essa energia elétrica para esse alumínio depois vocês não querem vender o alumínio aqui então nesse caso específico também acharia estranho justamente quem está lá no mercado da Argentina querendo vender energia fazendo poxa estou competindo aqui com uma fonte subsidiada por outro país e isso pode de repente ensejar algum tipo de sanção para o Brasil que é completamente desnecessário e justamente não foi pensado na época da proposição dessa política então assim esses são os pontos que eu trouxe e aí tem ainda outra questão que eu acho que é importante a gente olhar nesse âmbito internacional que é o nosso próprio processo de ascensão do Brasil na OCDE o quanto que eles também questionam muito os subsídios a fontes fósseis então assim acho que a gente tem que ser fiel à nossa política e claro não estou nem falando do passado estou falando só do futuro o passado para mim na linha do que o Elvio e o Luiz também colocaram eu também perfeito entendo que a gente tem que sempre preservar a segurança jurídica dos atos praticados mas olhando para o futuro eu tenho muita dificuldade de enxergar que a gente possa fazer essa leitura de que o consumidor brasileiro vai subsidiar uma fonte para a exportação sabendo que até no outro país isso pode ser uma coisa não muito benquista porque no fundo você está deslocando outros agentes daquele país com uma fonte subsidiada então acho que é isso que a gente tem que ter também atenção então esses eram os comentários que eu queria fazer Itael eu tenho alguns comentários assim me permita discordar do novo procurador acho que aqui é uma sala de debate mas o que deixar muito claro o seguinte mesmo que eu não concorde com aquilo que eu estou relatando aqui mas eu na visão da agência eu sou obrigado a cumprir eu não concordo diretor que o consumidor de energia subside a produção de qualquer que seja outro produto aí eu vou fazer um paralelo posso fazer um paralelo com o irrigante que não interessa para quem ele vai vender o produto irrigado se é no consumo brasileiro ou no consumo ou exportação ou com alumínio é comum com a preocupação da doutora Agues mas essa preocupação não pode ser da agência essa preocupação é do provedor de política pública na minha visão quando o provedor de política pública criou um subsídio para desenvolvimento da indústria do carvão ele não pensou no consumidor na venda da energia não tinha perspectiva de exportação era para isso para uma análise na minha humilde opinião aqui não cabe a agência fazer essa limitação eu acho que se querem fazer essa limitação essa limitação tem que partir do poder público do promovedor de política pública se na época não se pensou nisso mas ele deu o subsídio para desenvolver a indústria do carvão naquela região que ele entendeu que era importante que nós vamos passar a discutir daqui a pouco com a política do hidrogênio se é o consumidor de energia elétrica que vai subsidiar a produção do hidrogênio para exportar entendo que posta a lei ela tem que ser respeitada por essa casa sim assim o ordenador de política pública entender que não cabe a ele limitar como eu disse no orçamento da CDE hoje aprovado pela relatoria da doutora Agnes eu entendo que não temos muita discrecionalidade em dizer que pode ou que não pode aqui acho que quem pode dizer isso é o ordenador de política pública não vejo eu na minha humilde opinião tendo a petulância de discordar do procurador que que a agência possa restringir não posso fazer essa análise essa interpretação da lei dessa maneira a lei ela não limitou você eu aqui como regulador que posso limitar isso é um entendimento que eu tenho e é assim colocando aqui eu só queria fazer mais um comentário é só lembrar até o que está no parecer do procurador que essa lei assim que a política para o carvão foi alterada em 2020 de novo final do ano 2020 para 2021 assim só para dizer assim de fato é muito silente essa lei por isso que assim você não pode dizer nem que sim nem que não e por isso que eu acho que cabe a interpretação porque se ele quisesse justamente permitir e olhando para o complexo termoelétrico Jorge Lacerda de que ele tratou em 2020 ele poderia ter feito isso ele não fez também mas ele também não restringiu ele poderia ter restringido esse questionamento que eu costumo fazer se ele o poder público que é o ordenador de polícia não restringiu cabe a ANEL fazer essa interpretação restritiva é um questionamento válido assim é uma opinião e aí cada um sustenta e fundamenta a sua opinião na minha visão se o agora em 2020 não restringiu por que a agência abaixo vai restringir acho que é uma discussão bastante complexa eu acho que requer um pouco de maturidade mas é uma informação que eu tenho é uma informação que eu entendo assim e votar contra isso é bem complexo bom eu vou eu ia deixar para usar essa expressão aqui no final eu já antecipei que eu anotei aqui foi repetido pela Valéria quando fez a sustentação oral que é uma das interpretações possíveis se é uma das então deve ter outras eu queria que eu gostaria de ouvir o procurador Luiz Eduardo em relação a esse ponto até que até onde nós podemos fazer esse tipo de interpretação de que eu devo ser mais restritivo quando especialmente pelo que entendi quando nós estamos falando de um subsídio para um determinado produto no caso um produto energia elétrica ou melhor um produto carvão aqui que é utilizado para geração de energia elétrica e que indiretamente é subsidiado pela CDE até onde nós podemos ir com a interpretação de que podemos fazer uma análise restritiva só antes dele manifestar desculpa informando que eu concordo com o que está o ato perfeito o ato jurídico perfeito isso eu acho que é pacífico não tem discussão não manifestei mas eu concordo com a decisão só com esse ponto que eu tenho um pouco de discordância maravilha muito bom doutor o ponto que o diretor Ricardo colocou extremamente pertinente eu não concordo mas eu queria trazer um ponto antes de responder a sua pergunta a pergunta do doutor Elvio que a diretora levantou uma política pública é algo positivo é uma decisão tomada de forma deliberada para atingir um determinado objetivo em se tratando de uma exportação com subsídio isso tem que estar de forma expressa em lei por força da constituição federal o que cabe a ANEL é interpretar a concessão de subsídio para a produção de energia elétrica no exemplo trazido pelo diretor Ricardo Thiele quando se trata o subsídio que é para o fornecimento de energia elétrica por exemplo ao irrigante e aí o produto do irrigante por sua vez que é derivado da utilização de energia elétrica vai para o exterior aí já é uma derivada sobre a qual não se possui qualquer controle então eu imagino que o raciocínio nesse aspecto específico não faria sentido porque a gente não está tratando de outros produtos exceto energia elétrica no caso mas eu acho que o ponto mais importante é esse que a diretora Agnes levantou que é isso não foi objeto de decisão pelo congresso nacional esse é o ponto relevante e para ser válido precisaria ter havido então respeito a posição do diretor Ricardo Thiele acho extremamente pertinente é válido é uma proposição válida mas eu acho que essa outra que estamos propondo ela tem mais conformidade com a constituição esse é o nosso ponto mais alguma observação? estou voltando aqui ao processo só um minuto em votação eu voto com o relator eu vou pedir visto do processo divido o coro baixo aqui eu ia apresentar um voto de discordância nesse sentido eu ia concordar com a parte do seu voto mas aí eu trago na próxima reunião que a gente vai ter mais vai ter coro para poder ter discordância ok vistas concedidas ao diretor Ricardo e o coro também tem hoje vai ter coro na próxima reunião nesta também tem não tem não teria coro de decisão de deliberação de deliberação com decisão contrária então assim eu acho na minha visão tenho que manter minha posição e aí a diretoria com o colo já tem o poder tomar a decisão da maneira que achar melhor eu votar agora e ficar empatado para votar na próxima peço vistas e trago na próxima reunião ok vistas ao diretor Ricardo solicito que o secretário-geral por favor enuncie o próximo item este é o último item desta reunião pública é o item 1 processo 48.500 0.0 48.95 2021 dígito 80 assunto reajuste tarifário anual de 2022 da companhia de eletricidade do Amapá a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2022 diretor relator Ricardo do Chile informo que é um pedido de sustentação oral para este item a CEA é prestatória de serviço público de distribuição de energia elétrica com sede na cidade de Macapá no estado do Amapá e atende cerca de 120 mil unidades consumidores cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 688 milhões de reais em 18 de março de 2022 foi publicada a resolução normativa 1008 de 2022 que dispõe sobre a conta de escassez hídrica as operações financeiras e a utilização de encargo tarifário na conta de desenvolvimento energético CDR em 4 de julho do mesmo ano na sessão de sorteio ordinário de 26 de 2022 o processo originalmente foi distribuído pelo diretor Giacomo Francisco Baci Almeida posteriormente em 23 de novembro de 2022 o processo foi a mim distribuído em decorrência do final do mandato do relator anterior em 21 de junho de 2022 a diretoria e colegiado decidiu anuir com a proposta preliminar de regulamentação de componente tarifário denominado CDE Modicidade Eletrobras tendo em vista tendo em vista a desestatização da Eletrobras disposta na lei 14.182 de 2021 bem como a resolução do Conselho Nacional de Política Energética CNPF número 15 de 2021 e manifestação manifestação do Ministério dos Minas e Energia acerca do aporte inicial associado ao processo de capitalização da Eletrobras em 28 de junho de 2022 foi publicada a lei 14.385 de 2022 que disciplina a devolução dos consumidores de energia dos valores relacionados a ações judiciais que versam sobre a retirada do CMS da base do cálculo do Piscofins em 1º de dezembro de 2022 a concessionária solicitou o reconhecimento de passivo financeiro compensação de crédito Piscofins na RTA de 2022 em 6 de dezembro de 2022 a superintendência de gestão tarifária SGT encaminhou via e-mail as planilhas provisórias de cálculo do Conselho de Consumidor da CEA conforme dispõe o submódulo 10.2 do procedimento de regulação tarifária PRORET aprovado pela resolução normativa número 1003 de 1º de fevereiro de 2022 por fim pela nota técnica do 225 de 2022 a SGT em 9 de dezembro deste ano desculpa SGT de 9 de dezembro de 2022 o cálculo presente reajuste concessionária foi consolidado pela SGT é o relatório a ostentação oral será realizada pelo senhor José de Nazaré Pereira representante do Conselho de Consumidores de Energia do Amapá o senhor dispõe 10 minutos para tanto obrigado obrigado a todos e ao diretor Alves e aos demais diretores e a senhora viu que é o prazer Agnes viu saber conhecê-la e saber que essa agência de regulação para nós é muito importante para nós consumidores fizeram referência hoje de manhã sobre aquele assunto levantado que muito pertinente as ponderações colocaram porque a gente sabe que a dificuldade do setor elétrico é grande e as normas que nele regem são muitas programáticas e que fazem com que nós consumidores de energia elétrica na maioria não conheçamos as nossas leis que regulam esse setor e eu fiquei muito extasiado hoje ao buscar conhecimento nessa audiência pública e que eu acho muito importante que nós conselheiros devemos sempre participar uma vez pelo menos que possamos ter tempo para participar nesse aspecto aí quero falar aqui de algumas coisas que me trazem aqui que trouxe ansiedade minha e dos demais conselheiros que fazem parte do conselho de consumidores do estado da Amapá haja vista que nós somos um dos conselhos que mais busca cumprir as normas e fazer com que aprimoramento nessas normas que a gente hoje tem no setor quero falar um pouco da CEA e que nós temos qual o conhecimento que nós tivemos quero informar também que não chegou ao meu e-mail e nem tão pouco do vice-presidente qualquer ponderação sobre o que seria discutido hoje tivemos uma ilusão na quinta-feira haja visto que eu conversei com o presidente da CEA lá que é o Dantas e ele disse nós temos de conversar que vai ter um reajuste nós nem sabíamos disso nem tínhamos e se quiserem o meu e-mail está aqui à disposição para todo mundo ver se nele está não está não tive conhecimento não tivemos não foi eu só que não tive então o que é que acontece a CEA vem de um sistema totalmente defasado tivemos agora as questões da privatização que para nós está sendo salutar quero dizer que nós não somos contra qualquer reajuste tarifário desde que ele seja justo para o consumidor haja vista que o conselho do Amapá quando a CEA no tempo da CEA ela teve uma tarifa de 0,19 centavos por muitos anos por questões políticas e que não permitiu a ela ter o reajuste repassado ao consumidor e nós sabíamos na época que ia ter todos esses problemas de distribuição como tivemos o apagão que trouxe também um trave muito grande para nós e nós do conselho de consumidores essa casa aqui é conhecedora que nós trouxemos a nossa preocupação com a questão do apagão dizemos que não tinha transformador que pudesse no ato que pudesse ter um fato como esse sinistro tivesse um que pudesse substituir não tínhamos e como até agora talvez já tenha que nós não temos conhecimento disso aí então nós tivemos todas essas ponderações esses problemas existentes mas o conselho do Amapá foi o único no Brasil na história vocês podem procurar aí que tivemos em busca de reajuste tarifário para a companhia de eletricidade haja prevendo o futuro e na época foi o doutor Reive que nos recebeu e conversou conosco sobre o assunto e nós concordamos com as ponderações a ele colocadas nós conselheiros que estávamos presente e achamos salutar a sua orientação e portanto são coisas que a gente sabe que passa por isso e que traz esses constrangimentos das coisas então o que é que nós estamos aqui foi o que nós achamos nessa discussão com a CEA na quinta-feira nós tivemos aí nós achamos por melhor formalizar um documento que eu vou passar além aqui que encaminhamos o protocolo ao diretor-geral da ANEL senhor Sandoval de Araújo Feitosa o nosso ofício é o 099 de 2022 e nele nós colocamos as seguintes moderações senhor diretor cumprimentando acordealmente fazemos uso do presente expediente para solicitar a essa ilustre agência reguladora esclarecimentos e providência sob aplicação da isenção da fatura de consumidores de energia elétrica do Estado a uma par prevista na lei 14.146 de 26 de abril de 2021 em 7 de dezembro de 2022 em reunião realizada com a CEA equatorial para tratar do reajuste tarifário de 2022 tomamos ciência de que nem todo valor destinado à isenção das faturas de energia elétrica dos consumidores amapaense em função dos prejuízos ocasionados pelo apagão acontecido em novembro de 2020 não foi de fato utilizado a Equatorial esclareceu que dos 80 milhões destinados para este fim apenas aproximadamente 54 milhões foram aplicados na isenção das faturas de novembro de 2020 em todos os consumidores do Estado havendo um saldo remanescente previsto na lei 14.146 que é direito do consumidor amapaense e previsto e precisa ser repassado ao questionarmos a CEA equatorial sobre o valor remanescente esta informou que enviou correspondência a esta agência reguladora sobre o repasso dessa diferença dessa diferença oportunidade que não foi informada e foi informada a eles que isto não aconteceria uma vez que a medida provisória 1011 de 2020 que destinou o recurso para compensar a isenção não foi convertida em lei portanto perdeu a sua eficácia em consulta ao que dispõe a lei 14.146 de 2021 observa-se que o inciso primeiro g do artigo 13 prevê que a União deve repassar para a CDE o recurso destinado à isenção de que trata o dispositivo legal limitando o valor de 80 milhões assim reintera-se que o valor total não foi utilizado resta um saldo previsto em lei que precisa ter repassado aos consumidores em forma de desconto em fatura ademais é importante registrar que essa agência reguladora nos informou nos formalizou a previsão de reajuste que não nos formalizou que foi aquilo que eu coloquei que não tivemos conhecimento é o tarifário elevado para o Amapá aplicado em 13 de dezembro que é a partir de hoje 2022 o que certamente comprometerá a renda dos consumidores do Estado em especial aos consumidores de baixa renda desta forma não há dúvida que a utilização do valor remanescente de aproximadamente 26 milhões de reais para a concessão de desconto nas faturas de energia elétrica dos consumidores de baixa renda trará um alívio para a sociedade isto posto o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado Amapá com o CEAP no papel de representante legal de todos os consumidores do Estado vem solicitar essa agência reguladora que adote providência para realizar o repasse dos valores aos consumidores por meio de desconto em fatura conforme previsto em lei uma vez que esses valores são direito dos consumidores que foram atingidos negativamente pelo apagão em novembro de 2020 certo de vossas compreensões e de sermos atendidos quanto ao solicitado desde já agradecemos de acordo com o que nós tivemos conhecimento tomamos os conhecimentos são 36.8 que está previsto segundo que foi mostrado pela Equatoria Energia e 36.8 é que vamos analisar tranquilamente é um impacto muito grande na conta de qualquer consumidor é uma coisa que para nós é inessaitável e nós sabemos que tem os encargos que tem várias discussões sobre os encargos que encarecem realmente o setor elétrico que nós sabemos que desse de cada 100 reais de acordo a análise que nós fizemos sobre cada 100 reais que a distribuidora recebe 29 reais só que fica com o Eurorest todos são encargos e tributos e a gente vê nós como consumidores nós como conselheiros nós temos de informar o seguinte nós dizemos ao povo gente o que nos mata é a política de encargos e tributos dentro da conta de energia elétrica o que é que nós temos de fazer buscar representantes legislativos que fazem as leis que possam compreender esse patamar de conhecimento que na maioria deles nem sabe o que é isso coloca um jabutinho no meio da conta e nós ficamos pagando a conta aí que é a coisa que mais nos entristece e isso é o que nós estamos aqui é buscar a sensibilidade dos senhores diretores quanto a esse esse pato aqui nós não podemos buscar outra situação que é a questão do que trouxe o apagão que foi a questão que nós deveríamos ter uma apesar de ter ser interligado não tínhamos uma outra linha que pudesse não deixar o Amapá ficar escuro como ficou e isso são coisas que também poderia ser que isso é a questão da transmissão e também sabemos que teve a multa que a empresa foi multada em 26 milhões e o consumidor que benefício teve desses 26 milhões da qual foi multada e as perdas que esse consumidor do Amapá teve e que trouxe todos esses entraves todas essas coisas que nós estamos passando por aí nós não somos contra o Amapá e como nós sempre falamos nós não queremos o que é só nós queremos aquilo que nós estamos previstos em lei que sermos o elo entre a distribuidora e os consumidores para buscar aquilo que é justo nós queremos pagar uma conta justa e sabemos que o Amapá hoje está sendo penalizado com 38,6 de reajuste e sem que vocês não tem culpa nenhuma por nós não temos conhecimento de busca disso não quero aqui dizer que a agência nacional está totalmente equivocada precisamos aprimorar e nesse caso pode até se considerar devido a transição que está que ainda a sala do conselho ainda ainda não está como era antes que nós tínhamos uma sala onde todos os conselheiros iam uma vez por dia por semana e ao conselho e todas as quarta-feiras nós reuníamos para debater assuntos de interesse da coletividade dos consumidores de energia elétrica então peço a vocês que tenham sensibilidade quanto ao pedido do Amapá que é muito triste hoje 36,8 vai matar todos nós lá e nós não vamos ter condições de pagar essa conta obrigado procurador procurador Luiz Eduardo muito obrigado doutor Evo muito obrigado agradeço ao representante do conselho de consumidores do Amapá extremamente importante esse posicionamento ativo dos consumidores inclusive aqui perante a ANEL por se tratar de reajuste a procuradoria não tem consideração de mérito a fazer exceto a aplicação fiel do contrato antes de entrar na fundamentação propriamente dita eu gostaria de fazer um esclarecimento ao senhor José senhor José estou com o e-mail enviado para edivaldo arroba center kennedy.com.br jose nazaré nazaré e pereira arroba bol ponto com ponto br jose l desculpa jlsf ponto freitas arroba bol ponto com ponto br três e-mails foram enviados se o cadastro está desatualizado acho que cabe ao conselho atualizar o cadastro juntar a ANEL para poder melhor ter indicação porque foi enviado estou com a comprovante do e-mail aqui não só é questão de esclarecimento porque eu acho que é importante a gente ter a a clareza de cumprir o regulamento do jeito que a norma pede é só é só nesse ponto eu peço o senhor que se o e-mail estiver descadastrado procure ali o Léo ou o Davi e passe o e-mail correto para a gente atualizar o cadastro porque é importante que esse cadastro esteja atualizado para não ter esse tipo de inconveniente tanto é que agora com a nova metodologia que foi implantada pela 963 nós fizemos inclusive o nosso regimento interno tudo baseado nela e nele eu encaminhamos o nosso e-mail novo tanto é que eu tenho recebido o Danel do convite que teve do aniversário do Danel que foi muito importante que eu estive lá presente inclusive que eu bati uma foto agrofama sobre essa situação então eu recebi esses e-mails então não foi culpa nossa nós encaminhamos esses todos os e-mails olha o Edvaldo não faz mais parte que era da Federação do Comércio ele já saiu agora é outro que é o Michel são pessoas totalmente nós encaminhamos sim doutor agora infelizmente se tem está tendo essas questões de não estou aqui crucificando ninguém nós queremos simplesmente dizer que de fato os nossos dados são poucos são poucos conselhos do Brasil que tem todos os fundamentos cumpridos nós mandamos os e-mails de todos os conselheiros que estão hoje na ativa nós já encaminhamos foi o primeiro a encaminhar o regimento interno baseado na 963 então todas essas apoderações nós fazemos desde que chegue até nós muito obrigado desculpa aí eu agradeço eu vou me permitir me permitir manifestar quantos pontos levantaram na sustentação oral após a apresentação técnica do Leonardo que vai fazer uma apresentação técnica aí eu vou fazer alguns comentários sobre a a sustentação oral e os outros pontos da apresentação boa tarde a todos tá ligado então como já adiantado pelo colega do conselho de consumidores o reajuste da ceia realmente não é baixo conforme já indicado de 36,8% conforme eu vou mostrar aqui ele decorre muito do histórico de evolução das tarifas na ceia vamos passar aqui pra frente bom então esse é o efeito projetado aqui pra esse reajuste 36,08% ele decorre da variação dos itens de custo que compõem as tarifas aqui da parcela A com 11,1% até aqui nada de muito diferente em relação a outras concessionárias custos associados à distribuição 1,75% financeiros calculados no presente processo tarifário menos 6,59 e retirada dos financeiros e este sim é o último item aqui do gráfico é o que está mais impactando o processo 29,82% então isso nesse caso vou explicar um pouco mais detalhadamente aqui no caso que decoy muito do processo tarifário de 2021 esse item aqui o efeito não é homogêneo para todos os consumidores para o grupo A tem um efeito tarifário maior de 44,87% para o grupo B 33,29% um pouco sobre o grupo B1 o grupo residencial que constitui a maioria dos consumidores do Amapá o efeito de 33,02% eu vou iniciar aqui pelo detalhamento dos itens econômicos que a gente normalmente tem feito iniciando aqui pelos encargos setoriais aqui importante destacar aqui que os encargos de CDE e ESS a gente está considerando aqui as cotas homologadas para o ano de 2022 que indicaram impactos elevados para todas as concessionárias e como o processo de acesso ocorre agora no final do ano esse impacto está sendo percebido agora pelos consumidores nesse processo então o CDE é o uso contribuindo com 2,41% ESS 362 PROINFA 0,87% e aqui a gente está considerando também a CDE Eletrobras que contribuiu com a amenização do efeito em 263 os custos de transporte são impactados pelas tarifas de rede básica e rede básica fronteira 1,27% energia tem isso aqui o impacto do aumento de custos de cotas já comentado também em outros processos aqui deliberados hoje e atualização dos custos de energia de contratos no ambiente regulado CCAR a parcela B ela por se tratar de um reajuste ela simplesmente atualizada pelo índice inflacionário que no caso da CEA é o IPCA que variou no último ano 5,99% 5,9% desculpe aí aqui eu passo aqui para os componentes financeiros que aqui eu acho que explica boa parte do problema que está sendo enfrentado nesse ano a gente está considerando um financeiro de menos 6,59% então aqui tem vários itens de mitigação que eu vou explicar que impactou o processo da CEA que gerou esses 36% itens mais específicos agora CVA energia de 14,14% um valor muito maior do que o que a gente normalmente vê para outras concessões por quê? nos processos tarifários lá de 2018 a 2020 em função da inadimplência da empresa custos a empresa estava inadimplente no MCSDEN mecanismo de compensação de sóbrios e déficit de energia nova e em função disso nessas CVA calculadas de 2018 a 2020 foram feitas as glosas a gente deixou de repassar para a empresa grande parte desse custo e agora a nova controladora da CEA liquidou essa dívida constituída pela antiga concessão que era cerca de 90 milhões e isso impactou 13,38% então a liquidação da dívida o reconhecimento do pagamento da dívida realizada pela empresa tem-se aqui também um efeito de recálculo dessas CVA das anteriores então vários pagamentos não haviam sido apresentados entre 2018 e 2020 e agora eles foram apresentados fiscalizados pelo SFF a gente considerou isso no cálculo impactou o reajuste em 4,71% passando adiante tem-se aqui o efeito de CVA de encargos setoriais então teve como eu já mencionei numa transparência anterior no slide anterior houve um aumento forte desses encargos nesse ano e em função dessa diferença entre o período em que o encargo foi homologado pela agência e o tempo que ele só é repassado pelos consumidores agora no final do ano isso gera um impacto grande aqui na CVA de encargos aqui eu destaco também dois itens que são de certa forma herança do processo tarifário de 2021 são diferimentos que foram feitos naquele processo com vistas a atenuar o impacto das tarifas naquele processo que agora estão sendo revertidos o financeiro de bandeira escassez hídrica também considerado para outras concessões e aqui também a reversão de um diferimento realizado lá no reajuste tarifário de 2021 esse diferimento ele foi considerado para reduzir o efeito tarifário em 2021 e ele constituiu garantia para a obtenção do empréstimo financeiro da conta escassez hídrica então a CEA conseguiu com esse diferimento obter um empréstimo grande na conta escassez hídrica e que agora está sendo considerado no processo tarifário então o primeiro desses itens aqui seguintes que eu destaco o empréstimo escassez hídrica diferimento ele ele é a postergação do pagamento do diferimento realizado no processo tarifário de 21 de 26,87% menos 26,87% além disso um outro item aqui relevante de destaque esse financeiro remanescente com Aracinunes então na CVA de 2020 foi calculada uma compensação por uma vamos dizer assim uma classificação errada da energia de Aracinunes isso gerou um financeiro na época favorável aos consumidores de menos 300 milhões de reais aproximadamente em grandes números e esse montante de dinheiro vem sendo repassado para os consumidores da CEA anualmente foi considerado no processo tarifário de 2020 21 e agora é a última parcela que a gente está considerando que contribuiu para amenizar o efeito em menos 16,03% conforme indicado além disso já na fase agora final do processo a distribuidora disponibilizou créditos de piscofins que apesar de ainda não estarem habilitados junto à Receita Federal não sei se tem uma informação mais nova eles foram também considerados no presente processo para reduzir um pouco esse efeito para o consumidor então tomando-se todos os itens aqui utilizados para mitigação chegamos a incríveis 52,97% de amenização e ainda assim o impacto para o consumidor de 36% quer dizer que a situação lá do ano de 2000 herdada do processo tarifário de 2020 foi realmente muito complicada a gente tinha mapeado isso mas assim realmente não apesar desses esforços aqui realizados você percebe que não houve outro destino para esse processo tarifário é que tendo em vista aquele primeiro slide que o principal componente que está afetando tarifa é retirada dos componentes financeiros eu preparei aqui um slide para tentar explicar um pouco melhor por que do impacto tão elevado no processo tarifário de 2021 foi considerado um montante de financeiros de 24,08% significa dizer que de uma tarifa de uma conta média de 100 reais o que está sendo coberto hoje desculpe pelas tarifas da CEA 75,92 reais então é como se as tarifas estivessem descontadas de 24,08% então o simples fato de eu retirar esses componentes financeiros que demandam é custoso para a empresa manter esse nível de financeiros na tarifa eles permanecem na tarifa por um ano então o simples fato de eu retirar e recompor essa tarifa do patamar de 75,92 para 100 gera um efeito de 71,72% conforme indicado aqui então nesse cálculo simplificado tem-se esse percentual sendo que o cálculo real realizado pela ANEL que é pela SGT que considera a variação de mercado da CEA e também a variação de descontos tarifários o percentual calculado na nossa planilha foi de 29,82% então acho que isso resume o reajuste aqui da CEA esse é o último item daquele primeiro slide que eu apresentei queria mostrar aqui também pedido do diretor contextualizar um pouco mais a situação da CEA esse mapa aqui eu obtive do ranking de tarifas da ANEL aqui em amarelo tem os estados com a tarifa mais barata do Brasil e em azul escuro os estados com a tarifa mais cara aqui eu vou pedir desculpas porque o estado de Rondônia está bastante em amarelo porque não considera o reajuste realizado hoje então a CEA hoje é o estado que tem a menor tarifa do país média estadual estou falando com relação a comparação entre as 53 concessionárias do país a CEA hoje é a que tem a segunda tarifa mais baixa entre as 53 concessionárias perdendo apenas por uma pequena distribuidora no estado de Santa Catarina com o reajuste proposto a CEA está passando uma tarifa residencial de 539,81 para 721,67 ela passaria para a 15ª posição no ranking de tarifas sendo que na região norte que são as empresas destacadas nas barras verdes ela ainda fica na segunda posição perdendo apenas para Seron acho que é importante colocar também o histórico de evolução das tarifas na área de concessão da CEA também para contextualizar o problema aqui aqui eu trouxe um histórico desde 2003 o que acontece você percebe aqui nesse histórico que por mais de 10 anos foi aplicada na área de concessão a tarifa baixa no caso congelada por cerca de 10 anos em função da condição de inadimplência da empresa nesse período só por volta de 2017 houve uma revisão tarifária que trouxe essa tarifa para um patamar mais real frente à área de concessão de 2007 para cá a tarifa praticamente se manteve no mesmo patamar saindo de 537 para 540 até o valor homologado em 2021 sendo que nos dois últimos anos principalmente em função daquele financeiro gigante de Coraci Nunes foi possível manter a tarifa no patamar próximo e abaixo de 540 reais então o reajuste que a gente traz aqui hoje não é bom o valor é alto mas é a realidade que os custos indicam para a área de concessão da CEA então tarifa hoje praticada ela é muito inferior à necessária para fazer frente aos custos verificados na área de concessão mas o que temos aqui é uma evolução o valor total de evolução das tarifas no período no período comparando com os indicadores inflacionários então a tarifa está mesmo com reajuste hoje está no índice inflacionário entre GPM e PCA 235% desde 2003 e por fim eu trago aqui também a composição das tarifas na área de concessão da CEA o principal item de custo das tarifas é a energia com participação de 33,7% seguido da distribuição 28,6% impostos 19,7% aqui aproveito o slide para dizer que a lei complementar 194 não está sendo plenamente observada na área de concessão da CEA houve uma redução da alíquota efetiva porém ainda não foi aplicada a redução dos impostos sobre a base de custos que eu encerro a apresentação agradeço a participação a partir da apresentação feita pelo esclarecedor a apresentação feita pelo Leonardo da SGT peço vênia ao diretor Elvia a diretora para não ler a fundamentação do voto mas apenas destacar alguns pontos que eu julgo relevante o primeiro desde respeito ao posicionamento tarifário da CEA como apresentação como apresentado antes do reajuste tarifário que estamos discutindo neste momento a tarifa da CEA é a segunda mais barata do país essa defasagem é explicada por parte pelos diferimentos que vem sendo realizado ao longo dos anos acho que isso o Leonardo deixou claro e aí a gente precisa posicionar a distribuidora da maneira que os custos delas que o custo exige então assim reforçando aqui mais uma vez a apresentação do Leonardo que foi muito didática e muito esclarecedora porque eu acho que o caso requer uma apresentação especial o caso o valor está muito muito acima do que a gente tem a gente tem tratado reajuste alto esse ano mas está muito acima mas assim de forma de certa forma a gente consegue demonstrar o porquê disso em 2021 foi realizado o diferimento de 154 milhões que resultou num efeito de 24,8% mais uma vez o Leonardo demonstrou dito isso de outra forma o consumidor na área de concessão correspondente pagou 75,92% da tarifa efetivamente dos custos da tarifa então já deixou esse passivo que corresponde de partida a 33 me desculpa não vou lembrar mas que 31,72% já do ponto de partida para esse reajuste sim então por mais que a gente tenha se esforçado é muito difícil tá aí como pontuar também na fundamentação a reversão do diferimento da RTA 2020 trouxe um efeito positivo de 27,56% então sim é muito difícil a gente partir de algum outro ponto já trazendo para um ano com efeitos tarifários perversos como a gente viu nas outras distribuidoras e aí sendo a parte de 27,56% muito complicado por outro lado é necessário destacar que o esforço conjunto da anel distribuidor para permitir a atenuação do impacto do aumento tarifário aos consumidores da CEA a concessionária solicitou antecipação da compensação de PIS COFINS que ainda aguarda habilitação da Receita Federal esse reconhecimento aproximadamente do valor de 51 milhões 600 mil reais contribuiu com efeito negativo de 7,7,5% no resultado total do componente financeiro esse esforço da distribuidora em já usar o componente financeiro que ainda não se acreditou o efeito dessa tarifa poderia ser em torno de 45% caindo para 36% assim também mostra um esforço da anel junto com a distribuidora tentando amenizar o máximo possível a SDT ainda destacou que a receita proveniente do repasse da conta de bandeiras decorrente da aplicação dos adicionais de bandeira amarela vermelha escassezista no período de apuração da CVA no valor de 157 milhões contribuíram para que a tarifa da constitucionária não sofresse aumento médio adicional de 22,93% tinha muito muito componente financeiro nessa tarifa e eu acho que a gente está dando uma limpada nesse componente financeiro ainda assim vamos passar para o ano que vem com 6,53% de componente negativo é importante ainda destacar que o governo do estado do Amapá ainda não regulamentou a lei complementar 194 de 2022 mais uma vez o Leonardo trouxe esse ponto no que diz respeito à incidência de CMS em que pese não impactar diretamente na tarifa de energia essa regulamentação pode ter efeito direto a ser percebido pelo consumidor já que reduz a base de incidência do CMS cobrado nas faturas de energia esse impacto se regulamentado traz uma atenuação de 10% na tarifa do consumidor do estado do Amapá outro ponto que poderia ter contribuído diretamente na redução da tarifa de energia no estado seria a utilização do saldo remanescente a cerca de 26 milhões de reais das contas pagas dos consumidores do Amapá após o apagão do ocorrido em 2020 isso muito bem sustentado aqui na sustentação oral do representante do Conselho do Consumidor apesar do disposto na lei 14.146 de 2021 garantir o repasse integral seria necessária a edição de um novo instrumento legal relativo à abertura de crédito orçamentário extraordinário para viabilizar essa referência apesar dos esforços tanto da ANEL quanto da Concessionária isso não foi possível e aqui eu gostaria de registrar que nós tentamos isso até o último momento né doutora eu vou estar aqui nós tentamos até o último momento junto ao poder público tentando esse crédito extraordinário junto ao Ministério da Economia junto ao Ministério da Minas e Regi infelizmente está fora do alcance de decisão da agência então nós não conseguimos esse crédito que daria um efeito de torno de 3,5% negativo na tarifa ao final o aumento média de 36,808% que discutimos agora reposiciona a tarifa do Estado resultando na segunda tarifa mais barata da região norte do país sendo superior apenas à tarifa do Estado de Rondônia então mais uma vez reforçando aqui o argumento de que mesmo com esse aumento ela ainda é a segunda tarifa mais baixa da região norte do país então assim é salgado é difícil mas tendo em vista o acumulado dos anos para trás uma hora a conta chega e ela chegou infelizmente a gente tem que cabe muito pouco a ANEL cabe muito pouco discracionalidade a não ser aplicar a norma vigente neste caso então assim dito isso peço vênia mais uma vez para ir direto ao dispositivo diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48500 4895 de 2021 voto pela emissão da resolução homologatória conforme minuto anex a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEA a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 36,08% sendo 44,87% para os consumidores de alta tensão e 33,29% para os consumidores de baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição a TUSD e as tarifas de energia elétrica a TE aplicável aos consumidores e usuários da CEA estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada com demais instalações de transmissão de uso exclusivo homologar o valor mensal do recurso da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela câmara de comercialização de energia elétrica CCE a CEA de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária homologar o valor a ser ressacido desculpa acho que está duplicado aqui homologar o valor a ser ressacido a CEA referente a diferença de custo de energia indicada do parágrafo 1 do artigo 4ºB da lei 12111 de 9 de dezembro de 2009 com relação com redação dada a lei 14146 de 26 de abril de 2021 homologar o valor a ser ressacido a conta de consumo de combustível CCC em 1 do décimo no período de janeiro a dezembro de 2022 conforme parágrafo 2º artigo 4ºC da lei 12111 de 9 de dezembro de 2009 com redação dada pela lei 14146 de 26 de abril de 2021 é o voto em discussão acho que eu tenho uma dúvida de verdade sobre esse último homologar da CCC dos do décimos tem a ver com aquelas glosas é isso? o que é esse último? esse é o repasse que tem direito a Amazônia e a CEA que o custo do CCC é repassado a CDE e não vai para as tarifas no caso da CEA salvo engano foram acho que 19,4 milhões de reais consta da minuto de resolução e sobrecontratação então esse valor não é repassado para a tarifa e vai para o pago via CDE acho que a sobrecontratação é a CEA e a CEA e a CEA os dois salvo engano eu teria que olhar com calma o efeito da sobrecontratação para a CEA e para Amazonas salvo engano ele vai para a CCC então a gente tira esse 19 milhões não a CEA vai receber uma indenização e é tirada da tarifa exatamente ao invés de eu colocar 19 milhões a mais na tarifa dos consumidores essa conta vai para vai para a CDE talvez deveria ser o item anterior também é um item bem específico eu vou melhorar a redação ali vou explicar o item anterior no âmbito da privatização da CEA parte das perdas de energia lá da área de concessão também é repassada a CCC então tem uma trajetória entre as perdas vamos dizer assim estabelecidas em lei e a perda regulatória a diferença entre isso entre um e outro o custo de energia é associado a diferença é repassado a CCC no caso foram 76 milhões que foram retirados também da tarifa a expressão ali está ao contrário não é repassar a CCC é ao contrário é da tarifa da CCC não é ao contrário é da CCC para cobrir essa diferença da rifária porque a gente não está sendo considerado eu vou melhorar a redação ali ficou meio confuso mesmo mas é deixa eu só esclarecendo aqui ajudando o Léo que é o seguinte a Amazonas e a Amapales tem uma previsão que essa diferença da perda e a sobrecontratação a CCC iria cobrir então para a CCC cobrir é um componente que vem da CCC e cobre a tarifa não vai para o consumidor é subsidia para a tarifa isso poderia ser pior ainda é isso que eu estou não então assim acho esse ponto é importante assim vou começar a discussão porque eu acho gostei do que você falou né Tília que no fundo a gente fica empurrando a conta para frente em algum momento ela chega e ajusta a nossa sensibilidade tem que ver em que momento que a gente consegue comportar essa conta sabe e isso que eu acho que é o difícil dessa discussão com um reajuste desse tamanho só que aí quando a gente fala justamente disso eu acho que do processo anterior que o senhor estava acompanhando quando a gente olha para o orçamento justamente o quanto os legisladores atuaram para trazer mais alívio tarifário para as distribuidoras do norte para as distribuidoras privatizadas para as distribuidoras que estavam no sistema interligado antes da interligação tem vários dispositivos na lei então assim a gente sabe o quanto que no fundo o setor elétrico brasileiro tem se esforçado para reduzir essas diferenças entre essas áreas de concessão e o resto do país mas mesmo assim quando a gente olha para o caso concreto da distribuidora a gente fica realmente muito sensibilizado porque assim é um aumento muito significativo só que aí a gente também tem que pensar em outra situação que eu acho que é justamente a situação do ano passado o diferimento do ano passado eu não estava aqui de fato só tive uma semana para me interar sobre esse processo mas o diferimento do ano passado ele era ainda olhando para a situação das distribuidoras das áreas assim vários diferimentos concedidos para várias distribuidoras em casos distintos mas olhando para a situação dessas distribuidoras e desses consumidores depois de um ano de covid e depois de um ano de escassez hídrica que foram anos muito difíceis então naquele momento assim eu acho que a agenda a agência fez essa avaliação assim não era um momento oportuno só que o problema da gente não colocar isso na tarifa hoje é que a gente não só joga para frente como a gente joga isso para frente remunerado pela Selic é uma coisa muito cara para o consumidor então assim a gente fica entre a cruz e a espada porque a gente sabe que no fundo a distribuidora está prestando o serviço como disse o procurador que eu acho que é muito correto no fundo a gente está aqui para fazer cumprir o contrato e aí a gente viu os processos anteriores sobre revisão tarifária o quanto que existe um esforço de a gente cobrar a eficiência desses concessionários e aí justamente a lei que no fundo dá uma folga para os concessionários conseguirem investir e a CCC cobrir a CDE cobrir alguma perda de eficiência porque eles estão investindo então assim eu acho que está todo mundo tentando ser parte dessa solução só que a grande dúvida nossa no momento é assim o quanto que se a gente de alguma forma não aplicar esse reajuste a gente está ajudando ou atrapalhando porque no fundo essa conta só aumenta se a gente fica jogando ela para frente então essa eu acho que é um pouco a angústia que eu sinto hoje tratando dessa questão e aí assim acho que o ponto trazido do quanto que apesar do reajuste ela ainda é a segunda tarifa mais baixa da região norte eu acho que é um ponto relevante a ser considerado e aí só voltando para um ponto do que o senhor falou e aí eu não sei exatamente a questão da sala dos representantes dos consumidores eu fiquei pensando hoje em tempos mais modernos a gente não pode criar justamente uma sala virtual porque eventualmente não precisa dos representantes todos teriam uma sala aqui na NEL mas assim de possibilitar esse tipo de troca de experiências entre os representantes dos consumidores porque é super salutar então assim eu vejo óbvio com muito bons olhos quando o senhor vem aqui e traz essas preocupações e assim eu quero que o senhor saiba que são as nossas de verdade também porque a gente sempre tem que ponderar o quanto que a gente tem que olhar para a capacidade de pagamento do consumidor mas o fato da gente jogar a dívida para frente a gente não necessariamente está protegendo o consumidor e essa que é a grande angústia então eu fico um pouco preocupada com isso não sei essa é a minha ponderação por enquanto eu só queria fazer um adendo doutora Arnes não existe discricionalidade por parte da NEL em fazer diferimento a NEL pode até como outras vezes conversar entender com a distribuidora tentar uma maneira de compor mas por norma a agência não pode não pode diferir cabe a NEL de toda forma aplicar a norma existente aplicar a regulação pertinente ao caso então isso deixa isso tudo bem claro porque parece que por vezes parece que a NEL está aplicando a NEL está fazendo a NEL está aplicando a regra existente e é um direito previsto é um direito e um dever da concessionária e do consumidor previsto no contrato de concessão então assim acho que esse é um ponto importante de ser relevado eu queria até deixar de fato mais claro isso concordo plenamente com o que você disse a minha ponderação foi no caso do ano passado especificamente que houve uma medida provisória que permitiu esse financiamento desses diferimentos mas é óbvio que é partindo do concessionário porque ele justamente vê a realidade de quem está lá na região onde ele está atendendo e aí eu acho que a NEL talvez tenha esse espaço de a pedido do concessionário refletir sobre essa possibilidade e foi digamos assim seguindo dois anos muito difíceis eu acho que foi o que foi avaliado no ano passado eu não estava aqui mas assim imagino que tenha sido isso não é o caso agora eu acho que é importante recuperar isso que você mesmo falou o quanto que o próprio concessionário ele já reconheceu a questão do Piscofins mesmo antes do reconhecimento de fato de direito dele e aí acho importante reiterar isso que o Tire disse do que nos compete fora aplicar o contrato a gente fez essa interação com a administração direta que o crédito extraordinário ele só pode ser criado por medida provisória então a gente interagiu para ver se a gente teria o espaço de fazer essa abertura do crédito extraordinário agora e isso não pelo menos por enquanto não é possível mas também nada impede que a gente novo governo volte a pedir e a verificar se existe espaço para isso também já vista que a outra lei que cria o limite ela está preservada e é óbvio que se isso for possível isso vem realmente como um grande alento em especial se tiver mantido aquele dispositivo da lei que fala dos consumidores de baixa renda que é nossa maior preocupação sempre e aí aquilo que o Tire falou também acho que também temos que continuar no esforço de convencimento de sensibilização do governador a respeito dos itens que compõem a energia na base do ICMS para a gente que pelo que eu entendi do processo anterior no caso de Rondônia de fato eles já expurgaram isso lá e talvez seria até muito oportuno que ocorresse aqui também no caso da CEA da Amapá eu também queria fazer algumas observações eu primeiro que nós temos pouquíssima discricionalidade nesses casos nos reajustes nas revisões tarifárias nós temos pouquíssima discricionalidade e ainda assim nós alguém poderia não ver essa pergunta poderia ser feita inclusive pelo representante do conselho de consumidores por que que este processo foi para o final da pauta ele poderia normalmente as nossas revisões e reajustes são no início da reunião esse caso nós tomamos aqui a decisão de deixar ele para ser o último processo da pauta por uma razão nós mesmo com pouquíssima discricionalidade nós tentamos o máximo de esforço porque nós passamos hoje o dia inteiro desde que começou aliás antes de começar essa reunião vocês perceberam que de vez em quando nós saíamos da sala porque nós estávamos tentando junto ao Poder Concedente junto ao Ministério da Economia e tentando avaliar se não poderíamos não teríamos alguma chance de créditos extraordinários como foi mencionado pela Agnes e também em relação aos itens que acompanham a base do CMS que é a competência do Estado tudo isso poderia ser aplicado caso pudesse ser aplicado nós reduziríamos o índice de reajuste e também fizemos eu não fiz isso hoje mas ao longo da semana diretor Thiele especialmente diretor Thiele fez vários contatos com a distribuidora e aí como disse foi isso aí é uma prerrogativa da distribuidora nós não podemos interferir na estratégia da empresa e a empresa não teve condições e nós entendemos até as razões para diferir então o diferimento eu sempre digo eu vou repetir aqui é perigosíssimo o diferimento porque diferimento ele se transforma em bola de neve porque ele volta e volta aumentando por isso que eu digo que é bola de neve porque ele volta aumentando a tarifa dos ciclos seguintes então ele só aumenta e nós estávamos aqui em conversa nesse período nesse período que eu disse que nós ficamos aqui o dia inteiro tratando e tratando de todos os processos da pauta e tratando também simultaneamente do processo da da Equatorial Amapá e um deles que me chamou a atenção e eu também fiz aqui algumas observações nessas várias conversas que tivemos porque foi feita essa observação pelo Leonardo na apresentação que havia um débito da antiga controladora ou da antiga concessionária e esse débito foi pago foi honrado pela Equatorial e pelo que eu entendi da apresentação aproximadamente 90 milhões de reais então nós até discutimos isso não poderia ser diluído em vários ciclos mas a gente entende a posição da Equatorial e nós não podemos fazer nada porque nós não podemos isso aí seria uma interferência ilícita ilegal na própria empresa porque avaliamos quanto que isso aí influenciaria nesse nesse reajuste e isso não não também não foi possível então eu estou querendo falando todos esses pontos para enfatizar que nós passamos hoje o dia inteiro eu não vou usar a mesma expressão que a que a Agnes utilizou que a diretora Agnes utilizou de ficar angustiado mas preocupado nós ficamos preocupados e tentando suavizar o máximo possível esse índice mas nós não não tivemos infelizmente não tivemos sucesso e o reajuste é esse que que foi apresentado pelo diretor Ricardo só te dar o crédito devido também o doutor Sandoval Feitosa diretor gerado dessa casa na semana passada interagimos junto com o governo do estado com a empresa que está aqui representada com os parlamentares tentando o crédito tentando a questão de tudo que foi dito aqui dar o crédito do doutor Sandoval porque ele também participou do processo essa angústia vinha já desde a semana passada quando a gente teve o primeiro contato com o número acho que é importante ter esse crédito porque todo mundo trabalhou era maior ainda conseguimos diminuir um pouco mas é frustrante o resultado para a gente é frustrante é isso que você disse também é importante porque algumas vezes pode parecer que o relator o relator tomou essa decisão não tudo isso que acontece especialmente nas revisões dos reajustes tarifários nós discutimos ao longo do tempo se vocês observarem para quem acompanha as pautas da ANEL e acompanha as pautas de sorteio de relatores para os processos de reajuste e revisões os sorteios acontecem com uma antecedência assim extraordinária eu não sei quando foi sorteado aqui o caso do Amapá mas é coisa de seis meses cinco meses antes do processo neste caso foi semana atrasada porque o processo tinha caído com o Diácono ah não sim com o Diácono deve ter sido sorteado quando você tem ideia está no relatório eu posso olhar aqui um ano antes então veja só por que é sorteado um ano antes para que a gente possa discutir e tratar de todos os pontos inclusive aqui internamente claro que o diretor Ricardo recebeu há poucas semanas atrás porque esse processo estava com o diretor Diácono substituto e ao vencer o mandato dele teve que redistribuir mas de fato nós fazemos esse sorteio com muita antecedência exatamente para poder explorar e estressar tudo que a gente pode e aí tem o diretor Sandoval que foi citado que fez o seu esforço diretor Fernando também todos nós aqui fizemos algum tivemos algum papel nesse trabalho e também a área técnica que também vai ali garimpando números para tentar reduzir então isso é muito importante e as assessorias da diretoria todo mundo fica envolvido porque às vezes parece que é só o relator que olhou aquele processo não é a diretoria com um número muito grande de servidores e muitas vezes a própria procuradoria podemos fazer dessa forma o que pode o que não pode então acho que é muito importante essa interação e claro a interação com os consumidores a interação com a empresa é sempre muito importante que isso aconteça eu só lamento que nesse caso o conselho de consumidores não tenha recebido a informação de que seria deliberado hoje mas nós vamos até pedir para que todos reforçar que todos atualizem seus endereços de e-mails porque a ANEL normalmente se manifesta por esse caminho mais alguma observação todo mundo com uma cara de desanimado em votação é com muita dor no coração que eu vou votar junto com o relator eu acompanho o voto do relator declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEA vigorar a partir de 13 de dezembro de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 36,08% sendo 44,87% para os consumidores em alta tensão e 33,29% para os consumidores em baixa tensão e demais pontos destacados no dispositivo do voto e como tinha sido anunciado antes esse é o último processo da pauta eu queria só fazer aqui uma pedir para o nosso secretário-geral Carlos Eduardo que faça só um resuminho do que a quantidade de processos que nós deliberamos hoje e quantos atos que foram decididos aqui um ponto doutor é a última reunião ordinária do ano depois eu vou abrir a palavra para vocês também hoje nós tivemos 54 processos escritos em pauta desse total 41 processos foram incluídos no bloco da pauta sendo que foram retirados apenas 7 desses processos foram julgados processos das matérias mais diversas possíveis 5 reajustes tarifários 9 audiências 9 aberturas de consulta pública 7 requerimentos administrativos 7 autorizações de outorgas 10 declarações de utilidade pública 6 análises de recursos administrativos e o pedido de reconsideração 1 pedido de voto vista e 2 pedidos de prorrogação para apresentação de voto vista então foi um dia bem árduo mas bem producente ok obrigado Carlos Eduardo não sei se como nós estamos aqui na última reunião do ano as vésperas do final das festas de final de ano de Natal e Ano Novo também indago se os diretores a diretora Águia e o diretor Ricardo querem fazer alguma observação final vou ser muito breve assim fazer um pequeno resumo desse ano e destaque quem pensar no começo do ano passado nem sonhava nem esperava destaque sentado aqui hoje tenho muita gratidão acho que a palavra correta gratidão pela essa casa gratidão de poder terminar um ano aqui começar o ano que vem já mais bem inteirado mais bem posicionado acho que a adaptação para mim está sendo um pouco difícil e agradecer gratidão e agradecer a todos agradecer aos diretores que estão aqui os que não estão secretário procurador e todos os servidores dessa casa desejam um feliz Natal a todos saúde saúde e paz e um feliz ano novo acho que eu vou na mesma atuada acho que esse sentimento de gratidão ele é muito grande também estou só uma semana eu fico muito impressionada acho que em uma semana no quanto que a gente está em duas semanas eu estou meio perdendo essa segunda semana o quanto que a gente produz muita coisa aqui e eu acho que isso é muito visível para a sociedade acompanhando essas reuniões públicas eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente acho que essa interação que essas reuniões possibilitam tanto com as áreas técnicas com os agentes e com os consumidores tem sido já tem sido um super aprendizado e eu acho que ajuda como disse o diretor Elvio a gente chegar a soluções mais ponderadas que é uma coisa pela qual eu prezo muito queria realmente agradecer pela boa acolhida da equipe técnica aqui da ANEL dos diretores de todos que estão vindo aqui e aí assim falar muito o quanto eu estou feliz também de integrar essa diretoria com essa composição já tenho visto que a gente tem refletido bem sobre muitas coisas conjuntamente que nem você mesmo disse a gente não precisa concordar e o próprio Chile hoje demonstrou a gente não precisa concordar com tudo mas que existe esse espaço para a gente discordar e refletir e chegar justamente a soluções mais ponderadas eu acho que a gente deve isso à sociedade então também desejo a todos um feliz Natal um ótimo ano novo e um ano acho que com bons desafios e com mais prosperidade para todo mundo obrigado diretora Águias diretor Ricardo eu queria fazer também nesse encerramento do ano também fazer aqui algumas breves observações também nós tivemos hoje foi a 47ª reunião pública ordinária então nós estamos falando de 47 reuniões portanto ao longo desse ano tivemos além das ordinárias nós tivemos quatro reuniões extraordinárias e às vezes a gente olha para trás e fica algumas vezes quando termina uma reunião como essa a gente fica com a impressão de que só aconteceu essa mas nós já fizemos muitas outras coisas antes e eu pedi para fazer um levantamento aqui e nós deliberamos ao longo desse ano de 2022 1.757 processos é um número bastante expressivo e nós publicamos 3.469 atos decorrentes dessas deliberações em 1.757 processos considerando os atos as deliberações de hoje foram 3.512 atos os atos que ainda serão publicados vão constituir vão totalizar 3.512 atos e desses atos nós tivemos 2.297 resoluções autorizativas 142 resoluções homologatórias 51 resoluções normativas então eu acho que isso também é um número bastante importante e que a gente olhar para trás e ver que produzimos muito e tivemos um esforço do setor elétrico quando eu olho para a ANEL eu olho o esforço do setor elétrico nas deliberações porque todos vêm aqui tem espaço para se manifestar tem inúmeras reuniões que antecedem a reunião pública da diretoria então realmente é um esforço de todos e aí quando eu falo todos são os agentes são os consumidores é o congresso nacional quantas e quantas vezes ao longo do ano participamos de discussões no congresso nacional seja na câmara seja no senado quantas e quantas reuniões fazemos com o ministério de minas e energia com o poder concedente e algumas vezes com o próprio ministério da economia com a casa civil da presidência da república então temos aí um trabalho que é ele é um trabalho que é preparatório em grande parte das vezes para essa nossa reunião pública então é eu quis fazer essa observação da quantidade de trabalho que foi desenvolvido por todos e aí todos é o setor elétrico claro que tem um esforço de cada servidor da agência de cada superintendente de cada diretor de todos os assessores da diretoria que são muito demandados também pelos diretores de vez em quando eu brinco que quando um diretor pede vistas a assessoria dele estremece entendeu porque ela sabe que vai ter que se dedicar àquele assunto mas e é sempre com muito prazer que fazem então eu quero encerrar essa reunião desejando também um feliz natal para todos para todo o setor elétrico para todas as pessoas e aqueles que participaram aqui presencialmente da nossa reunião e também aqueles que participaram da reunião nos acompanhando pela internet e desejar um ano novo de muitas realizações e com saúde para enfrentar os desafios os desafios do setor elétrico mas principalmente para cuidar e compartilhar alegrias com as suas famílias então um feliz natal um feliz ano novo e voltamos a nos encontrar nas reuniões públicas ordinárias no ano de 2023 a primeira reunião está programada para o dia 24 de janeiro quando eu falo das ordinárias é que eventualmente pode acontecer alguma extraordinária antes do dia 30 dia 31 de dezembro então é isso eu declaro portanto encerrada a nossa reunião e boa noite bom descanso a todas e todos bom descanso